né? Beleza, sem mastigação aí que eu tô ouvindo já o xerri mastigando, beleza. Episódio número 4, Jornada Fosmia. Continuando a jornada, vamos embora. Vocês estão vendo o mapa aí, né? Todo mundo aqui. O anão havia aparecido da última vez e vocês perceberam por que nenhum soldado veio e o anão acabou até revelando. Ah, eu dei um jeito lá. E aí, como o Hashiro e como a Freya estão off, eu vou transformar os NPCs e vão interagir muitos pouco e vocês três vão interagir mais. Alguém tá mutado e não quer falar? Não, tudo bem. Tá, beleza. O anão olha pra vocês e fala. Tem um lugar que vocês não visitaram. Fizeram de propósito? Que lugar? Nós estávamos correndo. Não tínhamos como visitar os lugares. Ainda bem que eu peguei esse trouxa. Esse anão. Porque se dependesse de vocês, estareiam se dar merda. É, esse aqui é. Que é um fraco de merda. Ele não vai me aguentar. Daqui a mais ou menos, talvez 20 minutinhos, ele morre. Que? Eu olho. Apenas um Deus conseguiria me aguentar. Você não pode soltá-lo. É, mas aí você já vai morrer todo jeito mesmo. E eu não seria íudio pra vocês. Então, eu não vou poder oferecer algo pra vocês. Querem que eu faça isso? Eu não ligo. O que seria? Primeiro, vocês nem me viram perto de vocês, não é? Ah, mas isso é uma habilidade minha. Então, vocês não poderiam ter visto. Você está só brincando com a gente? Sim, estou. Vocês são deuses encarnados. E eu estou tentando corromper algum de vocês. Pra falar a verdade. Eu vou na cabeça. Eu só fico olhando pro príncipe. Pra ver a cara do príncipe, né? O príncipe é um elfo, né? Um cabelo. Não. É ver a cara do príncipe. Um cara falando que a gente é deus encarnado. Ah, o príncipe está só olhando. O príncipe está olhando pro que fez. O que você ia falar sobre o local onde a gente não visitou? E como você pretende nos ajudar? Bem, lá tem um portal. E é muito famoso esse portal. Tem dois guardiões. Tem a boca. Dois lagartão. Se bem que esses lagartos são muito fortes pra vocês. Mas aquele portal é lendário. Então, ele olha pro lado e olha pro outro. Tudo faz sentido, essa caverna. Ah, essa caverna. Faz anos que eu não venho aqui. Aquele portal ali é um dos poucos portais que levam pra o mundo dos mortos. Essa caverna, ela tem um laço espiritual muito forte. Não é à toa que aquele maldito do sugarai tá fazendo suas peripécias por aqui por baixo. Todas essas luzes que vocês veem são antigos esses cristais que vocês estão vendo aqui. São almas que estão aí dentro. As almas de vários elfos que foram sacrificados pra energizar esses cristais que servem pra ritualizar. O elfo chega abaixo da cabeça ali. Eu olhei pra ele, mas o que fariam? Ah, esse cara ali é um elfo também. Eu entendo que a vida de um elfo é uma vida preciosa. Fale-lhe uma vez, calma. Eu não escuto os dois ao mesmo tempo. Ah, você não é tão poderoso quanto eu pensei. É, fala Ivan. Não, fala. É, eu entendo que a vida de um elfo é uma vida preciosa por causa da sua longevidade. Mas que tipo de ritual faria necessitar tanto? Há muito tempo atrás, nessas terras viviam os Drolls, elfos negros que eram apaixonados pela magia negra. Há muito tempo, eles foram atacados e destruídos pelos altos elfos. Um lendário clã de elfos, guardiões, que protegem o mundo, a magia do mundo. Aí, eu abaixo a cabeça ali. Eu acredito que são resquícios. Esses cristais não poderiam ser transmutados novamente em vida. Afinal, foi magia negra que transformou eles em energia. Tirando-lhes as memórias e transformando suas almas em poder. Só o puro poder. E tu, vocês percebem que o braço dele cai ali. Eita. É. O anão tá morrendo. E ele pega assim o braço dele com a outra mão. Liberte o anão, eu irei curá-lo. E do nada, você só vem dropando na frente dele. Isso não, aqui, ó. Aí, peraí. Tum. Caindo no chão. Fazer uma medicina aqui pra curar o anão. Aí, ele vem pra cá. E do nada, ele se transforma em uma armadurazinha novamente. E some. Eu vou ficar em olho em vocês. Oriente-me, por favor, Deus. Beleza. Jogue aí. Deusa virou Deusa agora. Mano, não é só olho pra armadura. É isso. É porque é tanto Deusa, velho. É Deusa não. É um apogado, velho. Beleza. Passo lá uma tala pra uma medicina. Vê que... Peraí rapidinho. O que é? Hein? Ele morreu ou esse? Você tem que vai ser... Certa aí. É o quê? Ai, caralho. Isso aí. Ué. Ué. E aí, maçã no cardíaca, filhão. Eita, pão. Vinha. Vai lá, velho. Tá tirando tudo aí, cara. Vou achar o maluco do céu aí. Vou morrer. Eita. 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 Você tem que salvar a medicina jamais poderia salvar ele. A não ser que tivesse um 20 ali. Eita. Eita. Eu fiz uma reanimação cardíaca. É, beleza. Quer jogar? Quer que eu não... Vou te dar duas opções. Você fez ou não. Aí você leva um TB. Porque você não sabe fazer isso. Ah, sim. Não, pô. Tento ver se ele tá vivo. Se dá pra salvar ele ali. Se não dá, ele morreu. Você percebe nesse exato momento que sua medicina, ela é incapaz de salvar quem tiver morrendo. De verdade, morrendo de verdade. E você vê que o corpo dele vira cinzas. E ele fala alguma coisinha em anão. Que que é anão aí? E some pelo ar. Não tem anão. Acho que não. Não tem anão. Onde que é anão? Não tem anão. A armadura entrou debaixo da terra, só pra avisar. Vocês entenderam que aquela armadura quer nos corromper, não é? Ela brilha. E nessa hora eu olho pra trás dele. Ele vem pra cá. Tem duas opções. Temos que ir. Temos que ir atrás do tesouro. Não vamos perder tempo. Eu vejo que ele não ficou muito atordoado de saber isso. De falar a armadura, falar que ele tira a Deus. Parece que ele tá bem atordoado, mas não tá ligado muito. Que talvez o perigo seja muito maior do que vocês estão percebendo. E até ir embora ali. É, mas eu olho pra ele. E o lugar começa a tremer. E tinha ficado decidido que a gente ia atrás dos itens. Treme, 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 treme pra caralho. E vocês fazem um D3 da CD10 aí pra não levar uma quedinha? Caralho. Eu dei um mortal ali. Caralho, eu gastei um 20. Puta que me pariu. Caralho, a galera gastei um 20. Não é pra gastar nessa porra. Bonito. O rebão cai, eu acho. Mas tanto faz. Não vou gastar meu tempo na ficha dele, não. Se bem que eu já tô fazendo isso. É, não. Tá de boa o rebão. O rebão tá de boa. O vinho tá de boa. Nessa hora, é só uma coisa. Tinha que ficar decidido que a gente ia atrás dos itens mágicos, né? Não sei. Escolham. O cara tá de boa dele. Eu falei pra gente ir já atrás do cara, mas a galera... O Hashiro, ele olha pra você. E quando ele tá vindo pra cá... Tu vai andar ou não vai andar, o Zorrei? Vou andar, eu sigo ele. Então vai lá. E de repente... Vocês percebem que... O lugar começa a tremer novamente. E aqui... Começa a cair pedregulhos atrás de vocês. E os prendegulhos fecham eles lá. Para! Para! Não te ouviram essa foto. E vocês veem isso aí. Ele olha pra trás aqui. O que é meu urso? Vocês estão bem? Eu ia falar isso. Está tudo bem aí? E vocês não ouvem muito barulho. A não ser que vocês passem na percepção CD20. Eu tenho 17, mas já que a CD20 eu vou jogar aqui. Com sorte. Tá. Mais um D4. O Alan tá aí. Não, pode passar. Não ligo muito não. Eu só vou interpretar eles. Não ligo muito não. Beleza, vocês estão aí. Vocês não escutaram nada. Vocês percebem que o barulho... Os tremolhos constantes no lugar. Se eles estiverem gritando, está atrapalhando. É, Aldeia. Não fiquem aí. Pode ser que caia um pedregulhos em vocês. Vamos. Temos que ir. Não temos tempo. Eu olho. Vamos rezar para que eles estejam bem. Eu olho para eles. E de repente... Vocês veem que mais pedregulhos caem. Pesados. Pesados. Aqui agora. Aqui agora. Tomou. 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 Ei, cadê o... Vamos. Vamos do meu lado aí. Eles corram. Exato. Eu corri. Estou correndo. É por aqui. Calma, Alan. Ah. E eles sobem nas sombras ali. Ah, tem que... Com calma, cara. Venho. Tem que ter uma visão desse caralho. Alan. Alan, a gente está vendo para onde ele está indo. Você tem que ter calma para poder ver ele, cara. Não, você não está vendo. Você tem visão do escuro? Tem luz aqui. Espera aí que o modo... Troca de modo. Ele não entrou na luz, não. Não, não é por aí. Ele fala. É para aqui. É para aqui. Joga um percepção vocês aí. Quem tem passivo de 7 aí? Eu. Beleza, Alan. Você escuta lá para baixo. É para baixo. Não. Aqui. E você escuta mais ou menos para aqui, nessa direção. Ah, eu estou indo. Olha os caras voltando. E de repente vocês escutam. Espera aí que está ruim de movimentar. Exatamente. Está ruim. É uma merda. Achei. Achei. Vem cá. Olha como eu vi. Ele manda mensagem lá. Ah, velho. Acho que vou desistir. Não quer dar tela. Sei lá. Chutei. Joguem aí. Podem matar meu personagem. Se precisar, cansei de abrir. Olha. Olhar. Ver que está tudo normal. E o PC não dá tela. É. É isso que dá a ver de última hora. O bom é que talvez ele aprenda a lição. Próxima vez. Não se mexe de última hora. Não se mexe de última hora, velho. É burrice pra caralho, velho. Aí, filho. Vamos jogar, né? A vida não para, não. Porque os outros não sabem viver, não. E... Onde é, onde é? Onde é? E de repente, vocês escutam um barulho lá em cima, e quem andou volta pra posição que tava antes, antes que eu faça o histórico. Voltei. Antes de coviz. Eu dei um contra-z, eu dei um passo lá. Deixa eu tirar aqui... A cheiro. E a férias. Tá enxengando pro nariz, ó. Não é, depois eu quero ir no médico pra você. Não é normal ficar enxengando pro nariz. E nesse momento, Zorrei, você escuta lá em cima, coisas vindo, largados. Beleza. Eu já vou pegar meu arco. Arco que eu peguei. Eu peguei, eu peguei, eu vou arranhar por isso. E já vou dar um... Um tipo de caminhãozinho aí. Beleza. Aí, depois disso, eu vou... Vou botar uma disparada até aqui. Vou levar pra cima. Pra mim, deixa eu ver desses... Lagar. Eu digo... Eu não estou vendo nada ainda. Podem vir. Beleza. Vai fazer alguma ação, preparação... Você disparou, né? Vou dar uma disparada pra eles. Temos que lutar. Eles vão vir atrás da gente. E se tiver armadilhas lá, vai ser nosso fim. Preparem seus arcos. Ele com a besta. Eu não lembro quantos ele tinha. Mas ele gastou bastante. Ele tá com arco longo agora. Ah, ele pegou do chão lá com os carinha? Pegou do arco dos... Eu não lembro de ter pego, não. Mas eu acho que seria lógico ele pegar mesmo. Não, ele pegou e me devolveu a minha besta. O que quer dizer? Eu peguei de boa. Beleza. Mas aí o príncipe diz. Eu estou vendo eles. Está arrombando aquela direção. Aí, como ele não vai gastar a ação. Vocês jogam percepção de vocês no próximo. E ele olha pra um. E vai dar dois disparos. Psiu. Psiu. Aí. Vamos ver. Foi crítico? Não. Pá. Aí ele dá um D8 mais 4. 12 de dano a esse bichão. Você só escuta um grito no largado. Ah, é, é. Vamos. Fiquem separados. Vamos tentar fazer com que eles se despecem. Quem tiver arco, é claro. Quem não tiver, proteja os arqueiros. Ora, meu escudo da fé ainda está ativado, né? Não. Não. Já passou uma hora. Porque se fizeram descanso. Foi verdade. Foi verdade. Foi. Estou ativado de novo. Calma, é o Almar. Ele está mutado. Que nem um autista falando mutado. Eu pego o meu arco. Eu não estou vendo nada lá ainda. Então, eu vou chegar aqui. Isso aqui dá alguma coisa de ser alguma coisa a outra? Bem, eu particularmente estou botando nada aí. Porque senão o elfo teria errado. Tá, isso que eu estou perguntando. Não, não, não. Isso aí faz de conta que é mais liso e essa pedra está levitando no céu aí. Tá. E eu vou preparar a ação para quando aparecer ali poder atirar com um arco e flecha. Eu já estou ali com uma flecha em mão, viu? Beleza. Lembre de gastar a flecha. Eu estou andando vendo que as flechas de vocês estão reduzindo muito pouquinho. Aí, às vezes, eu vou ter que controlar. Beleza. Mais uma coisa? Não, né? Rêmio. Obrigado, tá aqui. Eu vou usar a escuta da fé. Beleza. Com ação, eu vou colocar a minha marca nesse bichinho aqui, que é o nosso melhor guerreiro. Que marca? Aquela do... É, do D4. E vou botar nesse aqui, que já está marcado, né? Deixa eu ler. Ela pega até 18 metros? Quanto metro? Não, pega, pô. Não, não é não. Deixa eu ver. Pega, pô. É um metro e meio, mas pega, pô. Não, nove metros, pô. Então, ele está mais nove metros. Tem que dar uma dadinha. Ele está nove metros e meio? Não, nem botei a régua. É, 12 metros. Tem que andar três metros na minha direção. Minha régua soltada a dez metros, pô. 12 metros, é de cima de você até em cima de mim, pô. Agora foi? É, eu vou fazer de conta que você olha pelo cu. Agora foi. Estou virando aqui, filha da mãe. É. Com paciência. Pronto, bota a vida nele, nos dois aí. Beleza? Deixa eu volar, quero. Mas me dê metade, pode ficar com a outra metade. É, eu usei ação, ação bônus. Eu também quero chocolate, ó. Ah, vocês ouviram, foi. Foi mal. Beleza. E nesse momento... Agora eu acerco pra cá, pra palestante. E vira pra cá. Largatos. E os largatos, eles muito puto. Eles andam nove metros. E eles viram. Quem quis atacar, ataque. Ataquei. Deixa eu ver aqui, eu tenho mais cinco. Acertei, certinho, né? Acertou, então você escuta, eu estou com o arco na mão. Matou. Matou. É a primeira vez que eu vendo que eles têm... Desculpa. Eu triste, né? Vendo que eu tenho que fazer isso, infelizmente. Eu me enforço. Não fecho os olhos, né? Mas franzo minha testa com dor em pesar. E eu atiro uma flechada nele. Desculpa. E mato ele. Que mentira. Doe em pesar, Alan. Atirou, depois pensou. Em vez de atirar logo, ele não fez o pesar logo, porque ele não achava que não ia matar. Eu vou deixar a próxima vez, mas fica conquistado em vídeo, Tanto. Você acertou a flecha, causou o dano, depois interpretou. É porque eu ia interpretar, porque é na hora que eu atiro que eu preparo a ação. No momento que tu atira um revólver no peito de alguém, qual a probabilidade de ela sair viva? Você já pensa, vou matar essa pessoa. Foi erro meu, mas eu queria fazer isso desde o começo, tá? Erro meu. Próxima vez usa melhor, tá ligado? Beleza. Ninguém mais preparou a ação, né? Ou... Tu preparou? Ivan? Não, não preparei não. Ah, foi. Beleza. Então, os largatos, eles vão atacar. Ah, o Reboa também, PC, tá reiniciando toda hora. Puta que me pariu, até o Reboa nessa bola. Nesse momento, os largatos, eles vão atirar em um, dois, três, quatro. Eles vão mirar em um de vocês quatro, porque eles, aí, são largatos mais organizados. Eles não vão fazer mais a felicidade de vocês. E... Boa sorte. São quatro lagatos. E eles vão escolher quem vocês vão atirar. Ó, caralho. Tá dando um reverse tag isso aí. Alô, Celoy. Eu, eu, ele já escolheu o que vai atirar, é qual, dois, quatro. Ah, não. Calma, Celoy. Eu sei que você tem ansiedade, mas eu vou até você bonitinho aqui, ó. E... Boa sorte. Vou arrumar aqui. Dois. Ainda bem que é um NPC. E nesse momento... Na verdade, não, velho. É nosso melhor. Bacolador. E nesse momento, quatro flechadas. E infelizmente, no príncipe. É... O príncipe tem CA 18, só pra lembrar. Viu? Apenas se tirar de 14 pra cima. Eu acredito em fadas. Acerta. Beleza. Apenas um acertou. E o príncipe toma... Flechada. Prau! Ah! Beleza. Zorrei. Eu não tô vendo eles ainda não, né? Hum... Tô vendo eles ainda não, né? Infelizmente, não. Porque... Sua visão na penumbra é só 18 metros. Se você se aproximar lá, você daria a ver. Mas aí... Você tem que estar lá, tá ligado? Porque você vê 18 metros de penumbra, Celio. Cuidado, Zorrei. Eu vou sozinho. Tá, aqui eu não consigo ver tudo ainda não, né? Não. Não. Mestre? Não. Não. Se você não tá vendo, é porque não tá vendo. Não sou eu que controlo, tá ligado? É o mapa, tá ligado? Que tem. Eu vou preparar só então. Preparar pra tirar que a pele desapareça. Você acabou de se colocar como um alvo. Só pra te avisar. Prioritário, talvez. O príncipe, ele... Você não está vendo ele, não é? Aí, ele vem pra cá. Você precisa se conectar. Você precisa se conectar... A caverna Zorrei. E ele fecha os olhos e atira. Como eu passo isso? Dois tiros. Deixa eu só atirar aqui pra ver se ele acerta. Nossa senhora, ele só tira um. Não foi crítico, pelo menos. A flecha... A flecha pulou. E ele pegou no ar, flecha. E guardou. E aquele ali, toma um D8, mais quatro. Quem é que ele tá fazendo? Porra é essa, velho? Ele atira nesse aqui, ó. Não sou eu, porque eu tô mutado. É o brinquedo da minha. E quando ele acerta... Feche e se concentre. A caverna... Nossos ancestrais estão aqui. Você... Vai vê-los nos guiando. E alma de galgo, golden. Peraí, eu também... Caiu no chão. Eu não tô vendo ninguém lá. Não vejo outros caras pra atirar. Que merda. Se cuide, aula. E nessa hora, eu... Preparo a ação pra atacar o inimigo que apareça lá. Se não aparecer, eu poderia atacar quem não aparecesse mesmo? Ou não? Não posso fazer isso, não. Ai, cara. Que merda, cara. Vou... Preparar a ação pra atacar, só. É isso aí. Pra que o inimigo que apareça lá, viu? Eu não tenho visão deles. E... Falo e pode passar a minha vez. Rémyo. E eu vou tirar minha gata ali, que minha gata tá aprontando, rapaz. Que boa. Xerri. Xerri. Ai, tu se mutou. Agora, na atuação. Xerri. 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 Bem, eu tô aqui mutado, mas eu já fui mesmo. Não é você. É o Xerri. Ele passou vazando o brinquedo da menina todinho pra se mutar na ação dele. Aí, ó. Aos gritos de... ...gari. Ok. Oi, fui mal. Ai, ai. Avisa a próxima vez que tu vai sair, pô. Senão a gente fica no vácuo aqui, pô. Achei que ia dar tempo, mas a pirata começou a gritar aqui e eu fui embora aí. Então, próxima vez avisa, sempre avisa. Nossa, eu vou movimentar. Se você não está dando tempo, não. Tá bom, vou movimentar aqui. O que eu posso fazer aqui, né? Vocês precisam sair da luz! Hã? Agora você se movimentou, já era. Volta não. Eu dou a chance de cada um usar a cabeça por conta própria. Aí o Fai Merda, o NPC ajuda. Não, eu quero ficar próximo. Eu quero ficar próximo porque eu posso protegê-los. Eles vão atacar quem tiver na luz. Eu declaro esquiva. Beleza. Largados. E nesse momento tem dois alvos prioritários. Infelizmente, eles estão vendo o príncipe, né? Então, é mais provável que o príncipe morra. Vou jogar aqui, ó. Um de 100. Tem em 1 a 70 o príncipe. E 71 sem Zorrei. Boa sorte. Ó. Eles parece que eles querem você, Zorrei. Infelizmente... Tá mais pertinho, né? Mais próximo, né? Eles gostaram muito de você. E nesse momento, boa sorte. Quatro flechadas. Quantas de Seat você tem? 15. Eita. De 11 pra cima. Boa sorte. Que a flechada vai comer solta. Nossa. Três flechadas, velho. Que boa sorte que vai precisar. E você só vê três flechadas acertando no meio do seu peito. E você vê Zorrei dando um giro e caindo no chão, sangrando. E os lagartos rindo. E os lagartos rindo. Já tá com uma falha. Fala. Oi. Deixa a freia no tríquete pra ela... Não. Ainda não. Não tá no combate. Eu não vou cagar aqui, não. Não. Ela tá no mapa, pô. Tu dá o turno dela e deixa ela se movimentar. Só não diz onde a gente tá, então. Mas ela tá presa com pedras. Tem todo um esquema pra se soltar lá, velho. Ah, você podia deixar ela se movimentar. Não tem outro caminho. Pode chegar aqui, não. O príncipe, ele vem pra cá. Zorrei. Não morra. Deixa que eu cuido dele. Tudo bem. Ele entra na frente aqui. E... Mira naquele que ele tava... Tava tirando. E dá. Duas flechadas. Tchuuu. Certa as duas. Ele tem mais um D4, viu Alan? Ah, mas ele tava tirando um naquelas, pô. Não tem como. Não tem como. E a flechada dele dói. E ele... Mata o caboclo. Alba. Alba. Eu não estou lhe vendo. Fique onde eu posso ver. Ele tá falando mutado. Vê. Quer ver. Alan, eu vou pegar. Eu não consigo ver aqueles filhos da p***. Mas... Uma dúvida. Tu tava falando mutado? Não. Eu tava desmutando. Ah. E foi por desvantagem mesmo o ataque. Boa sorte. Acertei. E eu dei esse aqui de dano. E... Agora que o vídeo que deu merda. Eu vou me aproximar lá um pouco. Nove metros. É isso mesmo. Tu tem qual arco? Arco longo. Beleza. Tinha três arqueiros antes. Tô, tô. Vou gastar aqui agora. Todo mundo tá com arco longo. Tinha três arcos longos lá, viu? Eu peguei um deles. Beleza. Você atirou avulso, né? Então eu escolhi quem. É, eu atirei um dos caras lá. O miserável acertou, velho. Aquela audição. É o poder do metajogo. Não, não é metajogo. O livre me permite, velho. Não, me permite. Porque senão fica muito quebrado. Fica injogável, pô. Eu vou me aproximar aqui, Alan. E... Vou fazer uma medicina aqui. Tu vai gastar ação, viu? É. Não. Posso fazer algo sem gastar ação? Então. Só pra te avisar. Ah, tá. Quer dizer, você estabilizou ele. E... Você tá estabilizado. E dormindo. Largatos. Largatos olhando. Eu tenho clérigo. Matem! Virou prioridade agora. Não, eu não vou deixar. E boa sorte. Vai ser em você, Remiel. Beleza. Calma aí. É um médico pra eles, Alan. É um curandeiro. Não é clérigo, não. Eu não sou curandeiro. Eles são elite. Eles sabem diferenciar. Não, é. Deixa eu ver. Vinte e um, né? Que mais dois. Boa sorte. Eles só te acertam de... Dezessete pra cima. E você vê três flechadas vindo em você. E errou todas. Zorrei. Vou ser estabilizado, mas apagado. Me dá uma pergunta em off. Se eu curar ele, ele pode voltar? Não. Um PV? Não. Somente seu talento. É o talento. Tem um talento pra isso? Tem um talento pra isso. Tem um talento pra isso. Tem cura? Tem curandeiro? Beleza, Freya. Tô ligado, Remiel. Mas é porque você já se atrasou. Você disse que... Você não disse nada. Você sumiu. A gente começou. Mas... Relaxa. Que é belo nesse combatezinho. Já vou pra você. Tô ali dizendo a que cê tá. Beleza. O príncipe viu que você salvou o cara. Milha desse aqui que já foi ferido. Quer dizer, esse aqui que foi ferido. Ele fecha os olhos e atira. Nossa. Bravo. Eu ia falar. Não fecha os olhos não. Porque daí eu não ia ver. Mas deixa. Deixa eu puxar os olhos. Red shot. Ele não matava só com um ataque não no primeiro. E depois virava o dano no outro. Ele não controla, pô. É metajogo, pô. Ele não mata com um só, pô. Ele não mata com um só. Estou participando de um massacre. E... Eu acho bom. Sabe o que eu vou fazer? Pra vocês não fazerem metajogo? Quando vocês quiserem bi-passicionar os ataques. Vocês joguem um dano por dano, tá ligado? Mas... Eu não vou fazer isso com um NPC não. Que é muito metajogo. Minha vez. Eu vou pegar e vou atacar lá de novo com desvantagem. E... Boa sorte. Tô acertando, cara. Meus dados hoje tão bons. Beleza. Você acerta este aqui. Você andou? E... Eu vou andar, calma. Você tá gastando o que aí que você tá botando menos? A flecha? A flecha, pô. E é isso aí, Alan. É isso aí que eu faço. Caralho. Eu tô com o escudo. Não posso puxar uma bista. Eu venho pra cá Não, vou dar isso tudo Deixa eu dar um CTRL Z aqui Aliás, eu acho que eu não vou nem cruzar Vou pra frente dele, dar cobertura pra ele E declaro esquiva Se você declara esquiva, você não dá cobertura a ele não Ah, é? Inclusive, eu uso isso pra reação Ô, Flanker Se você chegar pro cara do cara, assim Se tiver um cara aqui Ah, vou ficar aqui e vou declarar esquiva Beleza, tu não tá sendo um alvo pra ele não Sua arma tá pra baixo, tá ligado? Se não tá... Se não me chamou atenção A questão com o metajogo começou O D&D é muito cheio de furo Beleza, vai ficar aí Você pode prontificar dar cobertura a ele Você levanta o seu escudo e ele vai ganhar mais dois Eu vou fazer isso De boa Lagatos Ele vê que você tá na frente É você mesmo, seu tolo Venho morrer Esquiva meu agora, esquiva Não Piu, piu, bate no escudo Droga Vamos vazando aqui, a gente vai morrer Vamos vazar Ele escorre pra cá Eu posso dizer que fui útil E assim você, eu protegei Obrigado Ele bota a mão no seu ombro Zorrei Joga o D100 aqui rapidinho Tira um E tu brilha Tira um Abaixa Abaixa-se Garoto E ele mira naquele cara ali E como eles estão de costas, eles estão fodidos Eita, esqueci de botar eles de costas Ai Eles saíram correndo Primeira flechada Segunda flechada Eu acho que morreu Caralho Dois de PV Ah, mas joga um D2 Se for no mesmo que eu acertei Morreu, pô Foi exatamente o que você feriu Que ele tá atacando Ah, mas sabe isso E eu vou atacar também Aquele sujo da puta lá E você não sabe quem você vai atacar Mas você vai Eles estão fugindo Estão Aí nessa hora Eu paro Eu não vou atacar um inimigo de costas Eu abaixo meu ar Muito bem, garoto Remil Só vê isso E eu vou ver como que tem esse carinha aqui Você vai disparar aí Não, você não consegue ver não Porque você já Andou 9 metros E agora andou mais Não, eu só fiquei aqui Eu só fiquei aqui É Beleza, Remil Só vê isso Não, abaixa o seu escudo Eles são espertos Eles só vão esperar Um vacilo Beleza E quando você declara esquiva Um é chance E eles olham pra trás E eles olham pro príncipe Que você abaixou pra se esquivar Eles vão no príncipe Meio Meta jogo Filho da merda Eles estão vendo em tempo real Você está na luz E nessa chance Olha o Hashiro Vamos ver E leva um E no príncipe Toma na boquinha Sete de dano Ele grita de dor e eles riem e eles vêm pra cá. Fazer um medicina melhor. Zorrei. Joga o descenso aí. O que que você tá fazendo aqui, senhor Racheiro? Você tá de castigo. Tá, eu entro como mestre, caralho. Você não vai ver o combate não, você tá vindo prender gulho pra prender. A culpa não é minha, e Alan, sabe o que eu aprendi, Alan? Aprender o que? Que eu nunca vou mexer nesse computador. Eu falei, tu tem que mexer com um dia até acelerar. Ah, hoje eu vou jogar? Não vou abrir essa porra. Vou improvisar hoje. Eu acordei 10 da manhã e comecei a mexer 10 da manhã, moleque. Eram 3 horas. Pra mim parece ser 12 horas. 12 horas, eu vou mexer aqui. Olha o outro, olha o outro, olha o outro. Tá saindo energia. Tá saindo energia nos USB que eu falei, velho. Sabe o que tá saindo energia? É, menos mal, menos mal. Eu não sei como arrumar isso, velho. Tem alguns USB tipo 2 e não tá funcionando. O príncipe vendo que eles estão muito longe. Droga, esses malditos vão ficar. Vão avisar nossa que estamos aqui. Ele fecha os olhos e vai dar uma flechada nesse. E vai ver se mata. E... Não, eu não fiz uma parede pra eu não ver o que tá acontecendo. E... Matou. E ele vira no outro. Por favor. Eu acredito que tem os melhores deslocamentos desses tão velhos. Alto sacerdote que está aqui. Give me a flecha. Acertou do meu jeito. Aí acertou já, porra. Aqui, pra ficar bonito. Ah! Eu não me senti inútil. É a minha habilidade que eu gastei nesse corno. Mas eu sei. Se ele tivesse falhando eu dava, porra. E ele tá ali. Pra... Sua Deus é franca! Alma. Você vê que o fighter não tinha acabado do jeito que você achava, não. Tá mutado. Eu vou fingir que eu tô ouvindo você. Eu pego meu arco novamente. Eu... Eu tinha dado misericórdia que eu vi que eles estavam fugindo. Quis ser clemente. Mas aí eu vejo que a minha clemente só machucou o meu aliado. E nesse momento eu puxo meu arco. E... Dole. Fechando meus olhos. Só tem um, velho. Desculpa. Ih, foi. Eu tô acertando tudo, cara. Até com desvantagem, até agora, cara. O que tá acontecendo hoje aqui? É o meu dia de princesa. Aaaaah! Acerta lá. Mais alguma coisa? Não, é isso que eu posso fazer. Beleza. Eu... Eu... Venho pra cá. E... O alma de gato entrou na sua frente. Vamos achar que não é alma de gato. Não tem... Aí, o outro entra novamente. Você tá vendo isso aqui não, né? Aí, o outro entra na frente de novo. Tá parecendo 3-1 na alegria aqui. Mas aí... Se eu proteger ele... Isso é muito amor. Isso que é um time unido. Eu gosto de ver assim. É um protegendo o outro. Ele pega a cobertura Se o outro Largatinho for esperto Não, mas aí É o jogo É o jogo de estratégia O cara é o largatinho Beleza Mas aí É isso que eu tô te falando Se tu ficar aí ou ali Largatinho ele vendo que vai morrer de todo jeito Droga Malditos É uma visão veste Ele sai correndo aqui pra cá Beleza E vocês veem que Zorrein joga aí Tem desenho ali bravo Eita E o príncipe Ele fugiu, virou a esquina ali Droga Ele pega assim Ele vem pra cá Olha pro Zorrey E balança Zorrey Zorrey Acorde Acorde Zorrey Zorrey Você começa a despertar Você tá com um PV E quando você desperta Zorrey Você vê O príncipe na sua frente Todo flechado Quebrado Eu olho Vocês tem possuções ainda Não, ele levou três flechadas Beleza Você tratou Tirou as flechas dele É claro Mas o carinha Ele tá com as flechas dele Eu queria que isso aqui fosse Lord of the Ring Que lá Quando você leva uma flechada Você tem que deixar ela Lá E depois fazer um medicina Pra tirar cada flecha Mas aqui não tem isso Posso fazer um medicina? Não tem que esperar Não Você só decreta Aqui não tem isso não Você decreta Você tapa ali Ele E só quero que você esteja perto dele Se você vai interpretar com ele Porque você tá decretando Muitas ações Longe dos personagens Então é meio feio Fica feio no vídeo Que você tá autistando Mas agora não Você não vai fazer medicina No príncipe Pra tirar as flechas dele Então Fazer medicina agora Primeiro eu fui perguntar Quando você fez medicina Do Zorrei Você já deve ter Cauterizado Calterizado do jeito que dá Tipo Você botou em fachada E guarda as flechas Beleza Então Eu vou tentar fazer nação livre Agora Beleza E nesse momento Vocês percebem que Estão correndo perigo Vamos Temos que ir Zorrei Eu vou tomar uma porção Bebe a porção aí Eu olho Tu tem porção também ainda Ô Ô Rêmio Oi Tu tem porção ainda aí Contigo Cada um tem Tinha duas É 4D4 mais 4 Pô Ô Zorrei É 4D4 mais 4 Carrega Eu dou minhas porções Uma pra ele E uma pra ele Beleza Você Dá a porção Ele olha pra você E entrega de volta Não Guardei pra vocês Temos que ir Tome Você está ferido Será mais Eu seria um alvo Eles sabem Que eu sou prioridade Eles vão querer me matar Todo dia Então tome Pra você aguentar mais Vamos Se você não tomar Eu vou gastar uma habilidade única Pra lhe curar Eu irei negar a sua habilidade Não pode negar Minha habilidade não permite você Qualquer cura Eu posso negar Escute Eu olho pra ele e falo Me escute Tome Isso vai nos ajudar Se você ser egoísta assim Só vai nos prejudicar Venham Vou tentar a pessoa de ele Vou tentar a pessoa de ele Ah mano Ele joga com desvantagem Exato Eu vou tentar isso É aí agora É do azar Joga o dele Vai aqui e tira um E ele joga com vantagem Não ele joga normal Não é? Ele joga com vantagem E você com desvantagem Porque tem algum segredo aí Que ele não quer contar E ele está vindo pra cá Ok Venham Venham devagar Não faça um barulho Você usou minha poção Vou jogar a possibilidade Delete só que o Zorrei tomou Vejam Eu tenho uma Eu tenho uma Seção Nesse momento Quando vocês chegam aqui E vocês veem Aquelas pilhas de tesouros lá Eita Eu acho que o vídeo caiu né Eu ia passar pra ele agorinha Beleza Freia Tá me ouvindo? Tô te ouvindo Você tá me ouvindo? Deixa eu ver se o Vini volta Voltando pra cá Rachiro e Freia Vocês se olham Vocês veem que Quando vocês estavam seguindo Um amigo de vocês A armadura Teve uma conversação antes Com a armadura Você tá me ouvindo né? Eita Eu acho que o Vini entrou agora Vini tu me ouviu? Eu ia voltar Ele aconteceu Teve uma conversação Com a armadura Eles falaram Alguma besteira lá O cara da armadura Que no caso Que é o Portark Portark né Ele se irritou E liberou Tá ligado? O anão E o anão Desfaleceu bem na frente deles Teria mais alguns minutos Tá ligado? Mas a conversação deles Foi tão merda Que o anão Tocou o forno E se matou logo No outro Aí você viu isso Essa cena Teve uma conversação Com o príncipe O príncipe resolveu ir embora Porque os terremotos Tavam piorando E você já tinha feito Descanso de uma hora Até que de repente De uma maneira Talvez Forçada Talvez Pedras Caíram do teto E separaram Você e a Freya Isolando vocês Pra trás E vocês não escutaram Mais nada O Alander Vai ver o meu personagem Chamado Hashiro Tá aqui Porra Não Não Como personagem Tu se deu Um personagem Na minha mesa Não Você deve ter me dado Essa porra Porque eu não me dei Personagem não Cara Eu tô dizendo Que eu não tenho Autonomia Da minha mesa É o que eu tô falando Velho Alguém roubou o personagem Eu não tenho Autonomia Da minha mesa Mas tá diferente Tá Tá diferente Eu tenho Eu tenho Portfólio É que eu Eu falei E vocês dois Estão se vendo Eu já marquei Vocês dois no mapa Estão se vendo Tome suas iniciativas Suas ações Sejam felizes Calma aí Que eu tô usando No touchpad do notebook Vai pra mexer no mapa É uma merda Não O touchpad é bom Vai E vocês estão presos aí E aí Nós olha pro lado Olha pro outro Alan O que eu lembro do local Não tinha Nenhuma outra saída A gente veio Da Infelizmente Aquele buraco lá atrás É um precipício É Não Não É só escuridão É só escuridão Eu vou lá Eu não consigo mexer Muito com a minha boneca Mas eu vou lá Vou pegar uma pedrinha Coloco light nela E vou soltar Pra ver o que vai acontecer Pra ver a longeira dessa porra Beleza Você joga lá Você vê que Na hora que você chega Light nela Pedras É só apenas escuridão mesmo Pedras Não tem nenhum Desciladivo Nem nada lá Hum Tem como Eu não vejo Nenhum outro Caminho Não Não Que você não Esteja vendo Vamos procurar É Vou procurar Investigação Não tem corte pra tirar aquela pedra Não Alguém de você tem sortudo Alguma coisa Tem não Acho que o O rei é bom Gosta de sortudo Beleza Joga investigação Que boa sorte CD Eu vou decretar Então CD 20 Boa sorte Não tem Sobrevivência Investigação Joga Sobrevivência Porque não fica não Boa sorte É Investigação Investigação Não tenho não Vem pra Brás Investigação Não tenho não 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 Essa aqui É bom Você deve ter mais Com isso Que eu Não tenho não Deixa eu ver Se tem alguma coisa Pra ajudar Chique positivo Vocês estão escutando Algum barulho De vento Mas você não sabe De onde é Ah não Eu vou acender uma tocha Beleza Pra qual lado Gasta isso A tocha Ó Beleza Você gasta Uma tochinha Tá Gasta uma tocha E você vê que ilumina 6 metrinhos Humildade Tá aí Já tá iluminando Beleza Eu quero ver Pra que lado A chama Tipo vai balançar Joga investigação Com vantagem É o máximo Que eu vou te dar Vai que fuder Que eu vou te dar Bônus de mais 40 Como é que tu é lerdo ainda 17 Como é o caso agora Você vê que tá Pra algum lugar Você não consegue Você sabe que é daqui Ó Você sabe que tem pra cá Ó Aqui ó Mais ou menos Esse lado aí É algum lado aí Deixa eu mexer O personagem tá lá Porque Eu não consigo Medir Caralho Moleque Calma aí Deixa eu trocar Foda-se Vou ficar sem teclado Vou ficar usando o meu mouse Celui Para de ficar colocando Membro Que o PC dele já tá uma merda Pra carregar o mapa Não é o PC não É a questão Não é carregar o mapa não É que eu tava usando O notepad Eu mexo pra você Eu mexo pra você Se foca no que tem que ser focado Já coloquei o mouse Cara aí você era preguiça De botar o mouse Não É que tem Não É que tem 4 USB no meu notebook 2 não está funcionando O meu fone precisa de 1 E eu tenho 3 USBs pra colocar E vocês começam A escutar gritos Batalha tá começando em algum lugar aí Tá ecoando por toda a caverna aí Tá comendo uma puta ali Eu falo Eu falo Freya Você escuta o grito do Príncipe Ixi Eu vou acender uma tocha Eu falo Freya acende uma tocha Vai pra lá de lá Eu aponto pra cá Eu olho pra lá de cá Se eu achar eu te grito Vou acender uma tocha Eu já tirei a tocha da ficha Aí vocês percebem uma voz falando Vocês são burros pra caralho Dá até pena Da onde? É coando por aí E a voz da armadura Tô assim de a tocha Vocês querem ajuda pra sair daqui? Eu sou um ótimo cavador Será que ele é minha alma? Ah você quer me dar sua alma com pagamento pra eu tirar você daí? Não Não Que tal eu pegar a alma da sua menina então? Não Também não Se você fazer isso eu juro que eu vou te tirar pedacinho por pedacinho de sua armadura Ah Esse é o racha É o racha que eu conheço Beleza Você pode andar o caralho a quatro Vocês não vão achar porque vocês não passam na investigação Vocês podem ficar andando aí Que nem um retardado do caralho É que eu vou pro lado do meu Alain É que eu tô tentando chegar mais perto Pra ver se corrigir Depois de cinco minutos Nada Vocês não encontram não Cinco minutos Você percebe que ele parou de balançar aí Quando você tá aí Viu racha Ah pra cá parou de balançar Então é pro outro lado Vocês não vão atrás daquela tubulação de ar Manifo Tubulação de ar Agora eu vou começar a procurar por tubos Tubos? Não Eu olho pra cima Olho pra baixo O que que eu vejo olhando pra cima Tem 36 metros de visão no escuro Beleza Você vê que ele Olha pro teto Você vê que tem um buraco lá E parece que é de lá Que tá vindo o ar Tem uma ponta pra freia Ela consegue ver? Vou indo pra cima Quantos metros tu vê? Ah Visão Quem tem visão de 36 metros é tu Ele não tem não Ele não tem não Ele não tá vendo nada ali na verdade Ainda bem que ele tem uma tocha na mão O vento tá vindo daquele buraco vencendo Dá pra escalar Mas aí tem que ter um atletismo Aí se cair Você não consegue virar seus bichos que andam pela parede não Posso Já descansou Tu pode Já descansa aí Posso Você quer que eu vire um aranha gigante E suba junto com você? Eu olho pro buraco E eu lembro da aranha que ele fez Passa aula Já vou investigação Joga aí Você tá olhando no buraco Vamos ver se você é bom de matemática Eu não sei bondoso CD10 CD10 Eu sei bondoso Uau Você é 10 Não tem passivo CD10 Não Mas isso aí é teste de habilidade De negócio Passiva Não deixo não Ai Por Deus Você é bondoso Você olha assim Acho que dá Acho que dá Tá Tá Vamos Acho que você passa lá Olhando de longe Então Vou Fazer isso Beleza Você vira a aranhazinha Me diz o bicho que você tá virando Pega 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 e cola O que você me colar no chat Você tá virando Ah lá Eu peguei o corpo da Da pirraia de novo Ah Beleza Eu vou deixar ela Perto de você Antes de eu virar a aranha Eu só vou pensar assim Só vou pensar real Beleza Primeiramente Faz um teste de construção Pra mim Coisa que eu não te cobrei Na hora que você chega perto lá Tá ligado Você vê que tinha Alguns verbos subindo Olha lá Eu só Rapidão Eu só Tô pensando aqui Com cá com meus botões E você segura os seus bofs E não vomita Eu tô pensando Com cá com meus botões É Aranha é a melhor opção mesmo Né Dos animais Conhecidos Né Quer Que me ajude Sabedoria Você tem que dizer Não eu perguntei Não eu perguntei pro Hashiro O aranha é o melhor dos animais Né Não sei O druido é você Eu sou um bruxo Quase se eu tirava um demito Do Hashiro Se ele respondesse Também Aí a armadura fala Tu vai andar com essa moribunda Aí Até quando? Ele É a moribunda É o corpo mortal É Até eu fazer um enterro decente Pra ela Aqui Quer que eu te diga Um ritual bom Que tu pode utilizar Sabe Tem um Tem um cristal aqui Com as almazinhas Aqui Que ninguém tava usando Eu te ensino Um ritualzão aí Bravo Que você Traz ela de volta A vida Ela vai voltar Ou como um demônio Ou como uma triva Vinda de você Não Ela vai voltar Como uma criatura Chamada de O que era O que eu tinha escrevido Eu acho que era Era Akinori O que é um Akinori Eu não sei explicar Há muito tempo atrás Existia energia transcendental Os altos elfos Eles manipulavam Ela E Descobriram Que eles eram Compostos Dessa energia Por isso que Os grandes sacerdotes Antigamente Foram mortos E Suas almas Amliteradas Nesses cristais Que você vê Espalhado por aqui Apenas um alto Sacerdote De nível Altíssimo Poderia manipular E por sorte Eu sou E por que você iria Querer me ajudar Tem Bem escalado Porque eu quero Sua alma Simples assim Cansei de joguinhos Eu quero Eu quero O que você tem Senhor Acha Se você me der O que eu quero Eu quero liberdade Quero ter um corpo Quero ter autonomia Cansei de ser isto Um objeto Bem Eu não quero Seu corpo Eu quero que você Me dê liberdade No dia que você Despertar Você declara Minha liberdade Eu só preciso Disso Eu só preciso Que um de vocês Dos quatro milares Diga Portraque Você está livre Vai ter que ser De coração Por que você Foi preso Nessa armadura E por quem Eu nunca Eu não fui preso Eu fui criado Seu tolo Há muito tempo Atrás O grande Rocha Lemboê Criou Uma armadura Para cada Servo Dele E entre seus servos Tinha um anão E este anão Ela morreu Há muito tempo E qual a probabilidade De você Quando tiver um corpo Dar pra ele Pra ele Voltar Como é que é Como é que é Qual a probabilidade De você Quando tiver um corpo Entrestar pro roxo Pra ele voltar Pera que eu tô pegando Chocolate aqui Obrigado Pera que eu tô pegando chocolate aqui Não Você é burro Que dá pena Rashid Você não sabe mais A história De nada Nem se preocupa Em estudar Por conta própria Por que você Não conhece Uma biblioteca Não O imbecil Por que você Não vai procurar Conhecimento Por conta própria Já que ninguém te diz Eu não sei Se você percebeu Mas desde o momento Que eu comecei A entender Que eu era Um deus Na vida passada Eu comecei Vindo nessas aventuras E não foi por Escolha própria Ah Coitadinho Do deus da guerra Coitadinho Eu tô com pena Eu olho pra freia Passaram os dames Eu tô conversando Com a armadura Já pensou? A gorda Não vai Vai estar lá Lá no buraco Tô avisando Alan O buraco Ele é muito Tipo Muito Longo Tipo É muito Tempo No túnel Você não sabe Pela boca dele É bem gorda Você não tá entendendo Muito bem não 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 é entrada Tipo Quando continua Pelo túnel É tipo É muito tempo Naquele túnel Eu não consigo ver isso Você não vê luz Então Quer dizer que sim Tá Eu Viro pro Hashir Hashir Temos Quatro opções Caralho Quatro Quatro opções Doido pra ouvir Agora Pelo meu estudo Aqui Nos animais Que eu posso Virar Centopeia Gigante Você conhece Você conhece Aquele bicho Aranha gigante Aquela que você viu Pelo buraco Que você tá vendo Tem Largato gigante Sabe o que é um Largato? É um réptil E A aranha do gelo Só A aranha do gelo Só grande Ela não é gigante Qual desses Você acha que é o Menor E forte A mesma Tem O menor Que eu diria Que o menor Seria O menor Que consegue carregar Eu e a garota Você e a garota Dá pra posse Joga aí O Cuchu e Samba Pra mim Você tá vendo Que ele tá carregando Um corpo moribundo Que tá com uns vermezinhos Que ele não tirou Meu irmão Tu começa a vomitar E joga um destrejo CD10 Pra não ser na frente Do corpo dela O Alan Tá na minha mão Eu vou jogar um destrejo Não Foi muito rápido Foi muito rápido Ela só mufou Isso é o corpo da mina Ela é ela Quase Quase pega É o corpo da mina Que ele tá cargando É Parece que alguns vermezinhos Encontrou ela Não é velho Não Pegou alguns vermezinhos Ali no chão Ali porra Eu tiro Agora que tu Agora que tu quer tirar E eu falando Eu te otei Pra mim eu tinha tirado Na minha mente eu tirei Eu tiro ali Foi mal Eu te otei Beleza Você bate Você vira Os bichinhos Fica puto Foi mal O bichinho inteligente Né velho E ai qual que é o menor Que Mas sei lá Acho que se entupé E você consegue levar A gente se entupé Você quer que eu leve esse corpo Que eu acabei de vomitar Você viu que tá mais limpinho agora Tá mais limpinho agora Eu diria que seria A avaninha gigante Eu tenho uma melhor notícia pra tu Rachir Hum A avanha Gila Qual que é a maior notícia É, não sei como eu te dizer isso Mas Cada coisa das trevas, eles geralmente Eles tem várias lavazinhas Por aqui espalhadas, já que aqui eles estavam Eu acho que era um casal Rapaz, se tinha um vermelhinho nela Eu vejo se entrou alguma Dentro dela, tipo Vai abrir ela? Não, eu quero ver se tem alguma coisa na boca dela Olho os ouvidos Rapaz Moleque, eu sou O médico Que não tem medicina Joga medicina aí Já virou? Já virou? Não viu nada A Celoy só travou A Celoy chega salível Calma Celoy, não mexe não Calma Celoy A Celoy que eu faço com desmontar esse babaca Fudido Aí eu só tô Se mantém Beleza, você vê que a gênia da matemática Já travou ali na transformação E tá começando a conversar Na linguagem das arepas Eu olho pra ela Eu olho pra ela e subo com o corpo Na real eu falo Você consegue segurar isso daqui enquanto você anda Seria melhor eu tacar peia nela e ir puxando não? Não sei Não sei, quer tacar peia? Não, quem falar toma demia Quem falar toma demia Quem falar toma demia Cala a boca Cala a boca Ela tá pensando Não, ela falou, pô Não, como ela fala? Eu ia falar só Cala a boca Cala a boca Cala a boca Vai, freia Freia Arruma minha visão aí Por favor Já arrumei Já arrumou? Tá desgraça A gente tá na batalha se fudendo Mas isso é alívio cômico, cara É muito bom Não arrumou não Tá certo, velho Tá certo Ah, eu não tô com a propriedade do bicho Tá, vai Eu vou Que que cê é, pai? Eu vou pegar Eu vou tentar pegar o corpo E vou enrolar Eu não vou tacar a teia Eu vou tentar enrolar Pra deixar a decomposição Ela quer pegar Ela começa a cuspir teia no corpo Vai deixar, o racheiro? Eu deixo Tô olhando pra ela Isso vai ser divertido O anão Pera, não é só a armadura agora? É, a armadura eu tô não É porque eu falo abreviado, caralho Tá, bota fé, bota fé Pô, eu tô sem a propriedade do bicho Beleza, vamos fazer o que agora? Eu vou subir na aranha E fé com fé, velho A aranha vai subir? Eu consigo subir na aranha? Eu consigo subir? Eu subi, eu subi, eu subi O pessoal não tem nada pra se segurar Tá, aí você vai fazer um teste de atletismo Pra se segurar, não é que eu subi Ô, você tem mais T aí Solta um pouco de T aí Deixa eu me amarrar em você aqui Ele falou isso, né? Eu solto uma T aí até então Não solto uma T em volta do corpo Perdez, já me falou um teste de destino CD15 Senão você vai se atrapalhar todo Eu só queria um pouco de T aí pra me amarrar, velho Porque você não controla as vezes, tá ligado? É, e é o que aconteceu Você acabou de bater nele Ele caiu, se emaranhando Joga aí o ataque que você fez lá aí Quer dizer Deixa eu abrir aqui a frente Se mota, caralho Só com o ataque aí, o rebão Calma, calma, calma Tu percebe que ela cospa até tu Na hora que ela cospa, tu leva isso aqui, ó 1D4 de dano De dano de frio A teia da dano? A teia dele causa dano Caralho, velho Meu Deus do céu, velho Eu pensei que era aquela dano E você vê que começa a te congelar E tu leva 2 de dano E você só fica pensando Tadinha da maribunda Que foi totalmente enrolada nisso Não é, velho Eu começo a tirar do bagulho, velho Beleza, mas você tá preso CD12 pra sair Atletismo ou EA e força Ah, não, infelizmente É só força É teste de força só Alan, eu não tava com uma tocha na mão, Alan? Tá, caiu no chão Não, eu vou pegar fogo pra você fazer esse cast Quando você é restrígio Tudo que você tá carregando Ele prende com você Mas com o caso da tocha Quer que ela fique presa com o seu corpo? Não, vai me queimar todo É, eu derrubei no chão Bondade própria Você viu que ia ficar preso e soltou Porque senão você queima Me tira daqui E eu vou tentar voltar quando ela tentar me tirar E você escuta isso E você acabou de perceber que sua teia Tá necrosando ele Tipo, não de uma forma negra Mas sim, gélida Sua teia Ela tem isso, tá ligado? E você vê que... Eu vou tirar a pirraia Eu vou tirar a teia da pirraia Beleza Ele não tirou de mim antes, eu vou levar mais dano Beleza, você vai movimentando a teia lá E você vê que o corpo tá todo só o pó da rabiola agora Por causa do gelo Esqueletizado Tá quase... Dá pra ver algumas partes esqueléticas já Eu vou tirar uma ratificada também depois que tirou o dela Eu vou tirar uma ratificada E pra essa aí minha armadura Bota isso aí no Google aí pra tu ver como é que tá o corpo Não, velho, sai Tá muito engraçado Eu queria ter uma pipoquinha aqui Ai, caralho Que falta o médico que faz, hein, mano Não, mas o médico aí não adiantaria porra nenhuma Porque isso aí é o único Eu não iria largar o corpo, meu Deus O outro tá com perigo querendo trazer, enterrar Cara, quem que tá falando? Vou fazer a conta aqui agora Quem que tá vazando, velho? Esvazando o áudio, velho Meu irmão, meu irmão Desculpa E não adiantaria porque a druida é estúpida A druida que deveria conhecer seus próprios limites E lê a sua ficha, tá ligado? Não, não é Mas tu perde Alan, ele me soltou e soltou a pirraia A Elinara, né, velho A Elinara, ela ainda tem carne Ainda consegue ser segurada por uma corda Joga o D100 Se tirar de 30% pra baixo Algum membro dela já se soltou Joga pra mim aí, eu não consegui digitar não, velho Ah, tudo bem, eu jogo Ele tá tão emocionado Que até a digitação foi embora Não, pô Eu já falei que eu não tenho um USB Pra colocar peclado, velho Tá, tá de boa Tá, eu pego uma corda Eu me amarro ela pela parte de baixo e me amarro pela parte de cima Alan da aranha Joga o prestação Vamos ver como é que você amarrou Eu tenho mais... Deixa eu ver aqui Beleza, mais dois Eu tenho mais dois Tá bom 16 E aí, vai subir na aranha agora? Eu tô amarrado em cima dela já Vai, vai, vai Tu amarrou na aranha? Ó, eu amarrei a Elinara na parte de baixo e eu na parte de cima Eu pensei que a Elinara tava amarrada em você e você iria segurar na aranha Mas beleza Tá bom, pode ser isso então Não, pode ser isso então Joga então o novo teste que ela se deu, aumentou Em vez de ser 15, vai ser 20 Não, pode ser o que foi do primeiro então É muito difícil você fazer isso Beleza Eu vou amarrar ela em mim então E agora você tem que segurar na aranha Aí depois eu pego, dou uma cordinha pra ela falando Segura essa cordinha aí, eu seguro a cordinha Vai ser atrativo do mesmo jeito, eu só atrativizar Eu vou cair pra caralho Beleza E você vai subir, não é aranha? Isso E nesse momento você escuta a aranhazinha subindo pra o parede E você está subindo Beleza, 9 metros subiu Você está, eu não Todo mundo subindo E chegando lá Tá, tá aguentando Peraí, deixa eu ver se tem um bug daqui rapidão Não, já foi Fez ação, já foi 9 metros, beleza Atletismo CD10 Pra segurar lá Eu não sou pau no cu Mas também não sou feliz Não, é ele Ele, ele Segura no lado Beleza Você está de boa Você está se segurando E nesse momento você vê que Ela sobe mais 9 metros Porque está 18 metros lá em cima Eu vou ter que fazer outro E lá em cima Você vê que a gravidade está te puxando Aumentou CD15 Vai Eu vou cair Acende, eu caí Tu tem inspiração, quer jogar? Eu vou cair Alan Eu tenho que tirar 16 Alan Eu vou jogar aqui Tu tem que tirar 14 Velho Não, eu tenho menos 1 Porra Ah, tu tem menos 1 É de força? É, cara Ah, então passou Todo dia aí, tá vendo? Perdi a inspiração E você começa a entrar dentro do túnelzinho E de repente Vocês andam 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 E você vê o que O filho da puta do Andam estava falando Do Andam E começa Afinalar Vai afinalando Assim Até que você começa a bater sua cabeça Você tem que ir bem abaixadozinho Até que de repente Você vê que a aranha Nem ela passa Nem você passa E ficam lá Aí eu penso Por que ela não pegou assim Porque eu tenho que ela mais fina E você vê que se você for sozinho Racheiro Você consegue passar Aí a área fica pra trás Eu não tenho força Eu consigo passar Eu consigo já andar normal aí Você pode fazer um teste, tá ligado? Pra segurar E você escalando por você mesmo agora Mas eu não tenho atletismo Não é tão difícil não É só CD15 Pra você se soltar E segurar lá E depois você vai andando normal A questão é CD15 de atletismo Se você fazer de acarquia Seria menos pior É Não posso fazer Porque é atletismo É Então Eu sei Eu quero que eu sei E a aranha Você não tá passando não E aí Você vê que tá muito cura Eu vou ficar parado Esperando ver o que ele vai fazer Tu pode usar a cabeça Quer? Joga um sabedoria CD15 aí Pra gente ver Sabedoria CD15 Ah lá Eu posso falar pra ela Que ela pode fazer ela? É isso Não No turno dela No turno dela É ela que faz ação Tá pronto Rapaz Você percebe que você pode pegar ela Das suas costas E colocar ele lá na posição segura Na parelhezinha Quer gastar a sua ação pra fazer isso? Vou gastar a minha ação pra fazer isso Beleza Você percebe que ela tá fazendo isso Pra você, Rashiri Você só se agarra lá Sem fazer o teste E tão olhando um pra cara do outro Tá Eu tô seguro Se ela se transformar E ela segurar na corda Eu ainda vou continuar seguro? Você Vai ficar seguro Se você aguentar o peso dela Porque ela vai se transformar Vai fazer peso E a luz pode cair Boa pergunta Eu falo pra ela Você não tem como tampar esse buraco Que eu matei E não pra gente não morrer? Na hora que ela se transformar Vai desfazer É mágico isso Vai desfazer Tudo que ele fez Com o Tato transformado Desfaz Porque é magia Ele é mágico Ele não é uma aranha de verdade Ele é mágico Tanto é que O escudante anti-magia Apaga a habilidade do Droid Não vou deixar Porque é muito meta-juga Seria bom Não tem nada que ajuda É só interpretação Calma aí Pai, você consegue Eu acredito em você Pera, pera, pera Lembre aí É bom Rebão 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 Cadê aquele bastão imóvel Que você ficou contigo Vocês estão a 27 metros Só pra avisar Cadê aquele bastão imóvel Que ficou com você O bastão imóvel Tá comigo Pera aí Não, não, não Galera Não conversa isso não Galera Não, pô É porque eu vi o bastão E ficou com ela Mas é beta-jogo Mas é beta-jogo Vocês não sabem Você não tá vendo Porque tudo que ele carrega Soube na transformação Ah, beleza Como é bete? Então, é por isso que eu tô falando Não vai dar e adiantar o plano E não conversem Você não tem língua de aranha Você não conversa Alan, eu con... Ah, não tenho martelo Eu tenho martelo Alan, eu consigo pegar uma pitão de madeira ali, ó Pá Bater na parede ali Pra prender a corda Consegue Se você tiver atletismo Eu não tenho atletismo Porque você não sabe fazer isso Se não tiver É a mesma coisa na vida real Se chegar Beleza, toma aqui uma TV Conserta aí Toma o meu computador aqui Toma o meu PC pra tu consertar Aí tu toma no cu Ah, velho Ah, velho Mas aí tudo bem É, velho Eu não sei o que fazer Aí eu vou chorar Ô, Vini Aí tu escuta Uma armadura Devia ter pensado Antes de subir Dar essa merda aí Mas a minha proposta Você já tá valendo Se você quiser Eu transformo você Num Akinori aí Já que você vai morrer Alan, tá muito longe Pra terminar o turno ainda Tu conhece aquele ditado De cu Cu de bêbado Não tem dono Cu de morto Também não Mas alma sim Alan, eu consigo ver o final do turno? Bem Você não consegue Tá muito Uma dobradinha pra esquerda Pra direita Você tá debaixo da terra Você só escuta aquele ar vindo Um vento, tá ligado Que não é tão forte Mas Como você escutou Que é uma tubulação de ar E você não tem nenhum conhecimento De engenharia Você não sabe Nenhuma o que que expor é essa Mas você acha Que tá vazando o ar E pronto Não é algo bem feito É simplesmente A parede cuspida Mas dá pra passar um corpo ali Não dá? Dá pra você escalar Dá pra você escalar Você ir embora sozinho Como ela me botou na parede Eu consigo andar normal, né? É, você pode escalar normal Eu só vou exigir A cada nove metros Um teste novo Porque você já foi colocado na parede Porque em regra Você na verdade Eu devia ser babaca Mas eu faço de conta Que você tá Disparando, tá ligado? Você tá disparando, tá ligado? Eu tô aqui Tipo, mandando ele Ir pra frente E eu Ah, eita Joga o intuição CD10 pra tu entender Esse piscidão aí vai Beleza, ó Não, primeiramente Joga a atuação Se ele tirar 14 Tu tem quanto de intuição? Eu tenho mais um só Beleza Tu tem que tirar Pelo menos 13 Aí ele te entende Ele tirou 7 Beleza Tu não entende O que porra ele tá dizendo? Entendi não, cara O que você quer? Eu tô Eu tô Beleza Novamente o teste E dessa vez Joga um destreza Você Aranhas do Capitão Destreza? É Porque você tá Beleza Passou E você faz Agora novamente O teste de atuação Eu acho que Hoje Atuação A sua carisma Você usa Não é a carisma do bicho Não É mais 3, tá? É a carisma do bicho? É a carisma sua É Então Queria tu Usar a carisma do bicho Que era melhor Não era bem Beleza Agora joga teu teste Já cheio de intuição Beleza Você intuiu Rapaz O que você quer falar Ele apontou em direção Passou você ir embora Não se importar com ela Rapaz Eu olho pra ela Tem certeza? Psss Balança a cabeça aqui Sítico Tentando Psss Tá Eu começo a subir Rezando pra não cair Porque você deve ser alto agora E tu vai ficar aí Presa Se cair Eu vou tentar pegar ele Entendeu? Vai cair os 3 Beleza Eu vou jogar no dado Quantos meses você vai subir Só que antes eu vou jogar Só que antes eu vou jogar A teia pra baixo de mim A teia pra baixo de mim Pra ela me prender Se caso ele cair Eu vou segurar E a teia não cair Isso aí foi eu que eu subi Ela Você vai Não Você vai subir Se você estiver subindo Você ainda vai cair Isso aí Beleza Você sobe mais 9 metros Só que Você tá 36 Você tem baixo de mim Pra me segurar Se caso eu cair Beleza Você gasta a sensação Pra fazer essa teia Tá bom Isso Chico e o Teco Você subiu 36 metros Joga um teste CD15 CD15 Porque infelizmente Se você não quer atletismo Tudo é muito mais difícil Eu vou fazendo mais teia Pra baixo de mim Pra ficar mais forte No E com a mulher amarrada Nas suas costas Fazendo peso É que tá fudendo mesmo É então Eu sei que se eu deixar essa lua Seria mais fácil Mas É foda Não quer deixar a mulher É impressionante É foda É foda Beleza Vou contar até 10 Cara Eu não vou falar Mas tinha uma coisa tão simples Pra vocês fazer Mas eu vou ficar quieto aqui 9 Pegava um bicho de escavação E o carro acabando lá embaixo E o carro acabando lá embaixo Pedra Exatamente Eu te mando no privado agora 6 E eu só olhando Eu não tenho nada que me ajudar Não Olha lá Só atletismo Então joga Segura na mão de Deus Na mão de Deus E o Deus me soltou Pra querer Não chegou lá Porque meu Deus é o Anze Ele fala assim Que foda Isso é bondoso Pra caralho Beleza Freia CD15 Atletismo pra pegar ela De atletismo Ah A teia Então beleza Vou jogar Eu tô com a teia Esperando na teia ela Entendeu Eu fiz a teia E eu vou pegar com meu corpo Pra ela não tomar dano Vou perceber que dá dano É verdade Isso também Joga aí Atletismo CD15 Vai Se vocês passassem Segura É Você tem que segurar ele É Não segura Ele passa direto Das suas mãozinhas de aranha Ele cai na teia E eu vou jogar Tem Tem 50% Dessa porra Romper E é pra baixo Não Pra chegar o dano da teia Que eu morro Ela Com o dano da teia Beleza Rompeu E tu passou direto E você Não Não Que ação O que Só viu O Hashino O da reação Me segura Hashino Dropando ali No chão Duro Hashino O que é que eu jogo Dano Tu tem quanto PV Hashino Ah ela tem o 13 Na melhor das spots Isso aí vai dar 50 de dano Eu dou insta kill Foi insta kill Morri em insta Nesse momento Eu não jogo nem Dessa de morte Você desce lá Freia Vou voltar Mexendo no meu computador Bom jogo Pra vocês aí É o PV máximo Tinha que dar 34 Fujadão Você vai sofrer agora Você fez a meta Volte É o PV máximo Tinha que ser 34 PV Ah eu tô vivo Tá bom Por um PV Por um PV Tá vivo Tá vivo Vai jogar teste aí Calma aí Vai sofrer Vai limpar da merda Assim Não vou ouvir O jeito que eu penso A menina já virou Já virou Não ela tava na minha costa Eu caí de cara Não Não Vai CD20 aí Vai CD20 Não Eu não vou conseguir Beleza Freia tu desce lá Cara Tu vem lá O teu amiguinho Só o cago Ele tá cuspindo O próprio boss Joga aí Joga aí Um sucesso Joga todos Joga logo Um por um é melhor Pra ficar mais dramático Beleza Pode jogar outro Jogue Opa Tudo indica que o Hashiro Vai sair bem dessa Vou tirar um Ah bicho é bravo Você vê que o Hashiro Ele começa a respirar Tranquilamente agora Mas ele esmai ali Eu vou ter cuidado Do Hashiro agora Boa sorte aí Você vê que A menina dele Tá toda ali No chão E pá A teia Quer dizer A corda tá ligada Sucessou todo Todinha Tá toda Passa um boneco Do chão Ah não Pode ser babaca Eu tô pensando aqui Um jeito de sair daqui Enquanto ele tá desmaiado Fica quieto Que você tá desmaiado Não Ah não é comigo mesmo O bagulho de babaca Pode Então Eu tô levando dano da teia Não Não A teia rompeu Não ficou nada de vingrão Não Eu tô sendo bondoso E nesse momento Só viu a armadura Ele morreu Ele morreu Eu peço a que a armadura Aparece aqui Do lado Aqui assim Porque ele cava no chão Ele morreu Tá vivo Como é Você cava no chão Eita Tá vivo É Cava Não sabia não Eu tô cava no chão Faz tanto tempo Que vocês não estão percebendo Eu percebi Mas eu não queria ajudar não Eu tenho Uma magia natural Muito boa E por que você não cavou O buraco ali Ah Porque eu não quis Ele tá conversando Minha telepatia contigo Só vou te explicar Porque ele tá Consigo conversar contigo Se Eu Cara Você podia fazer uma boa Acabar o buraco ali Viu Que tal Você me ajudar então Senhora Ferdinata Ajudar no que Não Ferdinata é tu não Tu é qual Ferdinata é o eu Ah é tu Tá certo Me ajuda Me dá liberdade Que eu te ajudo Eu te salvo Até teu amiguinho Essa menininha aqui Ó A salva Só me dá tua alma Me dá liberdade Não Então você vai tomar no cu Vai sofrer Tá caralho Hum Não Vou esperar ela acordar E tentar de novo Ah Eu vou adorar E ele Se enterra debaixo da terra E vai subindo Mas como assim Você tá se escavando Nossa Não vai Alan pode jogar um D4 Joga um D4 D4 mais um Ah na real Alan Joga um D4 Que eu não consigo Ah Mas O Alan Não é metajogo agora Porque eu tô vendo A porcaria da 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 Armadura Escavando Ah cara Eu vou ficar aqui Cuidando Disso Daqui Morto Isso Aqui Desmaiado E vou Passar esse tempo Todo Pensando E depois desse tempo Voltando pro outro grupo Vou até trocar a musiquinha A dupla lá Deu muito bom E aí Por causa de um corpo Tudo isso Por causa de um corpo Eu não tenho atletismo Velho É dano mesmo Filha da puta Observem aqui Deve ter alguma armadilha E aí Alma Beleza Nesse momento Tem que fazer futividade Pra gente poder ficar futivo Tá É Quer tentar ser futivo Tá Primeiramente Com o 17 Eu vejo alguma coisa Ou não Passa Você sente que existe Coisas Ao redor Coisas Como se estivesse andando pelo chão Barulhos De coisas rastejando Beleza Eu falo Eu escuto Eu sinto coisas que estejam andando ao redor Como se alguma coisa estivesse rastejando Deve ter algo debaixo do solo Então Então Cuidado E eu vou jogar minha futividade Você sente ao redor É coando por toda a caverna Eu não escutei nada Que travou tudo Eu falei Ao redor Toda a caverna Eu vou tentar me conectar Eu vou tentar me conectar Que nem o cara falou Beleza O selo vai estar muito ruim Beleza O microfone do selo vai estar querendo representadoria Ele deu 26 de futividade Quando eu joguei futividade Eu escutei isso que ele falou Que tem algo ao redor Se jogarmos algum objeto ali Pode ser uma armadilha Ninguém me responde Não Estou escutando você falando Eu estou furtivo Então jogue Vamos ver se tem alguma armadilha Lá Vou pegar alguma pedra ali Um pedregulho ao redor Beleza Você abaixa Pega 4 metros e meio Deslocamento Pega um pedregulho E joga aí Só não tira Abaixo de 10 Não vai muito longe Não tem força para chegar lá No arremesso E você arremessa Quando arremessa Bate aqui E vocês veem Coisas saindo Das sombras Como se fossem O que vocês conseguirem ver É claro A ideia da pedrinha foi boa Cobra do capeta Aí que entra o veneno Nela Tinha que dar uma dor no seu cu Né Eu já estou com o cu na mão São cobras Ele dá um passo para trás Aqui E nesse momento Vocês veem que Quando a pedra cai Ele A criança chora E ela soma Zorrei Fazer alguma coisa? Beleza Eu vendo Que tem aquele bicho ali Eu Vou fazer o que O que É o que o É o que eu me sugeri Para me dar uma opinião Fechar os olhos E fazer alguma coisa Sentir alguma coisa Beleza Tu fecha os olhos E boa sorte Joga aí É o que você quer que joga Construição É concentração Vamos ver se você se concentra no que ele quer Tá beleza Deixa eu ver se você tem Eu acho que não tem não Tem não Tá Tem mais um só Posso só CD 20 Tem que tirar 19 Nada É muito difícil Mas você sente que tem alguma coisa lá Você como é Elfo Você é de que? Elfo Alto elfo Alto elfo né Ó Deu certinho Você sente Tem alguma coisa tentando conversar com você Que você não tá escutando Você não consegue entender É uma voz muito do além Tá ligado E Príncipe Bem Não peraí Eu vou usar meu fambonzinho Ah Vou Vou colocar o meu Meu rito camisinho na arma O que? Colocar o rito camisinho no arco Rito camisinho Aquele que dá o que? Ele Vai me dar mais um D4 Bastante de fogo Beleza Você leva um D4 Você Tacou fogo no seu arco né? Ele Tipo Não É o sangue né O sangue Ah Ele Espalha nele Coloca uma magia Que é uma minha flecha De um fechamento de fogo Beleza Príncipe Ele olha pra você E abaixa o seu arco Não vai precisar Por que? E ele vai fazer algum teste de inteligência Passar Ele só tem mais um Esse preço está contado de se suicidar Eu não entendi muito bem Mas Se tivéssemos aquela druida Para ajudar A nos comunicar com as cobras Poderíamos saber O que elas Querem O tesouro está aqui Há muito tempo Há muito tempo Há boatos Desses tesouros Sendo protegidos Por essas cobras Dizem que talvez Esse tesouro Só deve pertencer Ao rei delas Mas são boatos O Alan Deixa eu perguntar uma coisinha Rapidão Eu sei que cobras São anfíbios Joga o natureza CD10 Se você tiver Tu não aceita passiva Não Eu tenho natureza Você não tem natureza Tem? Tenho Eu sou um patrulheiro Só que eu não sei Que são Você não sabe Que pena Eu não posso fazer O metajogo Aí eu vou olhando Tá aí Quem eu errei delas Eu pergunto Pergunta para quem? Para o príncipe Que esse tesouro Deve ser Se eu soubesse Eu diria Eu olho para os dois Você sabe alguma coisa Sobre isso? Não faço a mínima ideia E vocês sentem o lugar tremendo Droga CD10 Todo mundo Quer dizer CD15 agora Corbacinha Eu tenho mais Eita Ele levou uma queda Eu preciso me levar uma queda aqui Prá Eu também Levo uma queda Ixi Todo mundo caiu Mas eu vou me levantar ali E nesse momento Quando você se levanta No seu turno Você vê que as cobras Elas aparecem E já começam a demonstrar Que estão bem violentas E já começam a andar Para cá Finalmente Isso aqui Eita poxa Pegar as pesadas aí Peguei não Não estou soltando Uma bola de fogo Em vocês Que nada Uma bolinha de fogo A gente Ainda dava conta Quer que eu teste? Joga aí 8D6 Joga aí Beleza E vocês veem que elas começam a andar Mas tem uma coisa estranha aí Quer tentar perceber o que é Intuição CD15 Quem tem passiva de intuição 15? Eu tenho Eu tenho na verdade 17 Porque o meu D4 também entra na intuição Beleza Eu tenho 15 também Elas não estão indo atrás de você não Elas estão indo fazendo o que? Só estão olhando? Rebel sua vez Aí o Paulo Não ataquem Elas não estão indo atrás de a gente O Paulo Beleza Eu vou me levantar Elas nos viram? Eu percebo que elas nos viram? Tu tem quanta de passiva de intuição? 15 Era como se elas não estivessem olhando pra vocês Eu estou olhando pra onde? O que é que tem atrás de vocês? Usa a cabeça Usa Assim Pensa Pensa O que é que tem atrás de vocês? Os lagartinhos Aquele cara Aquele cara lá fazendo um ritual Não cara É o caminho Se tem um caminho aí Elas estão indo pra aí Entendi Tá Eu vou sair da frente Eu também vou sair da frente Espera aí 4 metros e meio Poxa Eu estou dentro do A pedra? Mais ou menos Mais ou menos Aí é como se fossem uns pedregulos no teto Tá ligado? Aí dá a impressão Que é mal feita Pra caralho É um mapa boniquinho Beleza As cobras elas passam por aqui Ignorando você Você percebe E ir embora aqui Como se a gente estivesse indo pra algum lugar Aí eu pergunto Onde que fica o ritual? Zorrei Eu acho que a gente deveria seguir essas coisas Joga um teste de coragem Zorrei Sabedoria aí CD15 Porque você vê umas cobras imensas passando por você aí Se você passar Você pode agir sem desvantagem Isso tudo Beleza Tá de boa Beleza Eu vou Tá Depois que eu ouvi Eu vou Colar aqui no cantinho E Pega na boninha da cobra Beleza Eu vou jogar A reação da cobra Agora Agora você vai aprender Não Você já tocou Você devia ter virado Então você iria Agora bateu na cobra A cobra Vamos ver se ela vai reagir Instintivamente E vai atacar você Boa sorte CD15 Para essa desgraçada Não fazer nada Próxima vez Vire seu rostinho Antes de andar Senão você bate em coisas Que você não devia Eu não lembro Daqui Que bicha é isso Acho que é essa aqui Cadê o bichão Eu vou jogar Como se fosse uma cobra normal CD10 Para ela perceber Não Se bem que você É Vou ter que ser 15 Infelizmente Senão seria muito Metajogo Dizem 10 Porque ela não sabe Que você não é inimigo Na hora que você chegou Nela Tocando nela Batendo nela E ela pensou Alguma coisa errada E foi o que aconteceu Rapidinho Deixa eu só descobrir Que porra de cobra é essa Eu esqueci o nome dela É a cobra do capeta Isso é bom e ruim Ao mesmo tempo Eu só me fudo Não é aquela cobra Caralho Esse elói Teu microfone Tá uma delícia Ah obrigado Nossa senhora Não é a cobra Construtora gigante Não é não Essa aí é a que voa 9 metros Que dá uma bicada 9 metros Para o cara que estiver longe Para matar arqueiro Caralho Ela dá um Solava Cando logo Bicho Ela é de 1 e 4 Então Rapidinho Rapidinho Vamos só descobrir Ela aqui Ela tá por aqui E aí Tchau E aí Rapidão, só pra constar As pedras que caiu lá na minha frente Elas são muito grandes ou é várias Muito grandes, tipo é uma só Muito grande ou é várias muito grandes É, várias muito grandes No resumo Elas são o tamanho De uma besta gigante ou não Não, são enormes São enormes Maior ainda, beleza Beleza, infelizmente Ela tem menos um E ela dá um ataque em você Ela tem mais quatro só E ela ataca aqui Mas infelizmente é com vantagem Mas já acertou E você toma Esse dano aqui, de uma mordida Nossa E vocês vendo que a cobra atacou Na hora que ele bate nela aqui Assustada Caralho Caralho Vai de voz E você veio com o amigo de você Levou uma mordida no peito E Caiu ali Já aproveita e faz teu teste de morte aí Vai As cobras atacaram E ignoraram Rapaz As outras começaram A ficar olhançadas Mas Eu vou saber daqui a pouquinho Beleza Prespira e vê que as cobras Estão olhançadas E ele levanta a mão Levanta a mão Foi um acidente E levanta a mão Nada da minha Ai Celoy Celoy Ai Caralho Essa porra Eu tô puto com isso aqui Se tu tá puto Imagina a gente É Muito ali não Melhorou Ou não Melhorou agora Agora melhorou Mas tá Tá instalando ainda Um pouquinho Tá Eu vou Depois voltar aqui Tentar arrumar de novo Beleza De qualquer forma Eu pergunto Tô perguntando pra você Eu sinto a minha lança Agir de alguma forma Alguma coisa diferente Ou não Tua lança Não Você senta Sua lança está Réciosa Réciosa Beleza cara Nessa hora Eu levanto minhas mãos E vou tentar Eu tenho que fazer algum teste Ou só levanta a mão Quer tentar fazer um teste Escolha um teste Pra fazer Caralho Cara Nada pra fazer Agora O que minha intuição diz Eu tenho que jogar a intuição Dessa cena toda Eu quero intuir Algo que eu Não serve pra fazer Eu quero intuir Pra ver o estado Dessas criaturas O que elas estão sentindo Não só pelo fato De eu fazer aqui Pra onde elas estavam indo Tá ligado Beleza CD25 Joguei Beleza Dá pra passar É difícil É, mas dá pra passar Não Vindo pra cá Com as mãos levantadas Eu vou ficar só parado ali mesmo Pra elas não Vê que eu tô agressivo Oh velho Essa aqui já tinha Preparada a ação Pra ir no seu negócio Duido pra tu andar Ainda bem que você não foi espertinho Remel Sua vez Eu vou ficar Cara Eu vi que ela atacou o caba lá Mas Eu não chego nele Então eu vou ficar lá parado Vai levantar a mão A próxima vez Eu vou ajudar Beleza As cobras Vem Chega aqui Cheira essa aqui Bota na sua cabecinha E olha pra você E olha pro outro E Joga o carisma de vocês aí Com desvantagem Tô na merda É É É a cobra voadora Aparentemente Não tem Surtudo Só se tivesse Inspiração Tem inspiração Quer gastar Inspiração Aí Gaste Que senão vai virar Vai virar Estatística Beleza Eu tenho mais um D4 Aqui Por que um D4 Por causa De todos os testes De habilidades E ataques Eu adiciono um D4 Por causa do xerri É Teste especial Isso aí é teste especial É carisma Eu tô sendo bondoso É melhor do que tirar um Beleza Ela vai com a cara De todo mundo E vai passando Diretinho Essa aqui Vai Ignora você E vai E as outras Vão vindo Zorrei Teste de voto Zorrei Dois sucessos E aquele clima Amigo de vocês Que a caída Príncipe Levanta a mão Alma Aí Tá mutado Alan Por que tu foi pra jogador Alan Porque uma anta Me jogou de jogador Aí o Zorrei Vai pra mestre Puta Que pariu Desce Feliz Capeta Tô dizendo Que eu não tenho autonomia Na minha própria mesa Eu não tenho moral Na minha mesa Eu tentei Ser Então você Eu cliquei Com o mousepad Foi mal Aí eu subi Subiu dois Aí eu te orei Não foi Eu vejo que essas cobras Ainda estão atiçadas Ou já dá pra se movimentar Até o Zorrei Quer jogar a Tuição? Meu amigo Não Eu vou ficar quase Não levantado ali Mas eu quero ver o estado Do Zorrei Eu vou jogar a Tuição Pra ver o estado do Zorrei Posso? Ou não pode? Não Percepção você já viu Você vê que ele tá mal Ele tá um tanto Contra a vida e a morte Ele tá aguentando Ele tá aguentando bem Ou não? Tá parecendo Parece que ele tá Tipo com a mão no peito Tá ligado? Mas ele parece Tá bem Não tá tão mal não Tipo você já cai tanto E sofre tanto Que você já sabe Quando alguém vai morrer Aí eu olho Aí eu penso Pra mim mesmo Zorrei Alguente Por favor E eu passo minha vez Com a mãozinha levantada Me diz Remil Descer e me decoleguinha Tá bom As cobras passam E vão indo Aí embora Cobrinha vem pra cá Essa cobra não tá disparada não? Não sabe não é pra ficar aquele clima tá ligado Com vocês com cor na mão Aquela ali passa dando uma esfregada no Zorrei Zorrei seu teste Putz seu Zorrei caiu de novo Caiu Ele foi inventado de andar de costas Trombou com a cobra A cobra estranhou Atacou ele Tomou 14 danos na boca Não Ele andou de costas Pra não ver a cobra Ele não girou pra andar Tá ligado? Ele não viu a cobra que tava ali Bateu na cobra Se fudeu Beleza O rei Você estabilizou Você tá inconsciente Amiguinho De novo É seu estado natural já É nóis Joga Joga o DC aí Joga o DC aí Joga o DC aí O bom que você tá inconsciente vai dar boa Olha Não Ei Alain Eu tenho vontade de fazer medicina nele Ele levanta a mão Você levanta a mão Alain Faz o que? Tocou a mão levantada ali Rêmio levanta a mão Isso Descei Eu fico no móvel Eu faço uma estátua Eu só pensei que eu faço parte da caverna Já com uma atuação aí Vem respirar Respira Coitado E as cobras começam a acelerar aqui agora Vem embora Estão já a 12 metros Já Elas estavam Querem saber se vocês são inimigos ou não Já que eles sabem Que são parte da caverna Tá de boa Talvez Elas sejam os guardiões Estariam E Zorrei Joga o DC aí Príncipe Fica quieto Alma fica quieto Queto Queto Rêmio quieto Né The same E Vocês veem que Alina Ela some Zorrei Rapaz O príncipe Baixa as mãos E respira Droga Zorrei Zorrei Tu fez comigo mesmo né Porra Essa porra aqui Era realmente a deusa do caos Não tem pra onde Zorrei Tu é balançado Tu é balançado E tu acorda Você tava no chão Cadê as cobras? Minha última poção Galera não ajuda né Cara Minha última poção Zorrei Pode tomar Não eu tenho mais uma Deixa eu jogar O Ué Deu Dezoito Pelo menos Eu volto a olhar Lá pra lá Você falou que ali É o tesouro né É Será que tem mais alguma Armadilha lá? Não sei Não sei Será que seria A gente pegar o tesouro Porque aquelas armas Às vezes elas estão protegendo É Seria né A gente vai fazer O bem maior Não sei Aí eu olho pra cara O principal é pra tua cara Você é um clérigo Da paz Pensando desse jeito Eu tô pensando Se seria correto Pegarmos o tesouro Eu vou na frente E vou ver se tem armadilhas ou não Eu me certifico Você tá todo cagado Sai daí Eu te passo Eu vou Eu sei me livrar Eu sei me lidar melhor com isso Não Fique aí Não Me convença Vai os três cair na mesma armadilha Ele é pra você Fique Pessoazão Me convença Tá difícil Será? Volta Eu quero saber uma coisa Entre o D4 Isso aí Isso aí É resistência? Sabedoria Eu tenho três Aí deu Três 21 Mais o D4 Caralho Tu me fudeu Vinte e quatro Deu Foi mal Todas as minhas fichas Elas entraram como se eu não pudesse Eu juro que não foi porquê Eu tenho que abrir tudo de novo O Nuti pede e falou Não Não vai escolher você não Vai ser o de baixo Toma cuidado Pra sua vez Fica Fica cinza Tá ligado Fica Eu tô ligado Foi mal Não foi Entra ou não entra Entra e eu passei Não É resistência? Não entra? Não Se for resistência não entra É só habilidade É Então Então não entra Não entra É habilidade E resistência É que nem Benson Aí eu falei Não Deixe-me ir Eu tô melhor do que você Por favor Agora ele só vai se matar Agora eu vou estar começando Ele só vai pra trás Eu já tava indo Tá bom Vou deixar que você faça Sacrifício Pelo seu grupo Eu suspiro ali Pegue Eu vou indo E eu vou jogar Um Intuição aqui Posso? Pode Alguma coisa me Diz aqui Ruins Jogue Quanto mais alto Mais ouvido 17 Bem Você não tá vendo nada Tudo bem Eu vou andando Eu pego uma pedrinha E taco ali Acontece alguma coisa? Joga a pedrinha Meu irmão Você percebe que isso aqui Desmorona todinho E cair no chão Se tiver pra acontecer algo Acontece agora E você vê Por todo o chão E de repente Não acontece nada Tava com tanta expectativa Que o nada É inapropriado Né? Né? Eu vejo que Eu confio na pedra Que eu taquei E eu vou ali ver O que tem aqui? Acontece alguma coisa? Beleza Tem ouro Tudo Tudo que imaginar Tá, eu não ligo pro ouro Tá ligado? Vou ver se tem Um monte de porta ali Tem o que? Não pegue no ouro Deixa o ouro aí Se as gínguas Não pertencem a algum Zorrei, pode andar Eu vou fazer Vou apelar Eu pego a óssea Que tá ali na minha mão Agora eu pego Óssea Você sabe alguma coisa Que pode nos ajudar? Eu falo bem baixinho Tá ligado? Você sente Sentimento de Recioso Recioso ainda? Você vai botando No Google Em 3 2 1 Recioso Recioso Não, sem metajogo Sem metajogo Deixa aqui Ele pensa em outra Mas como é que Tu vai interpretar Um negócio Que ele não te explicou É metajogo Caralho É um sentimento Ele não falou nada Eu olho assim Eu sinto Recioso Nesse momento Calma Eu acho Que tem alguma coisa Errada Com esse tesouro Então não vamos mexer nele Vamos seguir as copas Eu olho Não tem armadilha Mas é como se Eu não sei explicar Eu vou acreditar nela Eu olho pra ele E eu olho pro príncipe Não nos foi dado De repente Tremores Muito violentos E CD 15 de novo Todo mundo Todo mundo Até eu? Dessa vez eu caí Não Ignora lá Tu Aranha Todo mundo caiu de novo E todo mundo Vê que Todos esses outros Aqui Espalha no chão Mas eles estão aí Eu tô sumindo Só porque eles não estão Em pilhas Mais Eu não quero Ter o trabalho Mas eu não vou pegar Eu vou confiar No sentimento Calaço Tem um arquinho Aqui Eu falo Eu não vou pegar Se vocês quiserem Fiquem Por ponto de risco Eu tenho um sentimento Ruim Que isso aí Tem algum problema Bom Vamos embora Então Eu confiei Na óssea O que é isso aqui? Aquela luzinha É uma luzinha Mas é como se estivesse Brilhando Nesse lugar aí O que é essa aula? O que? Tá Então Vamos pra onde agora? É porque O outro Tá fazendo aí O próprio Metajogo Não, mas o microfone É que é temeroso Não é isso aula Então eu perguntei Sobre o tesouro E o sindicato Estava receosa Tá bom Ela O que é isso aqui aula? O microfone no cu fundo Sei lá E se bota Quando for na tua vez Tu fala Não dá pra ouvir não Tá ficando só estalando Ele não comprou o fone ainda? Não Comprou Mas não chegou E agora Melhorou Melhorou Mas pare de balançar Essa merda Caralho Toda vez que você balança Essa porra do fio lá Dá essa merda Não tem culpa Eu não vou respirar? Não Não passa nada Caralho O que é isso aqui? Vocês vão pegar? Não vou pegar não Quero saber o que é Isso aí Joga aí uma intuição Vamos ver se você Consegue entender CD5 Socorro Oh velho Escreva bem direitinho Viu? Socorro Vai Tira bem alto Eu escrevo Cara Ele tirou alto Viu? Ele tirou alto Você tem quanto De percepção? Ah Então não tirou Beleza Você vê que é um baú Do tesouro Fechado Certo Tá bom Vai chegar lá? Tem algumas coisas escritas Bem na Em cima dele Consigo ler? Vai se aproximar? Vou Beleza Tem uma língua que talvez você não conheça Eu não vou dizer qual é pra ninguém fazer metajogo Eu tô vendo na sua Eu me lembro de ter visto na sua ficha e você não tinha Apissal e Celestial É Exatamente isso Nenhuma da sua língua Tá bom Beleza Tem algo escrito aqui Vê se alguém sabe ler aí Deixa eu ver Pode ser Elf? Eu sou especialista em línguas Deixa aqui eu vejo Beleza Vocês já estavam indo embora Nem olharam O negócio Cara Alan Eu falo Deixa eu ver se eu Alguma língua Dracônico Peérico E primordial Eu falo Elf Dracônico gigante Nenhuma delas Azedô Azedô aí galera Eu também não entendo O que é que a gente tá aí Que língua é essa? Você fala todas as línguas? Quase todas Eu sou especialista em línguas Quer dizer que eu sou estudioso Não que eu sei falar todas Ah entendi Tá bom Bem Há muito tempo atrás Eu viajava pelo mundo E trazia livros para a sociedade élfica E transcrevia Em elfo O conhecimento ser difundido Para aqueles que não eram afortunados Com tantas lindas Ele é um João? Não Ele é um alto elfo Desde o começo Ele tá contando uma história Sobre alto elfo E do nada Ele vira um drone Porra Talvez Ele tenha parentesco Ninguém sabe Ele tem o cabelinho pretinho Uma dúvida Que eu gostaria de perguntar O que você É Mas em todo caso Eu me proponho a abrir E ver o que tem Já que não temos tempo Você é um alto elfo Ou você tem alguma outra coisa E o lugar começa a balançar Não tem tempo Eu vou abrir Eu vou abrir Eu vou abrir Vai sai daí Você vai estar Você tá ferido Se for pra você abrir Se for uma armadilha Você vai morrer É bom que todo mundo saia de perto Porque se for uma armadilha Vai explodir na boca de todo mundo Vaza Bem Tem baús de piratas Espalhados pela caverna Mas não sei se é o caso Esse tesouro estava guardado Há muito tempo Sai daqui Vamos atirar algo Joga a persuasão aí O xerri Vamos ver se ele vai Ele tem mais dois só Não Por favor Deixe comigo Aí agora ele joga uma persuasão em você Eu falo Vamos tirar Sabedoria Sabedoria Você joga Não Eu abro Você me força a fazer isso E eu jogo o meu 1d4 Droga Saia daqui Por favor E ele sai Faça a minha vontade Beleza Todo mundo se afastou Eu digo Remio Remio Espere Vamos nos atirar aqui longe É mais fácil Vamos evitar essa corrente longe Não Vamos atirar nada O tesouro nem é nosso Eu só tô abrindo isso aqui Porque se precisar Ele abre Abre Eu desculpeço Ah Eu já discutei Mas você quer deixar o cara morrer Eu abro Cada vez que o O alma Abri Abri a boca Uma pedra caia Atrapalhava E eu via Nada Se você abrir Dessa posição aí Não vai abrir direito não Vai abrir com desvantagem Tem que dar a frente dele Agora A hora Vai abrir Por favor Deus me oriente Vai jogar orientação em você mesmo Não Eu vou abrir mesmo Sem orientação Beleza E quando você abre Você vê Eu já abro Fechando o olho Assim Botando a carinha pra trás Como quem fosse Explodir E você vê que não explode Nada Ao contrário Tem algo lá dentro Eu abro o olhinho Um dos olhinhos Bem pequenininho Assim Apertando E você vê Tem apenas um item Lá dentro Ó Tem um item aí Bom Já fiz minha parte O cara Apreensiva Ele se aproxima E pra olhar Que item é O que é isso O que é isso Joga um D37 Aí vocês Cada um ou só um Não Um só Uma só pessoa De vocês Já jogou Né Ó Beleza Quando você Abre Você vê Esse item lá Tá chorando Porque o alto Eu vou mudar O alto Não Ah Nem a pau Nem a pau O que é isso O que é isso Você sabe Se você Se você não Interpretar Direitinho Toma D6 Só lembre-se Que precisa De arcanismo Em nível alto Pra desvendar Esses índices Que são Até fáceis Legião Não Resolve Não Não Eu sinto Minha lança Mais vinciosa Ainda Tá no mesmo Sentimento Bem Eu acho Que a gente Deve pegar Na mão De um cadáver Eu não Iria Acostar Nisso Ainda Só existe 30% De chance De ele saber Que item É isso Eu sei Que item É isso Ele Olha Eu olho Não Pega nisso É sério É a mão De Vecna Eu sei Quem é Esse olho Não tá aí Não Só tem a mão Tá Não sabe Quem é Vecna É um liche Um liche Que vive Em uma dimensão Paralela Há muito tempo Longínqua Conhecida como Lar Lar do tormento Que serve Para prender Os mais Perigosos Seres Aqueles homens Maus Que tem a imortalidade Ou talvez Cometeram sacrilégios Tão grandes Que os deuses Condenaram É um lugar De perdição Para que sofram E sofram Dizem que Lá Um homem Um liche O mais poderoso De todos Em seu desespero Para se sair Lançou Seu olho Direito E sua mão Esquerda Para que Alguém Catasse Nos outros Universos Na esperança Na esperança De encontrar Paz E fugir Daquele lugar Então é aqui Que está Alguém deve ter Conseguido E Trancar Afiou Aqui E eu pensando Que tem a ver Com Se bem Que Vecna É uma cobra Um liche Não Eu tenho Uma palavra Confiável Mas Se as histórias Foram verdadeiras Essa mão Tem poder Para nos salvar E lutar Contra Não Se vamos Usar Um Meio Como Esse Não Vai Valer A pena Ganhar Vamos Não Tornar Pigo Do que Ele Desculpe Almas Mas Pedregulhos Caíram Eu não Ouvi O que Você está Dizendo Eu não Ouço Alô O microfone Bugou? Muito Bugou Agora Não Mas Vem Tá Vem É Desbugou Eu falo Assim Eu acho Que Se ele Está Lá É Por Algum Motivo E Se você Fala Que Ele É Tão Mal Assim Não Acho Correto Nós Usarmos Isso Vocês Vão Ter Que Julgar Infelizmente Eu tenho Um segredo Que Eu não Contei Para Vocês Até Agora Bugou Bugou Celoy Celoy Dá Uma Pausazinha Tenta Dar Um Nó Pegar Um Durex É O Tempo Que Eu Vou Ali Pegar Minha Comida Ativa Para Você Ouvir Seu Próprio Microfone E Tenta Deixar Ele De Um jeito Que Não Fique Estalando Tá Bom Daqui Ponto Eu volto Rápido 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 Pausazinha Eu Só queria Que Meu USB Funcionasse Jesus E Manu O que Exatamente No seu PC Você Estava Mexendo Eu Estava Vendo Estava Solto Alguma Solda Estava Quebrado Sei Lá Velho Eu Fui Olhar Para Ver Se Quebrou Alguma Coisa Se Falou Liga Liga Vai na configuração Do seu Microfone E liga Escutar Pelo seu Microfone Que você Vai se Escutar Vai saber Como Tá Achando Como Que Faz Isso Pelo Windows 10 Eu Não Sei Velho Você Tem Que Em Sons Vai Em Sons Clica O Botão Direito No Seu Bagulizinho Ali Vai Sons Tá Agora Eu Entendi Ao invés de Apagar Um Técnico Para Fazer Isso Você Não Tô Fazer Sozinho Não Eu Fui Olhar Para Ver Se Tava Quebrado Já Não Tava Funcionando Então Eu Abrei Para Ver Só Que A Que A Que Eu Demorei Porque Tem Um Cabinho Meu Cabo De 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 Vídeo Tá Quebrado E É Mó Rolê Para Deixar Certo E Eu Não Tava Conseguindo Eu Tive Que Desencapar Mais Um Pelo O Meu Tava Velho Tem Que Ó Botão Direito No Seu Seu Auto Falante Vai Sons Aí Vai Abrir Uma Abra Reprodução Gravação Sons E Comunicação Você Vai Gravação Aí Você Clica No Seu Microfone Que Está Usando Botão Direito Propriedades Oi Calma Calma Tá Melhor Assim Melhor Não Eu Já Resolvi O Teu Problema Aqui Eu Só Baixei O Teu Som Não Não É É Questão De Chear Não É Questão De Chear É A Questão Que Uma Hora Que Ele É É Mas Se Não Quiser Te Avisa Eu Estou Tentando Procurar Que Vou derrumar Caralho Velho É Que Eu falei Rebol Você Sabe Onde que Mexe Rebol Pelo Windows 10 Eu Não Tô Ligado Não Mano Não Faço A mínima Ideia Vocês Vão Ter Que Fazer Eu Procurar Isso Sim Porque Eu Tô Vendo O Jogo 11 10 Caraca Rebol Ajuda Os Amiguinhos Aí Mano Mano Eu Não Sei Onde É Aí Eu Vou Procurar Uma Coisa Que Reconhecido Não Não É Isso Quando Eu Boto Tipo O Meu USB Lá Ele Não Fala Nada Não Fala Nem Que Conectou Só Que Quando Coloco Fone Eu Vejo Que Liga As Luzinhas Dele Energia Tá Passando Não Passa Informação Velho No Caso USB Mesmo Mas Então Voltando Ao Seu PC Você Foi Tentar Ver Antes De Passar Com Técnico Pra Ver Se Alguma Coisa Queimado Né É Isso Eu Abro Ele Normalmente Eu Normalmente Abro Ele Pra Ver Se Falta Alguma Coisa Eu Sei Eu Mexo No O O Demorei Hoje Porque O Cabinho Tá Rádio Desgraça Tive Que Seu PC Tava Pegando Você Foi Mexer Por Sei Lá Não Ele Já Não Tava Funcionando Por Da Passa Térmica Antes Aí Eu Coloquei Passa Térmica No USB É No Notebook É Notebook Fala PC Mas É Notebook Aí E aí Voltei Aí Depois De Ajeitou Não sei Sei lá É Eu Já Arrumei Aqui Rapidão Vocês Pera aí Que Eu Vou Terminar De Ajeitar Fez A merda De vender Notebooks Caralho Não Eu Tenho Esse Notebook Já Faz Uns Sete Anos Eu Ganhei O Notebook O Próximo 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 Vai ser CPU Sem Por Tato Eu Gosto CPU Eu Só Com Notebook Porque Eu Ganhei Caralho Dados No Star Exato De graça Fica Até Vacina Na Testa Igual O Presidente Falava Socorro Apesar Que Você É Novo Verdade Esqueci De É É É É É É É Eu Fiz Oito Ano Passado Então Eu Podia Aproveitar E Vamos Para um Lugar Que Está Mais Calmo Ou Não Para um Lugar Que Mais Calmo Aranhazinha Você Quer Fazer Aranhazinha 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 Ah Sim Então Beleza Vamos Lá É Eu Não Esperar O Cara Passou Quanto Tempo Não Mas Tu Pode Balançar Ele Entendeu De acordo É Desde o Começou Só De balançar É Isso Eu Vou Desenformar Sim Não Não Vou Desenformar Não Ai Eu Vou Fazer Um Paz De Morte Só Vou Balançar Bem De Levinho Sabe Eu Não Vou Usar Garra Venenosa Nem Nada Não Cara Isso É Loco Você Acorda Acho Individa Eu Olho Pro Lado Direito Tá Só Caído A Pirraia Eu Procuro A Pirraia Tá Parecendo Um Boneco Todo Desmontado No Chão Quebrado Eu Vou Desenformar Porque Eu Preciso Falar Eu Falo Agora Você Usou Cabeça Alan Eu Pergunto Você Tem Como Me A Cavar Alguma Coisa Quero Pelo Menos Dar Um Mineral Para Ela É Então Você Não Quer Levar Ela Legal Eu Vou Deixar Que Você Jogue Ah Tu Não Pode Jogar Dado Não Tu Pode Jogar Dado Rashiro É Depende É O Que Eu Coloco Teclado Aqui Testando 1 2 3 Testando Consigo Alan Fala Que Você Que Eu Jogo Joga Um D100 Para Por Favor Reze Para Não Passar Tem 30% Mas Tá Bom Não Eu Boto Uma Fita Aqui Ok Beleza Eu Pergunto Você Não Tem Alguma Coisa Para Me Ajudar A Cavar Uma Pá E Pelo Menos Fazer Um Funeral Para Ela Uma Pá No Kit Explorador Tem Pá Não Né Eu Tô Só Perguntando Porque Eu Acho Que Não Eu Acho Que Não Também Porque Eu Lembro Que Você Mandou E Eu Nem Anotei Aqui Não Anotei Aqui Enfim Você Mandou Na última Sessão O Kit Explorador Para Me Poder Colocar Na ficha Entendeu Eu Nem Lembro Disso Mas Tudo Bem Enfim Cara Eu Não Tenho Pá Nem Nada Não Mas Talvez Possa Me Transformar Em Algo Que Possa Cavar Alguma Coisa Para Ele Seria Ótio Já Você Tem Certeza Que Vai Fazer Isso Vai Levar Demir Vai Levar Demir Calma Seria Calma Seria Então Eu Estava Pensando Sabe Como A Armadura A Armadura Aveio Fá Com Nós Cavando E Voltou Para Dentro De Um Buraco Na Vem Da Subir Eu Consigo De Boa Que Tal Você Passar Para Outro Lado Cavando Que Que Você Quer Um Espaço Para A Gente Passar Só Que Eu Não Sei Exatamente O Que Cavaria Do Que Um Animal Da Natureza Bom Para Cavar Traduzindo Não Achei Nenhuma Ficha Que Tem Lá Cavalei Eu Posso Tentar Jogar Um Natureza Para Ajudar Ele Vamos Tentar Pensar Em Bicho Aqui Vamos Tentar Pensar Em Algum Bicho Jogo Vou Jogar Um Natureza Aqui Ó Vê Se Eu Sei Como Se D Doze Eu Posso Ver Alguma Ficha Pode De Algum Bicho Pode Recomendar Seja Animal De Beixa Abaixo De 1 Barra 2 1 Barra 2 Abaixo De 1 Não Tu Transforma De 1 Eu Transformo Até 1 Nem De 1 Seu Círculo Da Lua Língua Ah Então Dá De Boa É Besta Né Isso Só que Eu Também Tô Pensando Aqui Puxando Minha Memória Qual Animal Bom Pra Cavar Eu Sigo Lembrar De Alguma Coisa Joga Inteligência Isso Então Aranha Cava Pô É Pô É Aranha Que Ela Cava Pô Meio Rashi Joga De Eu De Novo Descém É É É Beleza Entendeu É Isso É Pra Que Não Tô Percebendo Algum Tremor É Isso Barulhinho Oi Vocês Estão Escutando Um Barulhinho Ah Mas Estamos De Aonde Vocês Não Sabem E Que Barulho Como Que Barulho Algo Como Um Ah Velho Tá Vindo Da Garota Eu Olho Para Garota E Tendo Escutar De Novo Certinho Vai Chegar A Pé Eu Tô Do Lado Ela Enquanto Você Tá E De Repente De Repente Vem Glaço Tem Alguma Coisa Na Barriga Dela Eu Olho Já Tá Toda Quebrada Não Tem Nem Barriga Direita Parece Que A Barriga Dela Alguma Coisa Fazer Um Volume Andando Vixe Meu Querido Aí Você Liga Um Ponto Com Outro E Eu Acho Que É Um Da Aqueles Verm Que Estava Em Cima Dela É Pode Ser Isso Alô Talvez Tá Estragando Meu almoço Aqui Caralho Pode Ser Um Verme Não É Você Que Trouxe Você Que Trouxe Essa Narrativa Não Mas Eu Tenho Que Trazer Infelizmente Eu Sei Tá Certo Eu Não Tô Desculpando Ele Só Tá Triste Porque Ele Vai Ter Que Abandonar O Corpo Que Ele Queria Eu Queria Pelo Menos Enterrar Ela Isso Até Agora Só Quero Enterrar Rapid Raia No Minimo A gente Fez Uma Hora De Descanso É A gente Fez Uma Hora De Descanso Eu Não Tenho Pá Vocês Tavam Todos Exaustos Eu Vou Fazer Vocês Perder A Hora De Descanso Para Enterrar Um Corpo E Vocês Ficarem Futo Depois Beleza Vai Fazer O Rei Transforma Porra Já Perdi O Pernando Eu Pergunto Eu Pergunto Você Tem Você Sabe Alguma Você Tem Você Sabe Primeiro Essa Faça Eu Sei Que Não Vai Ajudar Aqui Mas É Só Para Tirar Aquilo Que Está Se Mexendo Minima Minima Ideia Sobre Aí Eu Proposto Me Dá Uma Poção A Última Eu Tinha Dei Pode Pegar Estou Sem Poção Gente Beleza É 4 De Quarta Mais Quatro Porém É Não Tocou Eu Tô Cagado Ainda Ai Tá Bom Tá Rebão Você Tem Medicina Rebão Eu Perguntei Primeiro Socorro Não Não Tenho Eu Falei Não Tenho Não Sei Nada Eu Sou Como Posso Desir Eu Sou Uma Pessoa Meio Me Me Ajuda Tirar Esse Negócio Dentro Da Eu Queimava Mas Como Ai Velho Aquele Bicho Esse Bicho Vai Enxergar Aquelas Lá Parecia Que tava Devorando O corpo Dela Talvez Esteja Vamos Abrir A menina Gente Pelo Amor Não Quero Abrir A menina Não Eu tô Com Pelo Essa Menina Velho Eu tô Com dó Dela Também Seria O Bom Que Nunca Mais O Filho Da Puta Vai Pensar Que Passear Com O Corpo Da Mole É Romântico Ele Vai Pensar Eu Não Tava Tentando Passear Mas Eu Não Queria Abandonar O Corpo Cara E Ninguém Ajudou Você A Largar Essa Porra Velho Engraçado Foi Isso Né Velho E Pensei Clamando Só Larga O Corpo Aí Você Tá Traumatizado Mas Larga O Corpo Aí Velho Largar O Corpo É Largar O Corpo É Lá Mano Vai Escalar Pega Celoy Novamente Tá Instalando Sua Voz Eu volto Já Vai Tentar Ditar De novo Isso Aí Vai Caral Puta Que Me Pariu Como que É escavar Em inglês Você Lembra Ai Meu ouvido Puta Que Pariu É Inglês Melhorou Melhorou Sim Melhorou Não Melhorou Não Melhorou Não Melhorou Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Eu tô sem entender Ele comprou um fone novo Não melhorou Ele não comprou Ele comprou mas não chegou ainda Achei Tem um bicho de um quarto Rebão chamado Cave Badger Que ele escava 4 metros e meio por turno Melhorou 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 de novo Ele tá acima ou abaixo dos gigantes Eu vou mandar aqui a ficha de procedura Melhorou Melhorou Vai ficar assim Oh Rebão Tem esse aqui que eu vi Eu vou te falar quando o Alan voltar pra interpretar Pra gente encher machaco É só É só tu digitar É só tu digitar Não não Também tem esse daqui Aqui É um peixinho É um peixinho É um peixinho Ele tem que ter a movimentação Ele tem que ter a movimentação e escavar É porque a gente quer tanto escavar pro chão pra enterrar a menina Tanto sair da onde a gente tá Entendeu? Porque a interpretação foi Entendi, entendi, entendi Não não Eu quero escavar Eu quero escavar Eu quero escavar Porque a gente já sai também escavando Então é exatamente isso que eu disse É o que eu entendi Ele queria escavar e depois resolver Como é isso aí Como é isso aí Ah, os dois são texugo da caverna e bem de gandos O primeiro que eu mandei é melhor que o texugo Isso, o primeiro é melhor E os dois tem a mesma vida apeticamente O ataque É a intenção de ataque, só escavada, né? Tem multi-ataque, né? Tem essa também Não, mas a intenção de ataque é bom Aqui ó, tem um enxame de besouros Que é minúsculo É que eu, mano Depois que a gente sair daqui A gente vai ter que A gente não pode transformar em enxame não, Viní É sério? É Ele vai se transformar em um do enxame Então O urso não tem escavando É, não tem Mas se fosse pra cavar pra enterrar a menina, entendeu? Ah não, sim Aí o urso lobo, o urso lobo gigante Qualquer coisa assim Ele faria de boa Cachorro Eu voltei Amiguinho Estão me dando ideia Jogando rato aqui, é? Então Ah lá Eu falei Ele pra esses dois Esses dois bichos pra ele, né? Eu Conheço alguns bichos Beleza A minha fazendinha Beleza Ele me falou Eu Puxei na minha memória Joga o teste de telegência, por favor Vamos ver se você lembra que bicho é É ND 1 quarto Olha lá CD 15 Bora só Ou 1 oitavo Sei lá Que isso Você lembra Você lembra Exatamente que bicho é Tem inspiração, não? É Aranha Aranha Tem inspiração Eu falei Eu falei Um peixe pra você Tem inspiração sim Porque mano Porque mano É Você sabe exatamente que bicho é Ah Esse bicho Hum Hum Eu só tomei uma Da porquê Hum Qual dos dois pegue? Eu vou pegar esse aqui Ah não Pô Cadê? Os dois tem Eu vou esse aqui mesmo Peguei a ficha De novo Tá beleza E aí Eu transformo no bicho Como ele é uma besta média Eu vou escavar um lugarzinho assim Ah tu vai Tu vai esquecer De qualquer jeito vai ter larva na menina velho Eu vou enterrar ela De qualquer jeito vai ter larva Tu vai transformar isso aí Pra tu escavar a mulher? Hum Não Pra escavar a mulher não Pra escavar um buraco Que grande o suficiente pra botar a mulher Entendeu? Pra fazer um enterro decente pra ela Tu quer que eu escolha a tua imagenzinha? Sim por favor Porque não Não tem como Não tem Eu não sei nem que porra de badg é esse Eu não sei Eu não sei Não tem história Não tem imagem Eu sei que é alguma coisa de caverna cara É um texuguinho? É um texuguinho? É um texuguinho Ai que fofinho cara Não cave badger não Cave badger eu não É um texugo É um texugo É que tamanho dele? Esse é médio Esse tá médio O engraçado é que o gigante também é médio ó É um texugo 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 Não é trinta pés Trinta pés Trinta pés Dezoito metros Trinta pés Dezoito metros Vem cá Cavo 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 Ah cavei né Pedra pura Aí o olho É o olho colocando ela Brincando não cavou a pedra pra Deus Então você quebra suas garras Você não é mágico Tipo Ele é mágico Pior que eu sou mágico Mas mas não faz o bicho não A garra vai virar mágica não é você Só não é você Ele vai botar pra enterrar Ele vai ficar leve a boca Nesse momento joga o decente Eu vou entendendo ela ali 50% agora Ah, mas você quer que a alívia faz FAAA! Tá ligado o alien, já assistiu? Tô ligado! Pronto, ela faz! E você vê que sai da barriga dela Uma lesminha Vai que joga a terra? Tirar a lesminha agora, já que eu já vi, né? Já tô enojado com ela de graça Vai matar? Eu puxo a lesminha e tiro de dentro dela Eu saio de perto, eu saio de perto Eu saio de perto A vantagem dela, que ela tá parada? Deixar ainda no chão? Deixa eu te dar o teu token, Rebop, pra tu andar Sai de perto Calma, Rebop Tu é um drinê que tem nojo de bichinho Eu não tenho nojo de bichinho não Ele viu que uma laser explodiu lá Eu não vou matar o bicho, velho Eu não falei que eu vou matar, velho Vai, Rebop, pode andar Já andei aqui, já Vou botar seu life aqui, inspiração É aqui? Tu bota o life? Tu há nove métodos É Ah lá, eu pego o bichinho Ataca? Joga com vantagem Porque ele tá meio agarradinho Porque ele tá no bucho da tua amada Eu uso força ou 23? Você usa força Menos um Pô, minha visão tá ridícula aqui, velho Acertou Com mais a proficiência, mais dois vira... 16 Acertou Eu pego o bichinho Joga ele longe Depois eu vou... Depois que ele estiver longe, tipo Sei lá... Não, você agarrou ele Agora você vai no próximo turno jogar ele Beleza E nesse momento ele dá um pequeno gritozinho Ah, o Alan tá chamando de novo os pais dele, velho E você, agora no seu turno você joga ele, né? Os pais tão mortos, vai vir os tios Vai vir os tios, as tias, as vó Você joga ele na parede? Joga ele aonde? Não, eu tiro ele, Alan Eu vou tirar ele Tira ele do corpo Mudou a narrativa Nossa, mudou Você bota ele no chãozinho Bota... Bota a mãozinha na cabeça dele Ô, vizinho Beleza, você bota ele no chãozinho Bota a raçãozinha do lado dele Pra ele agir no corpo da garota Beleza, na hora que você bota... Na hora que você bota a raçãozinha da garota Joga um carisma aí com desvantagem Já que você já pegou ele com força bruta Eu não queria machucar ele, velho Ele ainda é muito difícil de... Ser carisma... Reza pra ele tirar um aí, velho Eu tenho mais 3, deu 6 Ele fica com medo de você e começa a se afastar Bem devagarzinho Ele entra um metro e meio por tudo Alan, ele é um animal, Alan? Não sei Posso tentar... Ai, Alan Eu vou... Em vez de jogar a caniza Eu vou jogar um anestral animais Pra ele ficar mais calmo, Alan Quer jantar? Posso? Joga aí Vou jogar um anestral animais, Alan, aqui, ó Não Eu vou dar uma comidinha pra ele Eu tô depressivo ali Tá ligado que ele é carnívoro, né? Não, não, não É carne seca, pô Carne seca? É, comidinha de viagem, pô Carne seca Daqui a pouco o Ratinho vai achar que isso é o filho dela e... É, então Eu vou achar daqui a pouco que é ela Eu vou adotar, velho Nossa senhora Sai Meu amigo Sai E apareceu a filha da puta adotando anão Eu achei você O quê? Eu tava atuando Minha mochila aqui Virou o anão todo esse cara Oh nooo Ah, eu vou continuar, depois disso daí eu deixei a raçãozinha dele ali Se ele não comeu, não vou virar a rosto E a água, velho A droga Beleza, você bota... Pra você pensar que o... A lesmia gostou Ele tá lá Eu dou a raçãozinha pra ele Cadê? Eu olho com o rosto que tá olhando aqui, ó Triste Dele, vai enterrar? Vai enterrar? Eu tô enterrando E nesse momento que você dá seus... Nossa... Eu... Cadê aquela cara chorosa, velho? Cadê aquela cara chorosa? Eu sei lá quem tem um pote fora do seu Eu perdi aquela imagem, velho Mano, é sério Eu tenho uma cara chorosa aqui, quer? Não, eu tinha que ser aquela lá, pô Você lembra daquela imagem lá, pô? Eu tinha que ser aquela... Você não acredita? Já vi Ih, é quase essa daí Eu tô com uma cara parecendo com essa daí, velho Gente... Saga do vinho com essa minhota Passa um minutinho de silêncio E você tá aí, vendo isso tudo, é bom? Ele fez amizade agora com a lesmia que saiu da barriga Como eu acabei de ter chum impressionado? Eu não sei como que é Mano, eu tô igual a minha imagem Tipo, olhando desse gentil, tipo, mano Caralho Caralho Ai, velho de silêncio, porra Beleza, nesse momento, tremores Beleza, começa a levantar Tenta... Vira o rostinho Só existe uma pequena probabilidade de algumas coisas ruins acontecerem Eu vou indo, eu vou indo pra... Vai cavando aí, rebel, enquanto tá fazendo funeral, porra E você vê que pedras estão desmoronando Tenta aí Eu olho pra lesminha, ela Ela gostou de mim? Gostou Eu pego a lesminha Você pega a lesminha? Você pega a lesminha? Você pega a lesminha? Tá lá Coisa mais linda do mundo, a lesminha preta, olha pra você Moleque, eu coloco ela dentro, eu mostro no potinho pra ela Ela entra? Ela vai tentar entender o que que você tá querendo dizer Aí eu boto um pouquinho de comida lá dentro Ah, agora ela vai com vantagem E ela fica só olhando Mas ela vai pro vestido dela, ela vai querer comida É, eu cato o patinho Dou aquelas furadinhas na tampa E tampo, pra não perder, pra ter ar ainda E bota no meu bolso E vou Bolso não Não cabe no seu bolso não, seu filho do mal Pode ser, eu coloco na Na mais direita da mochila, tá ligado? Que tem uns bolsinhos na mochila Essas suas mochilas não existem não nesse tempo não É, eu boto dentro da mochila A mochila antigamente era costurada com uma boca só Depois com a chegada da vindo Beleza, então eu boto dentro da mochila Vamos botar uns bolsos extras aqui Eu vou começar saindo Dando a última olhada pro tubo lá Eu vou começar a ir pra onde que ele tá escavando pra ir embora Beleza, você botou ele na bolsa, lembra aí, senão ele morre Não, então Não vou lembrar ele Eu botei de um jeito, botei com comida Você passou no seu teste natureza, você jogou quanto natureza? Natureza? Eu não fiz natureza não Então joga natureza aí pra saber Ah, eu lembro, eu fiz natureza sim, porra É, tirou 13 Eu sabia que bicho era, eu acho que era 17, mas eu vou jogar outro Não lembra Você tem mais quanto? 11 Eu 11 Tu não tem natureza não é? Tem sobrevivência, serve? Não, então beleza Eu vou atestrar ainda mais Eu boto atestrar ainda mais Boto atestrar ainda mais Boto atestrar ainda mais Boto atestrar ainda mais Vai, o que que você vai fazer? Não, eu vou pra onde que é bom tá escavando pra gente sair daqui, velho Ele tá escavando aonde? Aí Eu quero, eu não Não, não Eu vou voltar onde caiu as pedras lá na nossa frente Certo? Hum Eu vou voltar aqui andando que não é mais fácil do que Eu vou tirar a luz Eu vou pra onde que caiu Eu vou tirar a luz Eu vou pra onde que caiu Caralho Caralho Eu olho pra ele aqui Eu venho aqui e olho pra ele Eu morro Sabe uma saída daqui fora aqui do lugar? Aquela porta que a gente entrou O que? Você sabe alguma saída daqui fora aqui do lugar? Não fala igual a ele não Ah Dracondito Fala Não Ah Eu falo celestial e como? Então Nunca mais na vida de vocês vocês vão botar celestial aí Eu coloquei Não, eu não botei celestial, é dra-raça Ah, foi mal Cuidado aí Eu coloquei aqui, eu vi aqui e vi se o chão é de madeira, concreto, terra, rocha Ah lá, eu vou soltar ele enquanto o cara que está vando lá, porque eu não sou tão maligno Rocha pura As pedras são feitas de rocha As paredes são feitas de rocha Tanto o embaixo, tanto a frente, né? Aí nesse momento você vê que ele não escavava, ele fazia mesclar com rochas Uma magia Ele tem deslocamento de escavar, não tem não? Só que escavar, escavar terra Se você quer escavar rocha, é com um pouquinho mais de dificuldade, mas consegue Consegue? Sem quebrar a unha, que eu penso nisso também Um, eu não sempre quebra a unha, meu querido Hã? O unzinho sempre quebra a unha, eu acho É então, eu vou tentar, eu vou escavar mano, no sentido a... Alan, eu pego uma daguinha e corto a farise Você começa então, né? Joga um teste aí primeiro Um teste de? Atletismo Atletismo é... Força Vixi Pode ser, não pode ser a destreza da morte, pior o dano Pode ser a destreza, sei que ele é maior É não, não tem não, é... É força, é força Beleza, você tá indo lá E aí, você vai fazer o que? Eu cortei a corda desse cara aqui, olha lá Porque eu lembro que ele tinha se rendido E não tava ameaçando a gente Eu olho pra ele e falo em comum, não sei se ele vai me entender Na hora que você solta ele, ele é puto Joga um carisma aí Esse cara começa em puto, velho, ninguém matou ele, Alan Eu tô na vontade de dar na cara do Vini, velho Mais três Mais três? É só com o Vini que ele passa E ele vai pra você Ele vê uma cara triste Eu tento... Eu não te entendo Eu também não entendo, então Eu começo aí Deixa eu ver se esse aí sabe eu falar outra língua Não Eu começo aí e... Aponto quando eu chego aqui na porta aqui, olha Eu aponto pra saída lá, pra ele ver que tem um monte de pedregulha Ele... vê... Aponto pra lá e... Eu vejo a reação dele, né? Essa aqui ele olha pro lado Que lado? Aqui Tá pra cá? E ele vai vindo pra cá, pra essa casa aqui Eu pergunto pra... tem que fazer tipo... Ele entra lá Ele entra na casa? Eu entro também Daqui a pouquinho Quando ele entra lá você percebe que ele... Começa a tirar um pedaço de pano velho que tinha ali E você vê que tem um buraco lá E você vê que tem um buraco lá Ele entra e vai embora Ah... Alfred... Eu escabei o quanto nessa história toda Ele é aqui! Eu meto meio Ai 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 e eu ouvi o grito do porra o lugar é fechado e porra do caralho velho eu parei corre aqui tô indo lá tô indo lá tá bem que eu destrapei o cara viu graça que você percebeu ele agora no cenário não é que eu não vi ele no cenário eu realmente eu não vi aí eu não lembrava que tinha deixado de vivo que tinha deixado ele embora porra as suas amigos são muito de gente filha mas o celular eu tô procurando eu olho para ela olha para dentro da casa e a ponto vamos se for mais é então vai entrar primeiro o rebalho eu olho minha defesa não não tem defesa não porque eu esqueci dele realmente da última sessão eu entro a aula para achar que eu entro primeiro se ele não quiser entrar eles estão você entra que ele tá receoso ela é se for a medida era o único lugar que eu vi para sair vai fazer o teste de morte aí você vai fazer aqui pelo pelo túnel vão seguindo né só tem um caminho tônio na opa é um labirinto aí eu 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 olha para o o cara cara tá muito longe ela você não viu o cara vai ele sumiu eu não demorou quanto tempo é bom aqui tipo nesse momento vocês entra no túnel e tipo é junto e vai embora eles vão vindo vão indo demora mais ou menos uns 10 minutinhos e vocês aparecem para sair vão sair sim eu só eu vou fazer um furtividade antes de sair eu vou só botar a cabeça na real para o beleza primeiramente furtividade você não vai conseguir você vai ter que subir então você vai ter que subir que faz um barulho aí você vai fazer você vai fazer seu teste de atleta de vantagem desta média então não falou para ele olhar o deixoguinho porque ele deve ser menor do que eu e também deve ser ele escala vem se ele escala eu só tenho escalação então beleza ele não vai subir não você tá na frente dele ah então foda-se eu vou sair não e quando você sai vocês estão aqui ó e voltando para turma lá do caralho e aí como é que tá aqui você aqui se mexer leva de mesmo beleza parada e se da rata ver o mapa aí e aí ele olha para vocês eu tenho algo para revelar e aí eu tava esperando ele se revelar exato e eu sou um fantasma dessa dessa caverna há muito tempo atrás meus exércitos eles vieram mas não fui para subir eu sou um espírito de vingança que acordou para tentar pará-lo porque senão ninguém iria parar a loucura que está fazendo não tenho direito de pegar essa mão só espero que essa mão não cai em mãos erradas e ele vai sair daqui não tem um jeito de destruí-la mas conhecendo o grandioso Vecna as lendas aquele que atentar contra a mão vai sofrer as consequências mas como ele é de bloodhunter ele pode pensar ao vizem usar isso então eu vou fazer um teste da veedoria que se gerar 15 ele pega não ele não pega não será coragem né poderia pegar e guardar ela para não cair em mãos erradas aí o simples fato de vocês tocarem nela e terem próximas a vocês vai fazer com que sussurros e amaldiçoem eu tenho certeza que Vecna está de olho nessa mão então vai deixar ela ir vamos bem eu estou indo olha para vocês e vê que vocês estão vindo e estão indo embora então O Zohei tá pra trás, viu? Tá pra trás. Vai vir, Zohei? Espera aí que o meu mouse tá bugando aí. E ele vai embora aqui, e... E eu vou seguir... Pronto. Rapidinho, deixa eu ajeitar o negócio aqui rapidinho. Vamos devagar aí que o meu mouse tá meio... Eu tenho que ficar ajustando aqui. Pra onde vamos agora? Vamos procurar... A... A Maga. A Rainha dos... Lagartos. Alô? Alô? Tá encheidando o negócio aqui rapidinho. Como o cara foi na frente, ele avisou todo mundo lá, né? Aí a merda tá feita. Obrigado, amiguinho! Amiguinho, que é muito bonzinho! Amiguinho, que é muito bonzinho! Ainda bem que o Guilherme quando escreve o Paladino lá, ele diz. O cara é bom, mas ele não é bom. Aí que tá, eu tenho oito de inteligência. Eu sou bondoso. Não, mas não foi você, não. Paladino. Beleza. Pode andar. Pode andar, pode andar. Se o cara não tivesse isso, velho... Os mexe podiam pedir que você... É de defletar a sua... Completo ágil. Mas quem mata vai pro inferno, é o meu jeito. Só pra lembrar. Né? Pode ser a maior bondade do mundo. Eu faço daquela frase mítica do Batman. Você é o mestre que tá dizendo? Quem é que vai discutir? Não, só tô... Eu acho justo, tá ligado? Eu acho que não é. Você é outro mestre que tá dizendo? Quem é que vai discutir? Cadê aquela frase? Beleza. Achei o rosto que eu tava fazendo, ó. Hã? Achei o rosto que eu tinha feito, caralho. Calma aí. Deixa eu te mandar. Esse aqui era meu rosto, ó. Liba. Vamos, rápido. Dispara ele aqui. Beleza, eu vou indo. Tá disparando. Tem nego disparando. 21 aí, velho. Alan, eu tô com o escudo. Vou colocar ação simples pra tirar ele, né? Vento? Só eu disparo. Eu tô com o escudo, viu? Não. Você tá de escudo, é? Claro, falou que é uma ação simples pra tirar ele. E eu tô com o meu arco na outra mão. Tirar ele e... Não, jogar ele no chão. Vou jogar ele no chão. Então, jogar ele no chão. Que aí você... Ele para aqui. Mas eu acho que pra ser desarmar o escudo ainda é uma ação. Não. O Alan falou que não. Eles estavam na mão o escudo, eu acho. Não, ele tava segurando, dando FEA. Ele falou, tá ligado, que tipo... Então, aí eu falei. Eles droparam do chão. Eles não se preocuparam em pegar. Eles só desamarraram e deixaram cair. Eles não se preocuparam em pegar. Aí, não é ação. Ele só tá dropando ali no chão. É ação simples. As cobras... Aí, pra botar ação, é ação. Porque não tem lógica nenhuma. Ele tem que armar ele lá. Tem cobras aí. Elas tão protegendo o lugar? Ou tão atacando os caras aí? E nesse momento, vocês chegaram aí. E as cobras elas andam. E começam a andar aqui pra cá. E ele... Vamos rápido. Elas devem estar... Indo atrás ali. E de repente, quem consegue ver, já vai vendo, né? Eu já vi, mas eu posso mexer? Não, já não. Beleza. 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 Todo mundo já viu aí? E lá, vocês veem... E lá, vocês veem... Uma chuva de flechas. E... Qual direção? Nas cobras. Tem uns caras ali que vão atacar com desvantagem. As fleiras ali de trás. Mas na frente, tudo mundo normal. Caralho, que sorte dos caralho os caras tiveram, viu? E de repente, o pau começa a comer. E... Os caras tem mais quatro e as... Dez pra cima acertaram. Uma, duas... Beleza. Essa cobra aqui, leva várias flechadas. Dois de oito. Mais dois. Mais um de oito. Mais dois. Mais um de oito. Mais dois. Mais um de oito. E vamos ver se ela já morre por aqui. Três flechadas dela. Morreu, tá aquela porra. E ela morreu. E teve bastante das duas. Ah não, que eles são um. Caralho. E... Mais três flechadas... No outro. E outra cobra. E apenas duas acertaram. Mentira, minha dúvida aqui. A gente fez descanso longo ou curto? Curto, né? Curto. Curto. Beleza. E eu vou botar... Turnos. Rachiro, quanto é a tua iniciativa? Mais dois. E a sua, Rebão? Mais dois. Que é a do bichinho, não? É a do bichinho? Então é mais zero. É a do bichinho. É a do bichinho. É a do bichinho. Não é? Não é? Sim. Olha a cara de gato. Para de me arranhar. O pão vai comer. E você já tá vendo lá no full down, né? Não, é por causa dessa fumaça do demônio. Você não tá vendo nada? Não é? Não é? Eu tenho uma fumaça passando por aqui. É, eu não tô vendo nada não. Assim, eu acho que isso você tentou fazer o efeito de enxergar um pouquinho só as vezes, né? O que eu tô vendo é só isso daqui, isso daqui e um largato bem aqui, ó. Não tô vendo um largato nenhum. É a mesma coisa. Eita, tá bem boa! Tá perfeito, o cenário tá montado. Testando, tá tudo certinho. Tá por aí, bó. Eu sei lá onde ela tá. Ah lá, aqui também é um bagulho igual a esse daqui ou é só uma pedra que ilumina? Calma. Calma, calma, calma. Calma. Beleza, boa sorte pra todo mundo. Eita, vou ter que jogar dois. Ah não, vou jogar só as cobras. Isso aqui é das cobras, viu? Que eu esqueci de botar. Nove. Ah, mas as cobras tem mais quatro mesmo. Mais dois. Vai ficar onze. Remil é o último. Tadinho. Freia. Freia sendo a primeira. Volto já, volto já, volto já. Tá, vamo fazendo um batalhão. Vamo fazendo um batalhão que eu tenho que fazer. Queria falar pra vocês não, mas eu não tenho muita coisa a fazer não. Eu tenho pelo menos mana. É, então eu tenho um skill, como sempre. Mete faca de gelo, Remil. Mano, pior que eu não tô vendo nada. Isso que eu foda, não sei nem onde meter a faca de gelo. Velho, eu sei que tem bicho pra cá porque eu tô vendo um lagato como... Na penumbra aqui, ó. Vem aqui. Eu também. Então tem bicho pra cá, provavelmente. Sabe onde que a gente tá? Sei lá, e você consegue ver? Não. Eu consigo ver vocês, não sei porquê. Eu acho que a visão compartilhada não. É, então ela colocou a visão compartilhada pra vocês. Eu sei onde vocês falam. Vocês estão aqui, não estão? Uhum. É, eu tô conseguindo ver a visão de vocês. É só matar o Subaraí. Matar o Subaraí, demão. Tô preparado aquele coração ali. Demorou pra caralho. Essa boba parece que tá te revoluindo, que é de graça. É, mas você e o Rebond lá fora, ele come com aquela... do comecinho ali. Eu sabia que ia dar bosta, velho. Mas eu falei assim... Não, bora! Eu tento. Eu tento, mas é difícil. Ainda bem que o Subaraí aquele cara, velho, só ia morrer naquela caverna. Porque se fosse só eu, mano, eu tinha saído de boa. Mas não, era eu, vi nenhum corpo. Eu pensei que você ia virar a Centopeia, velho. A Centopeia eu tinha certeza que a gente saia de boa. Eu acho que não, porque ela era gigante. Então ela era uma Centopeia maior do que uma besta média, caralho. Ela conseguia ser maior do que uma besta média. Sim, comprimento, meu amor. Mas ela vai ser grande. Eu volto já, rapaz. Ué, o Alan volta e fala, volto já, velho. Na verdade, ele voltou e falou que tem uma má notícia. E eu acho que depois ele desiste que ele dá uma má notícia. Ele falou má notícia? Falou. Não sei se fosse só. Não sei se fosse só não, é má notícia. Tem aquela voz do Alan no talo. Caralho. Claro. Pois não, por Aand. Tem uma parada, é o seguinte, fica o Zohei tem ataca à distância, vamos fazer o metade-jogo. Ah, mas emita aí depois vai ficar puto, viu? Ele falou, faz o metade-jogo aí. Cara, eu sei que tem arco, eu tô vendo os caras com arco na mão. Eu dou tapa a 36 metros, velho. Não, tu não, tu eu não tô vendo. Não, eu tô falando isso. Eu tô vendo vocês, sim? Mas eu não tenho como me comunicar contigo. O príncipe fica atrás num arco, quem estiver atrás fica com arco, o Alma também tá atacando bem de longe. E eu vou botar ele. Tô com dó do Zohei, Zohei fez build pra range do Alma e ganhou um artefato que é melee. Aí depois ela descobriu que quando ela evoluiu ela ia por esse metafosear. Certeza que você tá falando isso. Daí eu, tio. Eu tenho certeza que vai acontecer isso, tá ligado, né? Eu tenho certeza, velho, não faz sentido ela não poder, porque isso aí é tipo um protótipo, não é nem ela, sabe? Ele jogou o artefato fora? Não. Só que ele virou melee range, é só isso. Ele virou o quê? Melee range. Ele virou... Ele tava de arco, agora ele tá fazendo build pra melee. Sim, mas ele pegou os talentos, as coisas, não? Ainda não. Não tem level? Então ainda não dá, né, pra ele tiltar. Daqui a pouco ele pega... Alguém pode me recapitular algo? O quê? Alguém lembrou de fechar a tampa do baú? Claro. Ó, não foi narrado. Não foi narrado. Tá bom, é só pra custar. Vamos lá. Eles olharam o baú, mas não narraram o que fechou. Então não fez. Vamos lá, bola pra frente. Beleza. Freia, brilha. O que você vai fazer? Brilhar, o que eu vou fazer? Cadê a música, cadê a música, cadê a música, cadê a música? Não é mesmo? Depois que a gente saiu aqui, subiu, a gente ouviu algum barulho de alguma coisa, tudo mais? Ou dá uma? Porra, você tá vendo o bagulho ali, velho. Como é que é? Eu tô vendo só esse bagulho aqui, certo? As flechas e essa cobra morrendo, eu não vi nada. Certo? É. Por posse, Alan, eu não sei se foi intencional, mas alguém daqui tá com visão compartilhada. Eu tô vendo a descrição. Ah, deve ser por conta que... É o último de trás. Deixa eu ver quem é. É o Sorrey. E o Celoy. É porque... Por todo mundo, se pô. Eles devem estar gerando luz. Não, é que... É que eu tô vendo daqui, pô. E eu não tenho nem visão aqui. Ahn? Whatever, esquece. Não, pô. Eles tão gerando luz, pô. Deixa eu ver a tua visão. Deixa eu ver o que que tu tá vendo. É que no meu mapa, eu tô vendo eles. Ah, eu acho que é por isso aqui. Eu acho que é por causa disso aqui, não. Não, eles tão fora daquilo. Eu gero luz, velho. Tu na hora... Não. É que na hora que tu for botar possui visão, tem uma opção lá. Visão individual e visão compartilhada. É, pô. É porque tem que ser... Tem que ser isso aí, porque... Ah, entendi, né? Porque se por acaso... É que, tipo, eu não tenho nem visão daqui. Mas eu tô vendo eles aqui. Tô vendo as cobras, as verdes. Vê aí se tá agora. Agora parou. Agora parou. Mas agora... Fred, 10 segundos. 10, 9... Pra quem? Pra mim? É. 8. É, eu vou me abaixar pro... 7. Pro Vini subir na minha cacunda, cara. Ele não vai subir. Você é médio, você não... Médio não dá, né? É, então eu vou andar 9 metros pra frente. E vou dar... Cara, eu não tô vendo nada, né? Só tudo ali. Cara, eu vou rolar... Eu vou tentar escutar... Ai, não escutei. Deixa eu ver aqui. Porra do testigo. Eu quero... Eu quero fazer um teste de percepção pra ver o que tá acontecendo por aqui. Que eu não tô vendo quase nada. É, quase nada. Beleza, joga aí. Com vantagem, viu? Teste de percepção, com vantagem. É pro... E barulho, né? Eu acho que é por causa do olfato. Cheiro aguçado. Beleza, então você não joga não. Porque isso aí é intuição. O que você quer pra saber o que tá acontecendo. Pra perceber alguma proximidade, você quer perceber se tem alguém próximo de você, escondido por aí, você joga. Então é sabedoria, certo? Quer jogar percepção, é? Então joga sabedoria pura, se você não tem intuição. Pra você intuir o que tá acontecendo. Não. Perdi dia. Então, beleza. Zorhei. Beleza. É... Eu não tô vendo ninguém ainda. Então eu vou pegar meu arco. Beleza. Vou colocar ali... De novo... O... 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 Tá meio ruim pra mim, assim. Não... 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 Você toma... Dois de dano. Posso diminuir aqui, né? Uhum. Aí... Eu vou... Preparar a ação, então. É... Se eu ver... Vai ficar nessa posição aí... Mesmo saber que não tá vendo... O inimigo, então quer dizer que... A gente não esteja mais na frente. É... É isso que eu vou ver. Na hora que... Se eu ver que eles vão atacar, tirar a flecha, alguma coisa assim... Eu vou atirar naquela... Na direção dele. Você viu várias flechas vindo dessa direção aqui, ó. Ó, dessa direção aqui, ó. Você viu. E dessa aqui também. Como eu vi que os caras falam dracônico... Eu falei dracônico. É... Não sei. É ação. Isso que ele tá gastando, né? Porque é pra eles ouvirem você. Não. Ação livre é só interação de perto. Nada que... Gritar já é ação. Se gritar pra alguém ouvir... Beleza, então eu vou atirar naquela direção lá. E é isso. Vai atirar. Por desvantagem. Você mira lá e... Na hora que você ver uma flecha vindo, você dá a sua também. Joga aí um... Joga dois de vinte logo aí. Que a CA deles é... Treze. Você tem quanto de ajuste? Mais cinco? Mais cinco, é. E... Ah, errou. Beleza. É isso. Gaste a flechinha. Beleza. A flecha eu coloquei na de baixo aí mesmo, no azulzinho. Azulzinho? Certo. Alma. Alan, eu tô vendo esse cara aqui, ó. Eu ataco normal o cara lá. Esse cara você tá vendo? Tá vendo? Jesus Cristo. Tá vendo? Que cara você tá vendo? Esse aqui, Alma. Esse aqui é lá. Logo esse. Logo esse. Eu tô vendo. Beleza. Ele tá com cobertura de mais dois. Ah, pra saber. Tá. Eu vou fazer o seguinte, tá ligado? Eu vejo aquele... Coração ali. Ou tá... É, vou fazendo de conta que eu entendi o que você falou. Que sim, é um coração. Eu vejo aquele coração. Eu vejo aquele coração ali. Vê. Aí você se lembra que... Sugarai estava em posse do coração de um anjo. Aí eu olho pro principal. Como que a gente faz pra parar tudo isso? Precisamos parar o ritual. Se o coração ainda está ali, então quer dizer que não acabou. Deve ter um homem. E nesse momento você escuta bem baixinho as palavras. Misturada com os gritos dos arqueiros, com os granidos. E... Como é que se fala das cobras? Porque é... Similar? Similar das cobras e andando. E você vê bem baixinho uma oração profana em uma língua que não é infernal, mas é muito similar. Abissal. Qual o teste que eu tenho que fazer aqui pra poder saber onde que é esse cara, pra eu atacar especificamente esse cara? Beleza. Cd... Cd 25. Caralho. Cd 25. Ah, então você está escutando palavras do tipo... Oh, Lorde Demoníaco. Tomis de coração. Profanio. E assim vai, tá? É só coisas macabras de ter o macabro. Beleza. Cd 25. Joga aí. Tá. Eu quero, na real, pagar essa outra coisa. Celói, você vai ter que jogar, Celói, agora. Porque você já quis achar ele. Eu passo no próximo turno. Eu passo outra coisa, então. É, vai ser assim. Toda vez que eu já decretar a ação, vai ter que ser o que vocês pediram. Beleza. Você não encontra. Caralho, Celói. Ai, caralho. O porra. Melhorou? Não. Não. Ai, caralho. Que bota. Parou. Não para de mexer ainda agora. Depois disso, eu vou pegar e vou andar 9 metros pra cá. E no próximo turno, eu passo outra ação. É isso aí. Ah, Chira. Sua vez. Sou eu? O que eu vejo, Alan? O que eu vi acontecendo? Isso aí que você tá vendo. Eu consegui ver flechas vindo daqui ou não? Porque eu tenho a visão aqui, ó. Se não, eu só vou fazer furtividade e não sei o que tá acontecendo. Você viu o flash lá. Beleza. Eu vou... Eu não vou fazer uma furtividade aqui. Não, isso vai adiantar. Mais dois. Dez. Beleza. Marga uma coisa? Não, dá quatro metros aí. Cobras. As cobras vindo com o cabareta formado. Elas disparam pra cá. Na verdade, elas vêm pra cá. 9 metros. É. Elas precisam... Se fodeu. Beleza. Elas vão 18 metros pra cá. Não, elas vêm 9 metros pra cá. Aqui. Essa vem pra cá. Vem pra cá. Largados. Largados. Largados dessa vez. Eles miram nessa aqui novamente. Três aqui de baixo. Infelizmente, a jacoli lá tem 14. Estão de 10 para cima. Dois acertam. E talvez mate. Matou. Aí esses três aqui. Eles miram nessa aqui. Talvez acerte. Talvez não. Uma só. Mas doeu. E os outros largados. Atacam com desvantagem. Eu nem ataquei. Não foi na anterior. Um. Dois. Três. Quatro. Quinta e seis. Beleza. Todas erradas. Não. Teve um que acertou. Acertou essa aqui. Pra ser bondoso. Subarai. Resolume. Vinte por cento dele finalizar o ritual. Não. Rébio. Sua vez. Beleza. Eu vendo que é meu momento de brilhar. Que a galera andou muito pouco. Não tinha como andar muito. E aí eu digo. Apressem-se. Ele está finalizando o ritual. O que gritou? Gritou. Ecoou pela caverna toda. Tá bom. Então eu escutei isso. E pelo menos escutei a questão. Ação livre. Quer dizer. Gritou muito alto. Ou fez com ação livre. Ação livre. Então beleza. Foi bem baixado. Não vou ver não. Não. Só pra quem estava perto ali. Merda velho. Eu disparo. Beleza. Príncipe. Príncipe Veno. Ele olha pra você. Zohai. Zohai. Zohrei. Você precisa se conectar. Existem almas que me guiam. As minhas flechas. Vou tentar parar Subarai. Mas eu não sei se ele vai gostar da ideia. Se afaste de mim. E nesse momento. Como ele está longe pra um caralho. Ele tem que correr pra lá. Senão vai dar medo. Que ele está muito longe. E ele vem pra cá. E disparou. Freia. Sua vez. Minha vez. Eu ainda não percebi o que está acontecendo. Certo. Nada. Perdidinho da Silva, Xavier. Perdidinho da Silva. Cara, eu vou andar mais. Quando chegar não vai ter mais nem. Pra frente. Se você fosse esperta. Podia ter uma hiena do lado aí. É. Xixi. Aí. Cara, eu olhei pra um lado. Eu olhei pro outro. Vou ter que disparar pra ver o que está acontecendo. Não é mais. Dois, oito. E estou aqui. Andando pra. Estou vendo essas duas aqui. Então eu não vou pra ver lá. Zohai. Brilhado. Beleza. Eu vou tentar me conectar de novo. Deixa o meu olho ali. Beleza. Boa sorte. CD20. Tá difícil. Muito difícil. Vai andar. Vai ficar aí. Eu vou. Eu vou. Deixa eu ver. Essa pelação da cobertura aí. Essa aqui, ó. Dá. Dá. Eu vou ficar atrás dela, então. Mas aí eu vou ter que ser babaca. Beleza. Vai ficar atrás dela? Vai ficar atrás dela. Aqui porque... Quando você chega lá, você só vê, isso aqui, ó. Calma que o mapa está carregando. O mapa pesado pra caralho. Pronto. Você não vê ninguém mais agora. Vai ficar aí? Beleza. Alma. Não tem mais trocamento não. É engraçado que por causa disso eu que tomei no cu também. É engraçado que por causa disso eu que tomei no cu também. Mas beleza. Voltando aqui. Eu já sei que essa porra aí é um espírito, né? Que ele falou. E ele também já falou que tem outros espíritos que guiam aí. Na verdade, eu vou fazer isso aqui. Peraí, 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 peraí. Eu vou fazer isso aqui. Eu vou adaptar aqui pra tudo. Acho justo pra todo mundo. Daqui a pouco atualizo. Calma aí. O cara. O cara. O cara. Cê loe, microfone em meu ouvido. Cê loe, microfone, lindo. Cê loe, eu te adoro. Esse microfone. Aí nessa hora, tá ligado? Eu começo a pensar... Pô, se tem espíritos aí de todos os lugares, será que tem algum espírito diferente? Será que alguma coisa que pode ajudar? Claro que não seja maligno, eu fico pensando. E eu pego, nesse momento eu fecho os meus olhos e falo, tem alguém aí, algum espírito que queira parar essa desgraça? Alguém que queira nos ajudar nesse momento? Eu posso jogar um teste? Vai, você dê vídeo, concentração. Vamos ver se você consegue se conectar. Não, de nada, né? Mais alguma coisa? Vamos começar um momento daqui. Hashiro? Brilho? Deixa eu ver o que tá acontecendo aqui. Escutem alguma voz, Alain? Não que você conheça. E o Kantika do Demônio lá, tá escutando? Tá, bem baixinho, quer dizer, um pouquinho alto, né? Recua por aí, algo macabro. Deixa eu ver o que eu tenho aqui pra ajudar. Ver se eu comeu algo. Essa doida aqui tá correndo na frente, Al? Ela tá correndo? O bichinho tá. Caralho, valeu. Vou sair da fortividade, porque se ele for pra frente sozinho, vai morrer sozinho, essa desgraça? É, possivelmente. Eu posso decretar dash depois de andar meu deslocamento ou tem que ser antes? Hã? Eu posso decretar dash depois de andar meu deslocamento ou tem que ser antes? Antes. Mas se bem que tu poderia ter movimentado 9 metros depois de decretar? É, eu perguntei, porra. É, porra. Tu pode movimentar 9 metros. Claro, se quiser, aqui. Pode, taca aí. Você vai tacar com o que? Tô vendo aqui. Eu tenho rajada mesmo, esses 26 metros também. Tá tudo de coxa. Vai com vontade. Mas eu não mato só uma essa porra, não. Pra não eles virarem pra vocês. Eles parecem que não percebeu a gente ainda, Al? Parece. É, parece. Mesmo andando? Mesmo andando. Eu acho que não vale a pena estar com esse cara, velho. Eu acho que o cara deve... Digo, se tu sair da fortividade, é questão de tempo pra ele perceber. Talvez eles não se preocupem com você, já que tem cobras do outro lado, que são mais perigosas. Afinal, é um guaxinim ali, e eles olham assim, um guaxinim, ignora-me. Não, é que eu quero procurar aquele cara, velho. Como que é... Espera. A voz é cua por todo lugar, né, Al? Quer encontrar ele? Tô pensando. Porque eu acho que ele... Ele vai... Tá por aqui... Velho, eu acho que ele vai tá aqui pra trás, velho. Ele tá furtivo, Al? Porque falando, não tem como tá furtivo, né? É porque é meta-jogo, pô. Você não tem como encontrar ele não, porque tem muito barulho por todos os cantos. Mesmo se eu andar por aí? É. Você andar por aí, você não vai encontrar ele não. Porque tem barulho por todos os cantos, e ele não tá gritando, só tá ecoando por aí. Hum, beleza. Por conta do eco da caverna. Aí, se não tivesse esse barulho todo aí, talvez você escutasse ele direitinho e ele soubesse. Mas aí é percepção. E é muito difícil. Beleza. Então eu vou... Fora que tu não vê no escuro, né? Eu vejo, pô. 36 metros. Ah, então é questão de tempo você achar ele. É o que eu tava falando. Se eu andar por aí, eu acho essa porra. Isso sim, eles não virarem pra você primeiro. E sei se você acha voar no teu peito. Ou algo pior. Então, né. A questão é que eu já saí da furtividade, então... Ele não percebeu de qualquer jeito. E aí, pra fazer o que? Ah, não. Eu sei que pichos são esses. Eles não são demoníacos nem nada, né? São os mesmos largados que dava anteriormente lá atrás. Ah, eu vou só dar uma rajada antes. Eita, não. Isso tá vindo no mesmo lado. Eles só usam armaduras diferentes. Como se eles tivessem um símbolo nela. São largados de bit. Eu tenho mais 5. Deu 12. Errou. Pega nas costas de 1. Ele bateu na armadura dele. Ah, esqueceu. 20 e 4. É, pegou, né? Tu quer que eu confirme, caralho? Eu não falei que ia ser a 13. Desde o começo. Eu não escutei não, pô. Eu não escutei não. Beleza. Bate em qual? Ó, toda vez que vocês for jogar ataque, marca quem vai jogar o ataque primeiramente. Aí me mexe. Vou jogar desse aqui. Beleza. Do meio, ó. Beleza. Ele olhou pra você. Punto. Beleza. Pode falar, meu filho. Cobras. Cobras. Uma vem pra cá e salta. Bate nesta. Uma vem pra cá, salta. Bate nesta. Uma vem pra cá, salta. Bate nesta. Uma vem pra cá, salta. Bate nesta. Essa dispara pra cá. E essa também. E um, dois, três, quatro ataques. Elas tem mais quatro só, né? Boa sorte. Elas tem vantagem. Tem uma que errou porque errou. Tem que entrar. Beleza. Cada um deles leva esses damage aqui. O bom é que é um dano alto pro caralho. Dezenove. Essa errou. E vocês vêem que as cobras dão umas botadas nos caras. Os caras gritam de dor lá, velho. Mas os lagartos, eles sempre sabem o que fazer. Larcam-se os arcos no chão. E começam a estar espadadas. Cada um. Não, esses dois aqui. Vem aqui, ó. Gruda aqui. Largaram os arcos no chão. Então, dando aqui espadadas nesta aqui. Ah, é com vantagem, né? É, um é com vantagem. Esse primeiro jogador. Acertou, não. E aqui embaixo, cada um deles dá um ataque. Quase morreu. Subarai. 30% de chance agora. Boa sorte. E nada. É uma parede que é um pilazinho que tem aí. É um pilazinho. É um pilazinho. Não estão vendo merda nenhuma. Mas eu escutei barulhos aqui, né? Dos bichos, né? Eu escutei o barulho dos bichinhos lá, né? Uhum. Quer que ataca com desvantagem? Pode. Mas vai ser aleatório. Me diga pra que direção você ataca. Tá. Eu ia atacar o subarai. Não, eu vou fazer melhor, velho. Eu tenho que dar visão aos meus colegas. Se eu botar a luz lá e enxergar eles, os colegas veem, né? Luz? Aonde? Sim. No luz do lagarto. Talvez. Vai botar a luz como? Tá bom. Ok? Beleza. Nesse momento, vocês escutam uma voz na mente de vocês. O mal não pode vencer. Guerreiros, ajudem. E salvem. O coração daquele anjo. E de repente, vocês veem uma voz falando algo. E a escuridão indo embora. Tudo na caverna, tudo iluminando. Valeu, subarai. É esse daqui ou o mais escurinho que é o subarai? É esse daqui ou o mais escuridão. Tá com nada, esquece. Cadê? As paredes subiram. Mas falou isso depois que eu terminei meu turno. Aí ele voltou. Vocês estão vendo lá embaixo também, né? Embaixo aonde? Aqui. Vocês estão vendo? Não. Esse já estava carregado lá. Já está no fundo. Ah, vem no ar. Tá de boa. Não vou, não que o RPG é tudo bugadinho. Beleza, vocês viram essa luz aí. Incrivelmente tem alguma voz, alguma entidade ajudando vocês. E tudo foi iluminado como se fosse uma grande luz. O príncipe. Obrigado. E nesse momento, ele vem pra cá. Fecha os olhinhos dele. E... E... Tá ali. Certinho. Não, mais um pouquinho pra cá. E ele dá ali. E como o subarai não está vendo... É com vantagem. Primeiro ataque. Segundo ataque. Acertou. Acertou. Acertou? O barulho é esse, velho. Nem me lembra. Vocês veem duas trechadas sendo acertadas das costas daquele homem que parece ser um homem largado. Ah! Freia, a sua vez. Minha vez? Ele não faz concentração, não. Nesse aqui, não. Tá. Minha vez, eu vou... E nesse momento, o margatinho, ele olha... Eu... Ah! Aí, finge que me esconde pra cá. Tem ação fingir que se esconde? Não. Eu finge que me esconde. É tipo... Eu estava chegando perto, vi o largado. Corri, entendeu? Beleza. Zorrei. Beleza. Eu vou lá, então. Isso aqui. Espera aí. Porra. Me move aí que o mouse não está me ajudando. Vira, você vira, passa a direção e vai. Nove metros? É. Aqui? Isso aí eu estou com um arco na mão desse discurso. Né, que está o cenário aí. Eu vou tentar atirar lá no subarai. Beleza. Ué. Desvantagem. Eu vou jogar pra tu. Ah, tu pode jogar? Eu joga. Eu vou jogar aí que tem o meu mouse. Eu jogo. Eu jogo, então. Eu jogo. Ah, é normal, então. Tem que jogar tu. E... Acertou. Joga, Tanto. Quanto é? É, um D8 mais um D4. É, um D8 mais um D4 mais três. É, um D8 mais um D4 mais três. E o agente era mais sete, mas a gente estava diante. Mais sete, né? Beleza, ele leva uma flechada nas costas. Ah, achou que quer ver? Uma alguma coisa? Uma alguma coisa? Só isso. Alma. Obrigado. Beleza, nesse momento eu vou andar mais nove metros. Eu vou atacar no subarai também. Ele não me vê, né? Então eu ataco com vantagem. Eu ataco, todos os atacos com desvantagem eu acertei. Agora que eu ataco com vantagem eu vou errar, quer dizer? Primeiramente, por que tu ataca com vantagem? Porque ele não está me vendo. Eu estou andando para lá. Tu tem atirador de elite? Não. Como é que tu atira? Eu pego até 45. E tu está com 45 deles? Ah, não. Eu pensei que eu jogo de novo, né? Joga de novo. Desculpa, eu ataco normal, então. Eu acho que eu não tenho range para atacar essa porra. Deixa eu ver. Ele está com a... Ele está desgarrado do grid, né? Está com 48 de ali. Ele não está desgarrado do grid, então. Percezo? Uhum. Parece, mas tudo bem. Eu não tenho range para atacar. Calma, 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 calma. Tu pode atacar com o desvantagem, como todo mundo está fazendo aí. Não, é que o range dos meus ataques é 36 metros. Eu não tenho... Ah, é a rajada mística. Não tenho ar. Rajada mística ou o raio guiador, os dois são 36 metros. Eu posso fazer com desvantagem? Para colocar mais? Não, né? Não. Rajada mística de regra própria. Depois de 36 metros, ela simplesmente dessona. Ah, entendo. Esse é o rolê. Deixa eu ver se tem alguma coisa para ir mais longe. Deve ter pego aquele buff para ser 180 metros, essa porra. Ele está fugindo de moto. Aproveita. Porra, Nika, volta aqui. Ah, eu não tenho como atacar ele. Eu vou andar 9 metros aqui e vou atacar o coxão atacando. Beleza. Essa porra correu. Correu. O próximo turno eu fico colado nele. O próximo turno eu consigo. A questão é que nesse turno faltou 5 metros. Eu vou atacar esse daqui, olha lá. Na verdade, 3 metros, viu? Faltou. É, então. Faltou muito pouco, velho. Joga, vantagem. Caralho! Joga mais um D20, por favor, aí. Fica aí outro um. É a sentença. Tu tem mais quantos ajustes? Caralho, mais 5. É, quanto DCA tem essa coisinha aqui? 13. Errou, né? Acho que é. Eu acho que é 11, na real. Calma aí. É 13. Se tem chugo das cavernas, é 13. É 12. Pegou certinho. Não, hit points. Joga o dano aí. É a verdade, meu passo é 12. É a vida que eu tô dentro. Ah, pentei não correr. Toma! 5 de dano, viu? Vou tirar aqui. Pum! Pegou nele. Oh, ainda bem que eu não taquei a magia, velho. Ia ficar puxa se tivesse dois nomes. Maravilha, conhece o racheiro? Pode pular, meu Deus. Cobras. As cobras, elas olham pra aquele bichão ali. E elas já vão aqui e pula. Mas aí, ela é parada por esse bicho aqui. Aí ela sai aqui. E pula nele aqui, então. Aproveita. Já que ele tá sendo travado aqui. Ele tá aqui na frente parando essas cobranas. E tadinho, vai morrer. Primeiro ataque. Ah, é com vantagem. 2d20. Errou. Errou o bicho é bravo. Errou também. Bicho é bravo. Mestre, eu seguro. Mestre. Boa. Os lagartos. 3 ataques aqui. Não, 1 ataque só. Cada um vai dar. Ah, as outras cobras. As outras. Ah, bem lembrado, caralho. Beleza, essa aqui vai atacar esse bicho aqui. Tá quase morrendo. Diferimento tá grudado, né? Não dá pra fazer o ataque especial. Mas acertou. Inco, 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 inco. Se multa aí, por favor, Xerrei. Que tá quebrando o clima totalmente. Inco, 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 inco. Não é velho. Tem uma criança ali brincando. Beleza. 11 de dano. Esse aqui morreu. Subarai tá com uma pirraia ali, velho. Esse aqui ataca aí. Cada um ataca aí. Beleza. Como é CA13. De 9 pra cima. Caraca. Vini caiu. Vini não, acho que não. Caiu. Caiu. Esse aqui morreu. E esse aqui morreu. Beleza. Subarai. Subarai ponto. Modo puto. Ele olha pro ritual. Não sabe se arrisca pra terminar o ritual. Mata geral. Droga! Bola de fogo. Eu tenho algo que não é igual a bola de fogo. Mas dói. Igualmente. Mobintos estão muito longe. É um jeito. Vou ter que apelar. Ah. Seguindo pra cá, ó. Ele apela-me. Deusa! Bom terminar o que eu comecei. Mas por favor me perdoe. Eu tenho algo que não é igual a bola de fogo. Eu tenho algo que não é igual a bola de fogo. Eu tenho algo que não é igual a bola de fogo. Eu tenho algo que não é igual a bola de fogo. Eu tenho algo que não é igual a bola de fogo. Eu tenho algo que não é igual a bola de fogo. Eu tenho algo que não é igual a bola de fogo. Eu tenho algo que não é igual a bola de fogo. Eu tenho algo que não é igual a bola de fogo. Eu tenho algo que não é igual a bola de fogo. Eu tenho algo que não é igual a bola de fogo. Eu tenho algo que não é igual a bola de fogo. Eu tenho algo que não é igual a bola de fogo. Eu tenho algo que não é igual a bola de fogo. Beleza, nesse momento o cara ele puxa uma coisinha na mãozinha ali e dá Me desculpe Deus, mas infelizmente eu tenho que me cuidar Metamorfose e o caralho é e ele é vou botar aqui Alô? Hum? O que aconteceu? Alô, caralho Beleza, Heimel? Tomou poção, filho da puta! Subarai? O que aconteceu, velho? Heimel, sua vez? Eu caí, caí não Sim, eu quero saber o que aconteceu, mano Isso aí que você viu aí, ele bebeu uma poção Bebeu e nada aconteceu? Nada aconteceu, parece que os ferimentos deles meio que melhoraram ali Ele tá novinho Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Beleza Vou mandar 9 metros aqui Deixa eu ver, será que essas cobras estão me vendo como eu estou nem olhando pra mim, né? Não Mas lembre-se que são cobras, que elas já estranharam seu amigo Que merda Beleza, Alan Eu vou atacar Falta a sabedoria desse bicho aqui Eu vou usar Thaw of the Dead Beleza Thaw of the Dead Sabedoria, né? É CD3 ainda? Infelizmente Passou ET mais um Tá bom Tomar alguma coisa? Vou andar E fica aí, né? Tá bom Príncipe Desgraçado Ele andou, né? O príncipe vai ter que andar atrás E nesse momento O príncipe Ele só tem 4 flechas Ele dá mais 2 flechadas aqui É, ele tinha 32 de início, Alan Ah, verdade Ele pegou Não foi ali Eu me lembro que ele tinha pego Ele pegou 32 Os bolts Aí tinha 20 só Ele ainda estava com uma peca de flecha Ele acertou 1, eu acho Cadê o D4 dele, Alan? Ele acertou 2 Quero ficar tosse, ó Né? É 28 mais 8 Tá porra Vente a surra Virou no olho Virou no olho Virou no olho Tá disparado Beleza Dois ataques de oportunidade Foi 9x9? Não, um ataque de oportunidade Só Volta aqui Eita porra Eles atacam a mais de 1,5m? Aqui, ó Não, eu passei do lado de 1 Passei do lado de 1 Pra que diabos esse camarada pedido? Não sei Não, na verdade Não, na verdade Ó, Alan, não é com desvantagem, não? Tá de costas? É na mão Ele só deu 1 de dano Não, mas ele não tá de costas? Não Regra de... Ataque de oportunidade ainda vale Ah, ataque de oportunidade ainda vai normal? Levou uma agarrada Oxê Ah, é um D4 a agarrada dele É uma largada Já levou 5 de dano Dá mais 6 pra ele desmontar aí, Alan 5 de dano Saco Tá comundida Você vê isso? Opa, é menos 5, tá certinho Eu fui agarrado, então tem vontade Não, 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 não Levou uma agarrada Só agarrada, assim Ah, também uma agarrada Agarrado Eu andei os 9 só pra saber? Não, né? Ah, dou, pode andar se quiser Não, eu só não sei se eu andei os 9 Ele não tem 7 nela não, porra 7,5 Tem mais 1,5m, porra Tem mais 1,5m 7,5m Você tá vendo que sua amiga tá perdida ali Andando no zig-zag Não, eu tô vendo isso daí, velho Mas você tá chamando a atenção deles Vai virar tudinho nele pra dar um babal nele pra prender Zorrei, vai, brilha Tá pensando que tá com isso, eu acho Não, pior que não Parei, tipo Não, e eu tô vendo que ele tá indo aqui, né? Zorrei? Tá bom, vindo ou zorrei? Eu tô aqui Eu vou... Move mais 9m pra frente aí 9m pra frente aqui, né? E vou atacar ele? Vou tentar se parar de novo, velho Pera, deixa eu ver se tá 45 Tá não, desvantagem, meu jeito Joga aí Quer que eu jogue? Joga aí Tu tem mais 5, tem mais 7, né? Ele tem 14 CA Nossa, eu vou jogar mais 1 dele Queira mais 1 aí, ué? Meu amigo Um com inspiração, né? Amiguinho Amiguinho Ele tem inspiração, ó Tu já gastaste, já, amiguinho Amiguinho, tu gastou, amiguinho? Amiguinho, eu me dei lá embaixo, amigo, pra tudo morrer Eu me dei pra ter, amiguinho Vou jogar mais 1 dele, gente Se você acertar, você vai se acertar Você mesmo Se acertou Ai, amiguinho, vai correr Escapa a flecha Ela ricocheteia Na armadura desse cara aqui E volta pra tu É um D3 mais um D4, né? E você deve sair lidando aí, ó Meu querido, adeiro Ele tá com 3 de vida Foi uma boa flechada O único problema é que foi escrito O cara, o principal é pra trás O que foi isso? O que foi isso? Zorrey, uma flecha Tem uma flecha no seu ombro, Zorrey Meu Deus, ó Eu faço mais vantagem, né? Tem vantagem no teste de morte Vai, alma Beleza, nessa hora Eu vou me mover 9 metros pra cá Ah, já sei Ele também é um espírito E com flecha mais um No Subarai Ah, bom É que eu vi pingando no lagartinho, véi Eita Meu D4 aqui Vamos ver se pega Ah, 12 13 pega 13 Não Não Não, não, pera Não tem o Skudarka não Não, então Quer dizer, deixa eu ver se ele tem o Skudarka não Não tem não Cara, eu achei que ele deu ideia ainda É, é isso que eu posso fazer, infelizmente Errou Passou a flecha Zumbi ali Hachiro Espara, hein Ele andou pra trás, ela Ah, 12 Beleza, não precisa nem mover Ela tá com vantagem, ele, tu tá te vendo? Se estiver vendo, ele Ah, tu tá brilhante Ah, eu vou te dizer Ah, eu vou te dizer Ah, eu sou o Guiador Ah, eu sou o Guiador Ah, ok Tirar a mana antes Com vantagem Tu é o que, é um maço? Eu sou um bruxo Um bruxo meio errado Porque eu era pra ser espadada Mas agora eu tô procurando Vini, posso te deixar feliz, Vini? Tu tem dois slots Tu já tá nível 2 Oi? Nível 2, tu já tem dois slots Não tem não Não? Nível 2 tem, pô Tem, pô Eu tenho certeza Eu tenho quase certeza Vou até olhar aqui de novo Gente, mas eu acho que é só um É que é nível 3 Eu joguei tanto com essa porra Que eu decorei já Caralho Caralho, já tô guardando Mana porra Tem dois slots, caralho Pode botar aí Meu irmão, o menino leu Caralho, vem Eu tô depressiva, velho Vou colocar mais uma aqui Ele não leu a ficha, mano É pra mim Pra mim não é nada Então, tudo bem Vai, vai, vai Brilha aí Brilha aí É, só não acertou Só não acertou Só vê um raio-guiador Droga, o que pô é essa? Todos os lados Escolas Não, você já usei suspiração Eu sei, velho Eu tô depressivo Faça um rap Beleza, eu vou fazer logo Essas duas cobrinhas aqui Que tem um x1 com esse largatão aqui As cobrinhas Nhaque, nhaque Não, faz um ataque de cada vez Porque se uma matar Ele vai no outro Toma, lixo Azar da porra Toma Ainda sobreviveu o largato Ele, aqui, best Tô segurando Beleza Essa cobrinha aqui Vai atacar esse aqui Ela chega assim Nhaque Acertei Eita porra Eita porra Aí essa aqui Vai atacar esse aqui Ai Maldito Ai Tô vivo E essas duas aqui Essa aqui vai atacar esse aí Porque tá engajada Essa aqui também vai fazer Porque ela Ela não é muito esperta E vai tentar pegar essa aqui E vai Essa aqui é o vantagem Vamos tocar logo ali embaixo Ali embaixo De baixo De baixo acertou Mais dois Já teria matado Tá ligado Então Essa aqui só disparou pra cá Na verdade Essa vai vir pra cá Essa vai pra cá E essa vai pra cá Pronto Tomar alguma coisa? Não Largados Esses dois aqui Que sobreviveram aqui Vão dar A cobra já virou pra cá No caso Deixa eu só virar Essa cobra pra cá Ai Eu virei errado Beleza Os dois lagartos Sem vantagem Dois ataques Uma só Acerta De Errou E As cerejas do bolo Esses lagartão aqui Tudinho Eles vão olhar Pra aquele bad E vão olhar Pra aquele bruxo E do nada Subarai Subarai fala Pegue o bruxo Isso é a porra De um Se tirar um Ele acha que é um deus Isso ali Isso é um Gamba Ignore Aí nesse momento Vini Vai tá rasque Vai tá rasque Você vê que todo mundo vira pra você Puxa os arcos Dá sete corpa aí em mim Sete tapas em mim Não Vê se não parece E boa sorte Ah não sabe o melhor Parte lá Quanto certo tem? Até cair velho Já descobri 14 14? 10 pra cima acerta Boa sorte Muito obrigado Nessas horas Com a perda Teve um que tirou um Vamos ver onde é que vai E o outro que tirou 20 Ah Fui um bocadinho Normal E nesse momento Você leva 1D8 Mais 2 1D8 Mais 2 Mais 2 D8 Mais 2 Eu queria falar uma coisa Se o Alan não tivesse tirado o meu Eu só queria compartilhar uma coisa com vocês Se o Alan não tivesse Se eu não fosse Se eu fosse a Reck's Blade ainda Eu teria saído do meu Mas fora isso Tu tem a cura Tu tá ligado que tu tem cura E tu não resetou né Que tu passou uma hora descansando Não É descanso longo É descanso longo Descanso longo Aquela desgraça Ah se fodeu E nesse momento Você zerou Mas não morreu Porque você morre Se tivesse tirado 34 né 33 33 De bom Subarai Começa a rir Toma seu lixo Droga Que flechada do caralho Filho da puta Príncipe de merda Era pra você Era pra você Tá morto Quer saber Estou pensando Coitado Do Só se fode Essas cobras Me tiram a paciência E nesse momento Subarai Vai usar Sua habilidade Especial Que em um raio De 18 metros Ele atira Uma habilidade Dele E Deixa eu ver Mas não é o reino Ah Eu pulei Subarai Se querer Se querer Subarai Não fiz turno Volta Xerri Fica aí rapidinho Já voltei Não fiz turno Eu só pulei Beleza Nesse momento Subarai Eu acho que ele não vai fazer Isso não Porque é um alvo só Agora que eu tô vendo Ele vai guardar Malditos Terei que gastar isso Mas eu prefiro Perder A minha vida Maldito elfo Do capeta E essas cobras Do capeta Droga Tudo muito longe Só me resta Fazer isso Ele olha pra Aqui Olha pra cá Olha pra lá Bota as mãos Pro teto Elsa Eu te invoco E boa sorte É 40% Se segue Meu filho Não Deus Morre demônio Ele tá se dando No colo de alguém Nesse momento Nesse momento Ele olha pra cá Pra não levar Ataque Ah Malditos E Remion Sua vez Vai pra aí 9 metros Cuidado que isso aí É uma cratera Se você entrar aí Você vai cair Bota mais um metro É Uma craterazinha Tá vendo Aí você vai sair Despincando aí Bota um metro E meio Aí É aqui Mais ou menos É o máximo Beleza Eu vou Fazer uma disparada Vai pra perto das cobras Pra ver se elas estranham você Não Eu decidi disparar pra cá Mas eu vou tirar uma besta Esse aqui Tá no meu raro Beleza Você puxa a besta com ação livre Você tava com qual arma na mão? Nenhuma Só o escudo Eu uso o chama sagrado Beleza Então tu não consegue Porque tu vai ter que tirar o teu escudo Porque tua besta é de mão É leve Então não pode Vai dropar o escudo no chão? Ou nada Nem a pau Tá bom Não Então Ah mano Vou disparar Cuidado Se chegar perto das cobras Eu vou fazer o teste Pra estranhar Beleza Príncipe Ele puto Ele mais nove metros pra cá Vira Maldito Migui E ele dá duas fachadas Não E guia ele não Pronto Acertou Ele pode matar Vamos ver Nossa Ah Meu querido Freya 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 tá como Freya É tua hora de brilhar Freya Ela pega Ele tá ignorando Tu que é um gambá Velho A gente Faz o que? A taga Só precisa ser esperto Bota pressão Ele não Se ele não consegue pensar Não Eu ando até aqui É galera Eu tô esquecendo De botar a regra Tá ligado? Mas quem andar Na diagonal É três metros Viu? Quem tiver fazendo diagonal É três metros Eu vou começar a cobrar Se transforma Se transforma Com ação Gomes Beleza Se transforma Deixa eu só ver Faca de gelo Desse filha da puta Eita bicha Foda Mas tu vai chegar Nessa distância toda E mandar uma faca de gelo Ela vai pegar E tu porra Não é não pô É um metro e meio É três metros Que pega de área Não pô É um metro e meio Eu acho Deixa eu ver você ver De três Mas tu faz o ataque primeiro Primeiro faz o seu ataque É verdade É com vantagem Porque ele não tá te olhando É com vantagem ainda Eu guardei minha mana Não dá pra esse momento Daí ó Deu sete peg Deu sete peg É o metro e meio e meio Só Eu falei Beleza E na hora que você acerta Joga o dano O D10 E eu vou fazer o teste de treza dele Quanto ACD? Treze Ele tem mais um Se ele passar Ele não leva nada Dois e meio Ou é metade Dois e meio Leva nada 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 Mas não levou não Ele levou Ele levou E nesse momento Eu vou tomar treze De dano aí E nesse momento Ele 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 Absorvimento Tô brincando Você vê que Ele morre E o corpo dele Despeca aqui Vocês viram pela primeira vez A Freya Fez alguma coisa Na vida dela Vocês entenderam Agora Ele tava ali Disfarçando Você viu Eu fiz Corri Tomei Ataque Me fudindo Queria te falar Mas tem seis caras Leandro pra você Agora Vai ficar aí Vai ficar aí Já andou Fez tudo Isso Infelizmente Ah bom É Osorrei Beleza Eu grito um tracônico Pros Os outros Saiam daqui Seu líder Já morreu E nesse momento E desatônitos Eles começam a largar as armas E eles começam a largar as armas E vai ficar aí ou vou andar? Vou andar nove metros Andar onde? Direção ao príncipe? Direção à Freya A Freya? Alma Sassão Beleza Eu Como que a minha Lança tá Óssea tá Eu sinto ela correr Mostra Temerosa Feliz Que eu sinto Joga intuição aí Que tá muito difícil Pra saber CD20 Boa sorte Ela tá feliz Ela tá feliz pra caralho Eu vejo que o perigo Acabou né Eu vejo que Acabou então Eu vou andando lá nove metros Pra frente E eu vejo que eles largaram a arma Tudo acabou? Eles largaram as armas Mas você sabe que as cobras Não vão largar ele não As cobras já tá pra dar uns botes neles lá Aí eu falo Se querem viver Fujam As cobras vão matar vocês Vão embora daqui Ajuda Eu falei dracônico isso E gritam Ajuda Corram Eu falei Tá No turno No turno deles caralho Eu dou disparada O que eu dá pra fazer Beleza Hashiro Tashizinho Ai Ai Um zero Save me Somebody save me Beleza Esse carinha aqui Dois ataques Zinho Ah Muito horrível Meu Deus do céu Não é pra acertar mais Eles acertam Ah Ah Aí as cobras aqui Elas começam a ruxar Ixi Maria E tá ruxando pra você Aqui Joga o carisma aí por favor Rebão Eita porra Ah tá bom Essas cobras não tem muito carisma não Se ela não gostar de você Que é ruim É só não sei onde é que tá Ela ou tá aqui Ah é só assim É só elas não tirarem Eu vou usar Exatamente o que eu deveria ter usado Na hiena E a cobra aqui Ela ataca esse bicho aqui Usa aí Quando não precisa Alan Krita Olha o lagartinho aqui Eles engaja Troca E os outros Tá ligado Eles Vem pra cá Eles olham pra cima aqui Eita porra Foi mal remédios ainda Eu Foi mal Toda vez eu Esqueço de Fazer o resto É É É É É É É É Escorre pra cá Graças a você Vá Eu vou disparar lá Os 8 metros Vou tentar salvar o amiguinho Que tá caído lá embaixo Amiguinho que tá caído lá embaixo Tá bom E o bruxo Beleza Príncipe Ele dispara com você aqui E corre pra lá Freia Seu cu aperta Parece que elas estão olhando pra você Mas estão ignorando Elas estão Quer dizer Joga intuição aí Joga intuição Eita porra Cd10 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 Beleza Você percebe que elas estão querendo você Elas estão olhando pra cima Querendo pegar aquelas bichas ali Que tão fugindo ali Eu olho pra lá Mas isso é bom de sair daí É Eu vou disparar em direção a Opa Randei demais Randei demais Comer um mate e meio volto Aí Deu 19 né Aí Você cobrou 3 3 Zorreio Zorreio Beleza Beleza 18 pra cá Beleza Pronto Vai Zorreio E aí Você dispara na direção do Aqui Do Emily Aqui Do Emily Aqui 2 metros aí pra mim Calma Beleza Beleza Eu não sei Eu não entendo Sobre esse ritual maligno Acho que devemos tirar o coração de lá Agora eu vou jogar uma intuição Alan É uma boa ideia eu tirar aquele coração de lá Posso jogar? Já vem Já vem Briga aí Vamos ver Vamos ver Vamos ver Com essa intuição você percebe que é uma ideia muito péssima Deve ser pura energia aquilo ali Vai ser desintegrado o corpo Somente uma alma pode passar aquela energia ali Aí vem na ideia a possui de forma gasosa né Calma aí Mas aí eu olho assim praquilo Não aquilo é uma ideia péssima encostando naquilo É energia A gente vai se desintegrar se pegar naquilo Mas então como que vamos parar isso? Uma fichada Eu só pensei Beleza Passou seu turno Vai andar? Movimentar? Eu andei pra cá Pensei uma vez Achida Seu testezinho por favor Só não tira um Então eu olhei o que eu escrevi aqui Tirei Tô certeza que eu tirei Iiii Quase era 20 Ai Quase que é ruim Sozinho Beleza As cobras Teve uma aqui Que tá bem pertinho Aqui ó Ela Ela vem pra cá e bota Prá Ah Faz isso não Desistir Sou vagabunda E não acho que morreu Que é 4 de meia Morreu Ah não Morreu não Eu só queria ser feliz Doze metros pra cá E mais Seis metros pra cá Doze Opa Peraí rapidinho Pogou tudo Ah 15 metros pra cá 3 metros pra cá Ah 15 metros pra cá 3 pra cá 4 Aqui E elas tão passando por você Ali O lagarto Nesse momento Eu vou jogar uma pequena chance De algum deles conhecer o ritual Infelizmente É 5% de chance Boa sorte Ai meu deus Felizmente Alan E moleque Quase que um sabia Viu Quase que um sabia bem E eles vão embora Quase sabia Certinho Pra ele ia fazer uma coisa Pra ele não iria voltar Esses vêm pra aqui Pra escuridão E some Rébio Ah pera Rapinho Tem isso aqui Tem isso aqui Tem isso aqui Eu não vou sair vivo Maldito Eu vou te matar Se eu não te matar É tudo nada Morre Aê Agora eu só preciso causar 4 de dano Eu só preciso tirar 1 Morreu Ah Aí agora ele olha pra trás E corre Ah Agora você Rébio Vai É Eu nunca escutei do ritual Posso fazer um teste de religião aqui Pra tentar entender o que é Esse ritual macabro Relixou um Pode Mas vai ser CD alta Porque é um antigo ritual Leia a descrição Leia a descrição De religião Que ela só serve pra isso É Ela serve pra Encontrar deus Esquerda da 4 Não Não Leia 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 por favor Vai no livro Leia É interessante Porque senão vai ser um pedisco Que eu não vou pegar nunca mais É Não Tem valor sim Ela na minha vida Não Leia Eu peço que você leia Se não ler E não usar Nessa vez Eu não vou usar mais não Porque só Tem essa descrição Como é que tá Que parte da tela Eu tô não lendo no Tons Mas eu passo aqui Já tô puto Já tem um tempinho Já com essa religião Tadinho do Vini Eu não vou morrer Tá tranquilo Mas não tem nada pra te curar Vini Foi mal Beleza Religião é inteligência Um teste da religião Mede o conhecimento Na minha divindade Rituais E orações Hierakia Religiosas Címbolos sagrados E prática de cultos Secretos Beleza Mas vai ser alto De todo jeito Como eu falei Vai Joga aí Você não tem sortudo não Tem Você tem sortudo? Tem Então beleza Joga aí Vai ficar com o seu valor? Eu vou usar sortudo Beleza Não conseguiu E você não consegue entender Que ritual É Mas parece um ritual De profanação Mas tudo indica Que eles estão profanando Aquele coração E talvez Transformando ele Em um Em algo maligno Beleza Tu andou pra ir Tu não pode ir não Porque tu fez teste Tu tem que andar 9 metros Só 4 metros e meio 7 metros e meio 10 metros e meio Não No caso não Aqui 4 metros e meio Com 3 7 metros e meio Aí depois Com mais 3 metros É 10 e meio Aí você volta um pouquinho Andou 12 agora Toda vez que você fizer Essa diagonal aqui É 3 metros Eu não vou nem Reclamar disso Porque Vai que é doença E eu Vou ficar perreado Ó Eu não vou aceitar Esse tipo de xingamento Não Isso é a regra do livro Viu velho Próxima vez Eu só lhe convido Pra você Ir pra casa do caralho Jogar em outro lugar Se você quiser Porque se você vai chorar Por alguma regra E eu não vou fazer xado Fica tudo cagado Tu acha que eu vou dedicar 10 horas por dia Tu vai me pagar pra mestrar Tu vai me pagar pra mestrar Caralho É eu que decreto Essa merda Caralho Você que sabe Tá pensando que eu tô aqui Perdendo meu tempo Caralho Tenho minha vida também Porra Tá bom Tá sério Tá sério Beleza O príncipe olha Ele não sabe a mínima Essa merda aí E ele vai simplesmente Tentar fazer o metajogo aqui Sem tirar vinte Ele sabe alguma coisa Quase E ele corre pra cá Droga Corre mais um pouquinho Que dá Não temos como parar isso Ainda bem que Os lagartos estão fugindo Freia Cadê Cadê tu? É onde É onde É onde É onde tu tá mesmo Ataca aqui Três pra cá E Três pra cá Boa Vai disparar ou Filho vai ficar aqui? É verdade Eu tô Vai ficar aí Você tá Perdendo tempo Vamos dar mais Três pra cá E Caralho Abaixo Três Pronto Três pra cá Cheguei aqui Chegando aí Sua intuição Mostra que ele tá Por um Três Coitado Pior como tem ação Coitado É ele E os deuses dele É eu e Anson Conversando aqui Começou a chutar Andar mais na direção Do M Do M 12 metros 18 metros Beleza Segurou nele Sete Beleza A alma Beleza Nessa hora Eu vejo Que aquilo lá Só pode ser encostado Com um Espírito Não com pessoas Que eu passei Daquela intuição Aí o próprio carinha Já falou pra mim Que era um espírito Eu olho pra ele Olho pra aquilo E eu não vejo Nenhum modo De parar aquilo A não ser esse Lembra que eu passei Na intuição E você falou Que os únicos Que poderiam encostar Naquilo São espíritos É Talvez E o cara Falou que era um espírito Aí eu vendo Tudo isso Eu Olho pra ele Ele não parece Uma pessoa ruim Ele lutou Tentou morrer pra gente Fez tudo isso Na minha visão Ele não parece Uma pessoa ruim Bem Você julga O que você quiser Posso jogar uma intuição Pra ver se eu consigo Pode Boa sorte Então Suas intuições Estão maravilhosas Tirar um aí de novo Vai ser legal Eu vou fazer diferente Antes de fazer isso Eu vou fazer outro teste Primeiro Depois eu faço isso Eu olho pra aquilo lá Eu fecho meus olhos Que eu já senti antes Um espírito E eu vou tentar novamente Tentar me conectar Com os espíritos Da caverna Ou o próprio coração Que falaram que era De um anjo Vai que tem Algum anjo Que eu consigo me conectar Então Já que esse lugar Tem vários espíritos Então eu vou fechar meus olhos E tentar me concentrar Pra me conectar com eles Tem que você ver 20 Não Não é uma coisa Nada não Pra andar Não, aí você já andou 16 Caralho Andou pra caralho aí Desculpa Calma aí Não Você tem que andar diagonal Senão Foda em tudo Aí é que é difícil Andar diagonal Tem que andar Que nem tá no Minecraft Que infelizmente A gente vai ter que adaptar Não, caralho Se tu andar diagonal Desse jeito aí Cada um Cada um Desse é 3 metros Caralho Então Andei 3 quadrados Veja 3 6 9 É, tá certo É, pô Veja O que é isso? Nascido Bora só Cara Rapaz Eu voltei Você levanta É que eu olho assim Eu olho assim Ué Eu bati um papo com o Anza, cara. Cara, esse loito tá todo estragado aí. Eu vou no banheiro, cheio a água do joelho e já volto, tá? Muta enquanto isso, pelo amor de Deus, velho. Não, enquanto ele não estiver falando e mexendo no bagulho, ele não faz barulho. Meu Deus. Ah, mas bati um papinho com o Anza. Você foi bater num além de vida, você viu sua mozinha. Venha, vamos ser felizes. Não, você ouvi, eu fico. Não. Você não viu. Você tá caindo, você tá caindo no chão aí. Você vê a cena. Ah, o que que tá acontecendo aqui, velho? O que que eu tô vendo, amor? Você tá vendo o apocalipse aí. Eu via ele por um fio, agora do nada eu vejo ele bem, é isso mesmo. Do nada é isso. Eu interpreto o que você tá vendo e esquece todo o que aconteceu. Você pode interpretar com a freca que tá do seu lado. É, ela tá do meu lado, eu tô olhando pra lá. O que que tá acontecendo enquanto eu tô me levantando? Eu matei o mago... Eu matei o mago e as cobras tá bolada. E basicamente é isso. Você? Tava correndo igual uma doida pra direita, me deixando sozinho? Meu querido, eu toco assim na carinha dele. Deusa da morte, filho. Vem comigo. É, Deus da guerra. Não vem comigo, não. Um precisa do outro, né? Eu olho pra aquele coração. Vocês já sabem como para aquilo. Ah, faça a mínima ideia. Beleza, que cê sou. Vai gastar ação pra falar? Vou gastar isso, eu vou perguntar pra eles. Vocês já sabem como para isso? Beleza, eles vão responder com sim ou não. Bem breve, se que eles quiserem. Nada de frases complexas, de dialogação não. Sim ou não, gente? Ah, eu tenho que esperar o celular. O príncipe fala, não! Não. Tá com uma flecha na clube. Eu olho pra lá. Eu sei que era um coração de um anjo, fala. Ou essa informação só foi passada para os outros. Foi passada para todo mundo, vocês ouviram, velho. Tá, aí eu falo. Ah, tá com ela no coração de um anjo. Você vai ver o que vai acontecer com você. E pode pular no turno. Na real, eu posso jogar uma religião aqui? Deixa eu ver se tem religião. Eu acho que cê já gostou a sua ação pra falar, não? Ah, é verdade. True, pode pular, tá bom. Pode pular que eu vou catar um bobo. Já venho. Só pra avisar que eu voltei, viu? O Vini voltou e perguntou se... Ah, não. Então o Vini foi pra onde? Ele falou que... Eu acho que ele passou a ação dele, porque ele não tem mais nada o que fazer. Ele fez a ação... Beleza, as cobras disparam pra cá. Eu voltei e eu escutei pra ele, porque é catar um bolo. É. Ô, caralho. Ah, o Vini perguntou se você sabe como parar aquilo. Só a resposta simples, o Aron disse. Beleza, as cobras estão disparando pra cima e indo embora em direção aos lagartos que fugiram. Aqueles lagartos ali, agora que é verde, eles simplesmente entram na escuridão ali. E somem também. Vocês percebem que tem um caminho ali, tá ligado? Ramio. Vou fazer mais um teste de religião, já que o cara levantou. É... Joga aí. É... Alan, você vai movimentar meu personagem nove metros em direção à cratera, porque pra eu movimentar aqui tá o diabo. Beleza. Ó, ó, ó. Ou então você podia fazer o seguinte. É. É, faz isso aí, bota. Mas sim. Droga. Surtudo nessa merda. Gastar é tudinho. Eu devia deixar pro C, né, Thereto. Mas eu vou deixar aqui, a hora que se dá uma olhada merda. Mas não, já gastei. Próximo, eu gastei um sonho. Eu não quero mais ficar correndo atrás de jogador pra perder surtudo não, velho. Só quero paz, velho. Porque eu quero me focar na narrativa. Vamos lá. Príncipe, ele olha. Olha pra você. O que que você tá falando aí, ô... Alma? É, tá mutado se estiver falando. Deixa eu rir. Aí eu falei. Não podemos chegar perto daquilo. Se chegar, seremos desintegrados por causa da energia. Mas... Nem mesmo um espírito como eu pode chegar lá? E se eu destruir o coração antes que... Alguém termine o ritual? Eu não sei se é uma boa destruir o coração. Eu olho. Espere. Este anjo já morreu. O coração dele vai ficar perdido aqui na terra? Deixe-me... Quem nos ajudou aqui no final das contas? Tá bom. Eu queria poder falar. Acabou. Passão livre. Passão livre. Acabou. Acabou. Galo, não. Aí, nesse momento, ele vai usar o teste de tragência dele. Boa sorte. Voltei. Aí, ele... Eu acho melhor destruir. Ele pega a flechinha dele. E, nesse momento, ele mira. Nós não vamos arriscar! Oi? Ele jogou intuição? Não. Teste de inteligência. Teste de inteligência. Só pra ele... Ele tá atacando. Parafusar. Eu não posso mais... Ele errou uma flechada. E, nesse momento, ele ataca com a outra. Era um destino, velho. Cara, é um babaca do caralho, né, cara? Não é, velho? O malandro. Ele jogou... Eu não posso desviar o ataque pra mim, né? Caralho. Ele não gastou. Só pra gente jogar inteligência, não? Jogou, não. É só... Ele não gasta. Isso aí. É só raciocínio. Isso aí é raciocínio. Pra eu não fazer metajogo. O que é que eu faço é metajogo? Eu faço metajogo regredido. Quer? Na hora que tiver uma bomba... Beleza! Bobre aqui, que vai que a bomba falha. Bum! Eu falei pro Alckminho que tinha que fazer faz mó tempo, velho. E ele acerta o coração. E, nesse momento, o coração... Só existe uma maneira desse coração não morrer. E existe pouca probabilidade. E, nesse momento, quando o coração acerta, e o que parece ser que ele começa a brilhar mais intensamente, cada vez mais forte... Vai explodir essa porra ainda, né? E vocês começam a ser totalmente engolfados. E vocês veem que aumenta... Aí eu falo só isso. Aumenta pra caralho! E, de repente... E, de repente... Rezão! Alguém quer jogar a inspiração nesse dado aí? Tem inspiração pra jogar nisso aí? Quem tem é o Sherry, né? Que ele não gastou, né? Eu acho. Como é? É 50% pra baixo ou pra cima? É pra baixo. É pra cima do concluir o ritual e ele vai explodir isso aí. Não, pra mim era o contrário. Eu acho que o Sherry tem também. Eu já usei a linha. Não, o Sherry tem. Ele vai dar ou não vai? É o que aí, hein? O ritual foi concluído? Foi? Não, não vai ser concluído e o lugar vai explodir isso aí. A inspiração é pra tentar concluir e não explodir o... Não, tentar não concluir. Existe alguém em off. Existe alguém que quer concluir. E se ela não conseguir, todo mundo se foda. E você tá entendendo? É pra concluir. Ah, joga aí, joga aí, Ana. Joga aí. Boa sorte. Boa sorte. Eu usei com ela. Boa sorte. Eu quero não pegar o que é, velho. Nossa, alguém tem mais uma inspiração? Deixa eu ver. É exatamente isso. É bom, Zo. Usei. O Al... Você vai, o Zo? Usei. Zo Rei, o Zo? E Vig também. Vig. Vai, Ana, vai, Ana. Todo mundo usou, né? Deixa eu ver quem vai merecer uma inspiração, então, pra eu ajudar. Vamos ver se tem alguém aqui. Ó, a Freia. Freia, submovido na natureza. Poder, mas falta deve governar. Não, não. Venha, não. Venha, nem Freia. Alma. Eu, dessa vez, não interpretei todos os traços, não. É. Me mentou de fraco, não. Não, tá muito fraco. Deixa eu ver se o Zo Rei... O Zo Rei... Se o Zo Rei tivesse tentado dar um beijo no príncipe, eu acreditava nele agora, mas... Infelizmente, não tentou. O Emiel. Deixa eu ver o Emiel. Sou inflexível, meu pensamento. Livro minha vida ao que eu quero ver, meu pai morrer. Ele nem lembra mais o Nox, velho. Deixa eu me for enquanto pra lá. Hashiro. Acho que não. O Seu tá valendo. Estou convencido, se o Inglaterra do Destino segue as deficiências e riscos de fracasso. Pelo menos isso aqui você tá fazendo. Eu só tô olhando vínculo e defeito. Vamos ver. Vínculo. Eu gostaria que Minas Marais da Infância estivesse comigo pra com o Seu Inglaterra do Destino. Porra, tá certo. Porque ela tá carregando na terra agora. Não. Tem o ideal também. Olha o ideal também. Que eu era de... Eu pedi que os caras... Você tem. Você tem. Você mereceu. Vai. O vídeo, parabéns. A questão é que eu sei pra quem é essa desgraça, Alan. Vai ou não vai? Eu dou. Vocês vão pro Ferrininho. Vai, Alan. Joga sua desgraça nessa porra aí. Ferrininho doce. Segue sua história. Vamos ver. Aí. Agora foi. Segue sua história, Alan. Vai. Seja feliz. Nesse momento. Você vê isso aqui, ó. Isso aqui só. Apagou. E quando apaga, o coração... É 2x. Hã? O bagulho foi igual um x aqui, velho. E de repente... É um xzinho da... É um negócio. O coração... Ele pulsando. E ele começa a pulsar. E parece... Em um acordo diferente. Ah, não sei falar que eu não acertei. Porque eu não quero que aquilo aconteça, não. E de repente... O coração... Começa a voar. Ah, deixa eu só tocar essa música aqui. Não, nem estou escutando a música. Esse paladino aí. GG, viu? Ah, caralho. É verdade, velho. Esse paladino aí. Vou ter errado. GG, paladino, viu? Desde o começo eu não gostei dele, velho. Sente o pente que eu não gostava dele. E de repente... O coração voando em direção... Vocês percebem que toda aquela névoa... Ela também some. Sendo tragada pelo coração e... Arte, é você? Pô, a gente concluiu o ritual, velho. Que merda, mano. Era, pô. Era pra concluir. Começa vivo, voando pra cá. Bem devagarzinho. Só que eu sou legal. De repente, uma mulher aparecendo ali. E segurando nas mãozinhas ele. Pelo menos é gatinha, né, velho. É, vai lá pegar ela, vai. E vocês veem essa mulher. E ela chega pra vocês assim. Como se estivesse fazendo um xiu com a boquinha. Ela colocou o coração na mão dela. E ela some. Ela tá com o coração na mão e tem gente que tá com outra coisa na mão, né? E vocês não sabem o que aconteceu. É, a casa caiu. E ela teleportou ali. Ah, mas eu só queria falar que eu sou muito legal. E nesse momento, vocês estão aí. E pode andar na diagonal todo mundo, direitinho, pra chegar perto. Ele sem acreditar, ele olha. E você vê que o princípio, ele tá atônito quando viu aquela imagem. A gente sabe o que aconteceu. Não, a gente não sabe, né? Cês viram a mulher, pô, levando um linho com o coração. Sim, mas... Mas cê não sabe quem é, mulher. Ah, ele ficou atônito quando viu a mulher, Alain? É, ele tá... Ele tá atônito. Eu pergunto pra ele. É a sua mulher? Não. É a brava. Não é a minha mulher. Você é a minha? Vocês... Ilha é pra vocês. Não devem conhecê-lo. Ela deveria estar morta. Agora, isso tudo faz sentido. Por que você atacou a operação de um anjo? Ah, desculpe. Parecia ser a melhor ideia. Não pensei direito. Talvez destruindo a fonte... Pararia a engrenagem. Talvez você cometeu o seu marco em relógio. Para tirar a operação de relógio. Em todo caso... Eu que te julgo. Eu entendo. Agora faz sentido como o Subarai sabia um ritual tão poderoso quanto esse. É um ritual muito profano. Que poucos sabem. Só existia um livro que tinha essas escrituras. E ele sumiu há muito tempo da biblioteca da minha família. E eu nunca me atrevi a lê-lo. Porque meu pai, ele é um homem muito religioso. E me proibia. Bem... Vocês precisam ir atrás dessa mulher. Eu só sento ali no chão que eu tô fodido. O FAMÃO... O FAMÃO DA CALMA. E eu curo 2D meia de todo mundo aí. Por aí. Puxa pra... Eu falo pra ele. De que família eu vou cair? Aí eu venho aqui... É 2D meia, mas essa belideria, não? É, porque eu toquei essa mulher há 3 anos, mas eu acho que tava montado. É, eu perguntei também, o cara não falou? Ele vai explicar. O outro fez Bálsamo da Paz. Eu esperei jogar a cura. Aí eu interpreto. 11 de vida de novo, valeu. E nesse momento vocês veem que... Ele não cura. E ele fica translúcido. Você é... Obrigado, meus amics. Ele é um espírito. Mas antes de partir... Tenho algo a dizer. A mulher que vocês... Que roubaram... Aquele item. O nome dela é... Onde foi que eu anotei essa porra? Ah, daqui... Eu não anotei, né? Não. Então... Então ele não sabe. Sei. É porque eu tô tentando lembrar como é que era direitinho escrito. Amigos, não esqueçamos que deixamos um item perigoso para trás. Eita, hein? Eita. Ah, você não estava. A mão de Vecna. Vecna? Quem é Vecna? É isso que eu tô falando. Não, mas eu não sei. E por que você tem que ir embora de alguma pessoa? Mas ela ficou onde que estava antes. Tem algum problema lá? É. Ela sempre esteve aqui e ninguém encontrou. É melhor que continue enterrado. Os guardiões que protegiam ela não estão mais lá, né? É. Isso você tem razão. Os guardiões... Xisa Windrose. É uma bruxa necromante que há muito tempo anda por essas terras. Vocês precisam encontrá-la. E o nome da sua família, qual é? Você não me disse nada ainda. Eu sou... Fausto Brandon V. Eu vim do clã Brandon. Beleza. Eu conheço esse clã aí, mestre. Joga em story. Joga em story. CD 15. Ah, lá. Eu sei que ele é um espírito que você falou pra mim. Eu não sei pra onde você for. Mas se você encontrar... Ele não era... Cuidado. Peraí, como é que é? Eu olhei pra ele e falei... Eu não sei pra onde você vai, nossa. Se você ver ele não era... Fala que eu vou atrás dela. Ih. Fala que eu vou atrás dela. Inferno e Céus. Mas eu vou atrás dela. Aí ele olha pra você. Voa em tua direção. Não se preocupe. Se eu encontrar ele na área, eu protegerei ela. Mas se eu creio que eu não vou pra o mesmo canto que ela vai... Eu soube da história de 10 anos atrás. Ela deve ter ido para o inferno dos esquecidos. E você acha que você vai pra onde? E eu vou para o inferno que foi declarado. Ou que sempre deveria existir. E ele começa a voar aqui. E vai saindo. Foi ótimo conhecer vocês. E cuidem daquela mão. Tomem cuidado. O garoto está certo. Não deixe que ela caia em mãos erradas. E ele dá um sorrisinho. Me mandem a imagem dele completa. Só pra eu salvar aqui. Foi um prazer conhecer vocês. Desculpe essa jornada. Determinado desse jeito. Me perdoem. Sejam felizes. Deuses. Você deu o seu melhor. E ele fala isso. A gente nunca vai esquecer de você. Sumindo. Relaxa. Eu devia ter sido muito pior. Ai, se você falar isso pra mim... Eu olho pra cara dele... Já vulcariza pra mim. Qual a desvantagem? Eu tomei o Príncipe ali ainda. Mas eu joguei. Eu fico puto. Poderia ser pior, né? Entendi. E eu começo a ir. É, vamos voltar lá. Depois disso tudo... Rapidinho, rapidinho. A última imagem é do Príncipe, certo? Ou do cara que tá... É, do Príncipe. Vocês viram uma armadurazinha aparecendo aqui. Vejo que vão precisar de mim pra ajudarem vocês a encontrar onde é que tá a X-A, né? É legal. Aí, não? Vou ajudar não. Quer ajuda não? E você... E ele sai se arrastando aqui. Troca. Ah, eu vou adiar o mundo de vocês aí. Com essa mesma história. Ele não desiste. É, isso tem que admitir. Mas, eu paro. Essa aqui é melhor. Essa aqui é melhor pra ele. O meu RPG caiu duas ou três vezes naquela hora. Me tira uma dúvida. É que não deu pra anotar porque o meu RPG caiu. Qual que era o nome que ele falou que ia transformar a garota lá? Ah! Eu não anotei porque caiu o RPG umas duas ou três vezes, né? Era alguma coisa... Era alguma coisa sobre alfos altos que tinham... Que conheciam isso por causa das magias, ou energia, algum gênero. Joga um teste de tradição aí, vamos ver se você lembra da história. Linha direitinho. Não, eu não quero saber história. Eu quero saber o nome que era a raça. Então. Caraca. Rapaz. Lembrou. O que que eu sei? Você lembrou que você não lembra nem o que você comeu hoje de manhã. Eu só viro a cara e como continuo adoro. Eu tô furo. Mas você sabe. Você lembra que tem armadura, mas não lembro o que que era. Quer dizer, armadura não. O que ele conversou. Alguma coisa, mas você não lembra o que que era. Beleza. Eu olho pra armadura e pergunto. Mentiga. Você quer a alma, mas... Por que motivo? O que você quer? Você falou que queria a liberdade antes. O que você vai fazer com essa liberdade? O que eu quiser. Coisas malignas? Coisas malignas? Se eu quiser. Então é um lamento. Eu vou andando. Tá bom. Na consciência de vocês. Aí eu olho pros outros. Sim, o que eles decidirem, eles decidiram. Eu não posso. Joga um teste de carisma aí, por favor, Hashir. Eu? Cala aí. Ele já tirou 4-1 hoje, o Hashir. Tadinho. Eu só queria falar uma coisa. A inspiração foi só pelo roleplay da história, mas eu tô depressivo, velho. Hashir. Alguém me deu inspiração? Você, puto pra caralho. Quem? Você, puto pra caralho. Essa outra é de gay. De repente, vocês só sentem algo. E não parece ser bom. Esse lugar começa a brilhar. A luz sumiu? Eu vejo isso? A luz sumiu? Não. Não? É que eu tô de costas, né, cara? Tô olhando pra cá, ó. Ah, desculpe. Estou indo pra cá. E aí, agora? Tá, a luz abaixou pra cá. A luz subiu pra vocês aí, ó? Subiu. Deve ter subido, mas é que pra mim eu tenho 36 metros. Não, pra mim não. RPG, você vai RPG. Tá, pra mim que é isso. Vou olhar pra trás. Agora, agora tem luz pra caralho. Agora tão vendo nada. Agora tô vendo nada. Só pra onde que eu tô olhando mesmo. Sumiu a luz, sumiu a luz, sumiu a luz, sumiu a luz. É, só pra onde eu tô olhando. Não sei se é isso que você queria. É a minha visão. É, pô. Ele tá falando que sumiu a luz, tipo, que tá pelo local. É, o Alan botou uma armadurazinha aqui, ó. Tu viu agora que botou o local. É, agora que eu vi que tava com o local. E de repente... Cadê a luz que tava aqui? Beleza. Vocês viram a luz, né? E agora? Isso apaga aqui, deixa eu ver. Sumiu ou não subiu? Sumiu. Deixa eu olhar pra trás pra ver ela. Porque pra cá eu acho que ainda tá tendo luz. Sumiu. E vocês veem... Aqui tá tendo luz aqui ainda. As luzes sumindo. É, só é a minha visão. Uma a uma. Deixa o mapa atualizar pra mim. Deixa o mapa atualizar. Deixa o mapa atualizar. O problema é a minha visão normal. Vai ter me gostar de ir, né? Vamos logo até ela. Essa é aquela mão e depois... Tem outro lugar que eu quero ir. E de repente... Vocês percebem que... Vocês começam... O lugar todo a tremer. E treme muito. Vamos sair daqui logo. E de repente treme tanto que vocês sentem... E preguergulhos caindo na cabeça de vocês. Eu morri. Eu tirei de um. E todos vocês jogam teste de carinho. Só pra ver uma coisa. O meu já foi o mesmo ala. Humilde. Só tem o meu aqui. Eu jogo outro ala. Só falta o xerri, né? Vamos jogar outro. O outro que eu devo jogar outro. Xerri, joga seu carisma aí. O meu é aquele um lábio. Quero um vinte, quero um vinte. Quero um vinte. Beleza. Nesse momento... Todos vocês são esmagados por pedras. Sentem muita dor. Muita dor. E começam a ser esmagados por pedras. Até que de repente... Vocês apaguem. Pela dor. Muito forte. Vamos acordar vendo um ar de novo. Não, eu vou acordar no inferno. Não sei, não sei se... Não adianta, amiguinho. O primeiro que acorda é o Hashiro. Hashiro. Tá, onde que eu tô? A vontade de ser o primeiro que deita. Não, não, não vai cedo, porra. A vontade de ser o primeiro que vai se foder, né? Quando você acorda, Hashiro, você percebe que tá nos braços de uma mulher. Hum, que inveja. Eu olho, eu rezo, eu torço muito pra ser que eu... Não é que eu quero. E ela tá sorrindo pra você. Eu levanta, basicamente. Você a levanta. Você vê, tá ligado? Seus amigos, todos desmaiados ao redor. E você vê a montanha atrás dela, de dia, desmoronando, de pouquinho em pouquinho. Você que fez aquilo? E ela balança com a cabeça dizendo que não. Você não fala? Ela fala balançando a cabeça dizendo que sim. Por que você fez isso? Ela aponta pro pescoço. Deixa eu dar a imagem completa agora. E ela fala em libras. Não tem libras. Você... Eu não consigo, gente. Mas... Obrigado pelo ajudo. Ela se levanta. Eu não sei porque você fez aquilo. Nossa. E você vê, tá ligado, que... Tá estranho, tu. Eu tô estranho? Uhum. Eu me olho. Você vê que... Na sua mão, tem uma mão cadavérica, velho. Eu olho pra aquela mão e começo a balançar meu corpo pra ver se ela sai. Ela está grudada. Não. Sua mão foi arrancada e ela tá no lugar. Você viu a mão cadavérica. Eu olho pra pessoa. Na sua mão. Eu acho que na mão... Direita. É, direita. Acho que é direita. Eu olho pra ela. O que que é isso? Foi você comente? Ela balança a cabeça dizendo que não. Aí você vê que ela pega o frasco. E nesse momento, ela lhe entrega. Frasco? Esse frasco que ela tá na mão aí. O coração? O coração? É. Que parece mais um frasco agora que você tá vendo devagarzinho, assim, perto. Mas... O que é isso? Eu não sei o que é isso. Ela dá um sorriso quente pra você. Eu... Calma. Eu procuro na minha bolsa. Deixa eu ver se eu tenho algum papel pra ela escrever. Deixa eu ver, deixa eu ver. Eu tenho grimório. Eu não tenho grimório. Eu sou um bruxo, porra. E quando você dá as costas pra pegar a sua bolsa e pegar papel, você percebe que ela sumiu. Eu acho que eu sei quem é essa mulher. Filha da p***, eu gosto de ver com o peito. Faz metajoso, amiguinho. Não, não tô fazendo metajoso. Eu falei que eu acho. E nesse momento, todos vocês começam a acordar ali. Tá, Alan. Enquanto eu tava mexendo na bolsa pra procurar um papel, Eu peguei o potinho que tava com o bichinho dentro. Ele tá vivo? E vocês se entram e olham. E você vê o bichinho. Tá vivo. Mas ele tá gritando, porque ele odeia só. Eu boto de novo ele na bolsa. Fecho. Tá vivo. Boto mais um pouquinho de comidinha. E é... Bebido. É. Vocês acordaram. Suí, mamãe. E eu mostro pra eles minhas mãos o prasco. Eu olho ao redor. Você vê o que... Você vê. Todo mundo tá vendo a mãozinha morta ali. Eu cato o prasco que tá na mão direita. Que era a mão da Vecna. E eu mostro pra eles. O prasco e a mão. Eu olho pra mão. Eu não sei se eu fico mais surpreso dele estar com o coração Ou com a mão de Vecna na mão dele. É... Aquela... Mentalmente tu escuta a Rashi na sua mente. Eu vou guiar você, garoto. Vamos ter um futuro glorioso juntos. E você, a mão falando. É uma minha técnica. Sou. Vou ver o samba, já. Me dê um segundo pra você. Leve tempo. Mas não desperdice. O frasco da vida. Em um qualquer. Frasco da vida? E eu falo assim em voz alta. Você vê que ele tá me esquizofrênico. Eu olho pra ele. Tá bem, cara. Mas eu olho que todo mundo tá vivo. Todo mundo ferido, sujo de areia. Areia na boca. Todo mundo vivo, né? Não, eu tenho um prazer. Eu pergunto por aí. Tu vai fazer o que? Cara... Que isso, velho? Eu tô calmo aí. Eu tô calmo aí. Eu poderia ter pior. Você sabe, né? Você sabe o que foi a palavra, né? E nesse momento... Ela pediu de propósito, porque você falou o poder ia ser pior. Tá ligado, né? Será? Será? E nesse momento... Alan, nesse momento eu olho pra aquela montanha e penso na Elinara, quando ele falou frasco da vida. E nesse momento, a sessão fica por aqui. Que eu tenho que resolver minha vida aqui. Tem que ligar até a minha avó, porque ela ligou 40 mil vezes aqui. Daqui a pouco ela... Eu vou matar você! Eu anoto aqui a mão de neveco, né? Eu gostaria muito de saber, Alan. Amanhã vai ter sessão? O que eu queria saber? Vocês querem jogar amanhã? Joga! Eu tô pela galera. Eu também posso. Não posso. Então marca pra amanhã tarde. O mestre. Uma... A mesma hora? Outra coisa. No mesmo canal? Duas horas, eu diria. Pode ser? Pode ser duas horas. Outra coisa. Eu acho que é melhor dar a gente ter agora, não. Não, não é mais esquece. Iiiiih... Será que vocês upam? Acho que não upam, não. Acho que não, porque teve muita cobra. Eu teria que ganhar. A cobra tem que trabalhar. Eu não ganho XP, essa é por causa do Subarai, não. Nossa, a gente não podia. Eu lutei o Subarai. O porra. Lutei, olá, tu jogou ele debaixo da cratera, caralho. Eu não joguei, não, demônio. Jogou, eu não tenho tempo que eu tô que se ligar. Ah, eu vi. Tô bem, não. Beleza. Eu vou ser bondoso. Eu vou ser bondoso. Pra que ninguém fique pra trás. Que eu tô ligado que não vai upar. Todo mundo pega nível 13. Ih, tudo bem. Tudo bem. Aí eu boto, aí eu boto o fenômeno. Ó, eu quero dar... Vocês saíram dessa sabendo, descobrindo novos caminhos, mas infelizmente você tá com a mão de Vectra presa em você e o Henry já tá de olho em você. Que a turma... É, eu quero deixar uma coisa declarada aqui, viu? É... A minha campanha lá que eu tô mestrando agora é de nível baixo, que tá evoluindo. No momento que chegar a 20º nível, aqueles que sobreviverem até eu chegar a 20º nível vão participar de uma campanha especial, viu? Aí, ó. Prazer com os meus personagens. Mas aí eu quero ver se vocês vão morrer ou não, até lá. De boa. Valeu a todos e finalizaria aí a gravação. Ah lá, eu marco...